Olá, meus consagrados, aqui é o Eton Empire e estamos começando mais uma narração sensacional. Eu queria agradecer aos apoiadores que apoiam esse trabalho aqui. Graças a esse apoio eu consegui comprar uma mesa de som. Esse audiobook está um pouco instável porque eu estava aprendendo a usar a mesa de som e tudo mais, mas lá para o final eu comecei a estabilizar. Essa é a parte 1, vai ter uma parte 2 porque não coube o tamanho aqui. E se você gosta do meu trabalho e tiver condições, por favor apoie, porque é o apoio de quem ouve, quem vai lá no meu PicPay, no meu Apoia-se, faz alguma contribuição que possibilita eu estar continuando a trabalhar aqui nesse momento de instabilidade e tudo mais. Inclusive, para os apoiadores no Apoia-se, tem umas metas, umas recompensas lá. Coisa simples, coisa simbólica, mas é algo que eu posso oferecer no momento, tem umas recompensas lá. Ah, e se você já apoiou o meu trabalho com pelo menos 30 realitos, você tem direito a uma tag vitalícia, que pode ser resgatável até o final desse ano, lá no meu servidor do Discord, que é a tag apoiador, que vai te dar acesso aos relatórios do que eu estou fazendo, você vai poder dar umas sugestões de artigos, vai poder conversar com outros apoiadores, eu vou avisando tudo o que eu estou fazendo por lá. Então é isso, muito obrigado por quem apoia, muito obrigado por quem assiste, muito obrigado por quem compartilha. Tamo junto e tenha uma ótima leitura. Capítulo 1. Serviços de defesa no livre-mercado Os economistas se referiam inúmeras vezes ao livre-mercado como um arranjo social de trocas voluntárias de bens e serviços. Contudo, apesar desse tratamento pomposo, tal análise desconsidera as implicações mais profundas da livre-troca. Deste modo, o fato da livre-troca significar troca de títulos de propriedade tem sido negligenciado e, portanto, o economista é obrigado a averiguar as condições e a natureza do título de propriedade que poderia ser obtido em uma sociedade livre. Ser sociedade livre significar um mundo em que ninguém agride a pessoa ou a propriedade de outrem, então isso sugere uma sociedade na qual cada indivíduo tem absoluto direito de propriedade sobre si e sobre os recursos naturais, antes sem dono, que descobrir e transformar pelo trabalho e então dá-los ou trocá-los com outros indivíduos. Um sólido direito de propriedade sobre a própria pessoa e os recursos naturais que descobrir, transformar, der ou trocar leva à estrutura de propriedade encontrada no capitalismo de livre-mercado. Assim, um economista não pode analisar por completo a estrutura de troca do livre-mercado sem estabelecer a teoria dos direitos de propriedade, da justiça que há na propriedade, que teria de prevalecer numa sociedade de livre-mercado. Na análise do livre-mercado em Main Economy and State, partimos do pressuposto de que não há invasão da propriedade, seja porque todos evitam voluntariamente tal agressão, seja porque qualquer método de defesa compulsório que exista no livre-mercado é suficiente para impedir tal agressão. Contudo, os economistas têm admitido, quase invariavelmente e paradoxalmente, que o mercado só pode ser mantido livre via ações invasivas e não voluntárias, em suma, por instituições governamentais fora do âmbito do mercado. A oferta de serviços de defesa pelo livre-mercado significaria manter o axioma da sociedade livre, ou seja, que não haja uso de força física, exceto ao se defender daqueles que usam de força para invadir uma propriedade ou atacar algum indivíduo. Isto sugeriria a completa ausência de um aparato estatal ou de um governo, visto que o Estado, ao contrário de outros indivíduos e instituições da sociedade, obtém sua receita não por trocas livremente firmadas, mas por meio de um sistema de coerção unilateral chamado de tributação. O sistema de defesa em uma sociedade livre, incluindo o sistema de defesa para o indivíduo e a propriedade, tais como proteção policial e veredictos judiciais, deveria ser, portanto, fornecida por pessoas ou empresas que a. obtiveram suas receitas de maneira voluntária, não coercitivamente, e b. que não se apropriam, como o Estado faz do monopólio compulsório de proteção policial e judiciária. Apenas tal provisão libertária de serviço de defesa seria consoante com o livre mercado em uma sociedade livre. Portanto, as empresas de defesa deveriam ser tão livremente competitivas e não coercitivas contra os não invasores quanto todos os outros fornecedores de bens e serviços do livre mercado. Serviços de defesa, assim como todos os outros serviços, seriam comercializáveis e adquiridos apenas no mercado. Estes economistas e outros que defendem a filosofia do lazes fair acreditam que a liberdade do mercado deve ser conservada e que os direitos de propriedade não podem ser infringidos. Entretanto, acreditam piamente que o serviço de defesa não pode ser fornecido pelo mercado e que defesas contra a invasão de propriedade devem ser, portanto, adquiridas fora do livre mercado, por meio da força coercitiva do governo. Com esse argumento, caem em uma contradição insolúvel, visto que aprovam e advogam a maciça invasão de propriedade pelo mesmo órgão, Estado, que deveria proteger as pessoas da invasão. Visto que um Estado lazes fair teria de necessariamente apoderar-se das receitas, fazendo uso de uma invasão de propriedade chamada de taxação e arrogar a si o monopólio compulsório de serviços de defesa sobre uma área territorial arbitrariamente designada. Os teóricos do lazes fair, que neste particular são seguidos por quase todos os demais escritores, tentam se redimir dessa contradição evidente, afirmando que um serviço de defesa totalmente baseado no livre mercado não poderia existir, e, portanto, aqueles que têm em alta estima uma vigorosa defesa da violência deveriam recorrer ao Estado, apesar de seu desastroso registro histórico como o maior de todos os instrumentos de violência invasiva, o mal necessário para a proteção do indivíduo e da propriedade. Os adeptos do lazes fair objetam de várias maneiras a ideia da defesa ser adquirida no livre mercado. Uma dessas objeções considera que, já que um livre mercado de trocas pressupõe um sistema de direitos de propriedade, portanto, o Estado é necessário para definir e alocar a estrutura de tais direitos. Todavia, vimos que os princípios de uma sociedade livre realmente encerram uma teoria muito bem definida de direitos de propriedade, a saber, o direito à propriedade do indivíduo sobre si e sobre os recursos naturais descobertos e transformados pelo seu trabalho. Portanto, não é preciso de Estado ou órgão público contraditório ao mercado para definir ou alocar direitos de propriedade. Isso pode e será feito pelo uso da razão e pelos próprios processos de mercado. Qualquer outra alocação ou definição seria completamente arbitrária e contrária aos princípios da sociedade livre. Uma doutrina semelhante afirma que a defesa deve ser oferecida pelo Estado por razão do incomparável status da defesa como pré-condição necessária para a atividade de mercado, sem a qual a economia de mercado não poderia existir. No entanto, esse argumento é uma falácia lógica. Foi essa a falácia dos economistas clássicos ao considerarem bens e serviços em termos de grandes categorias. Ao contrário, os economistas modernos demonstraram que os serviços devem ser considerados em termos de unidades marginais, já que todas as ações do mercado são marginais. Se começarmos a considerar categorias inteiras em lugar de unidades marginais, poderíamos descobrir uma vasta miriade de serviços e bens indispensáveis e todos poderiam ser considerados pré-condições da atividade de mercado. Não seriam vistas terras, alimento, roupas ou um lugar de abrigo para todos? Pode um mercado substituir por longo tempo sem isso? Pode um mercado subsistir por longo tempo sem isso? E quanto ao papel moeda, que se tornou um requisito básico para a atividade de mercado na complexa economia moderna? Será que todos esses bens e serviços deveriam, então, ser fornecidos pelo Estado e somente por ele? Os adeptos do Leis Sphere também afirmam que deve haver um único monopólio compulsório de coerção e de tomada de decisão na sociedade. Por exemplo, um supremo tribunal para proferir as decisões finais e incontestáveis. Contudo, falham ao não reconhecer que o mundo viveu bem durante toda a existência sem um único e supremo tomador de decisões em toda a face habitada da terra. Os argentinos, por exemplo, vivem um estado de anarquia, de desgoverno em relação aos cidadãos do Uruguai ou do Sri Lanka. E, ainda assim, os cidadãos desses ou de outros países vivem e comercializam uns com os outros sem entrar em conflitos legais insolúveis, apesar da ausência de um legislador governamental comum. O argentino que acredita ter sido agredido por um cidadão singalês, por exemplo, leva sua queixa a um tribunal argentino e a decisão que for tomada é reconhecida pelos tribunais do Sri Lanka e vice-versa. Caso o singalês seja a parte lesada, apesar de ser verdade que diferentes estados-nação têm guerreado uns com os outros de maneira interminável, os cidadãos de vários países, mesmo vivendo sob sistemas jurídicos muito diferentes, conseguiram viver uns com os outros em harmonia sem um governo único. Se os cidadãos do norte de Montana e os de Saskatchewan, de outro lado da fronteira, no Canadá, podem viver e comercializar em harmonia sem um governo em comum, o mesmo pode fazer os cidadãos ao norte e ao sul de Montana. Em suma, as atuais fronteiras das nações são puramente históricas e arbitrárias e não há grande necessidade de um governo monopolista para os cidadãos de um país, como não há entre os cidadãos de duas nações distintas. O mais curioso, a propósito, é que os adeptos do Leis Sphere deveriam, pela lógica de suas posturas, crer ardorosamente em um governo mundial unificado, de modo que ninguém venha a viver em um estado de anarquia se comparado aos demais. Mas, em geral, não acreditam nisso. E, uma vez reconhecido que um governo mundial unificado não é necessário, então como admitir, logicamente, a existência de estados separados? Se o Canadá e os Estados Unidos podem ser nações separadas sem serem proclamados estados de anarquia intolerável, por que o sul não poderia se separar dos Estados Unidos e o estado de Nova York da federação, a cidade de Nova York do estado? Por que Manhattan não poderia se separar dos Estados Unidos e cada bairro e cada quarteirão e cada casa e cada pessoa? Mas, é claro, se cada indivíduo se separasse do governo, teríamos chegado praticamente à sociedade livre sem um estado puro, em que a defesa, juntamente com todos os demais serviços, é oferecido pelo livre mercado e o estado teria deixado de existir. O papel dos judiciários livremente competitivos foi, de fato, muito mais importante na história estental do que normalmente reconhecido. O direito comercial, o direito marítimo e muito do direito consuetudinário começaram a ser desenvolvidos por árbitros particulares concorrentes, que eram procurados por litigantes devido aos conhecimentos que tinham de determinadas áreas legais. As feiras de Champagne, aos grandes mercados de Comércio Internacional da Idade Média, possuíam tribunais livremente competitivo e as pessoas podiam escolher aqueles que consideravam os mais cuidadosos e eficientes. Vamos, então, examinar em detalhes como seria um sistema de defesa em um livre mercado. Devemos compreender que é impossível projetar antecipadamente as condições institucionais de qualquer mercado, assim como seria impossível há 50 anos prever a estrutura exata que a indústria da televisão tem hoje. Contudo, podemos postular alguns dos arranjos de um sistema livremente competitivo e comercializável de serviços policiais e judiciários. Muito provavelmente, tais serviços seriam vendidos antecipadamente por assinatura, com prêmios pagos de modo regular e serviços oferecidos sob demanda. Sem dúvida, surgiriam muitos competidores, cada qual tentando ganhar fama pela eficiência e pela probidade para, assim, conquistar um mercado consumidor para os serviços. Naturalmente, é possível que, em algumas áreas, um único agente supere todos os outros. Mas isso não parece provável quando consideramos que não existe monopólio territorial e que empresas eficientes seriam capazes de abrir filiais em outras áreas geográficas. É possível, também, que serviços policiais e judiciários sejam fornecidos por companhias de seguro, pois lhes seria diretamente vantajoso reduzir ao máximo as ocorrências criminais. Uma objeção comum à viabilidade do serviço de proteção comercial, não vamos entrar aqui no quanto é desejável, é a seguinte. Suponhamos que Johnny se torne membro da agência de defesa X e Smith da agência de defesa Y. Vamos considerar por conveniência que a agência de defesa compreende uma força policial e um tribunal, ou vários tribunais, embora, na prática, as duas funções possam muito bem ser realizadas por empresas distintas. Smith alega que foi atacado ou roubado por Jones. Jones nega a acusação. Como então a justiça poderá ser ministrada? Obviamente, Smith peticionará contra Jones e instituirá um inquérito ou proporá uma ação no sistema jurídico Y. Jones será convidado a se defender das acusações, embora não exista poder de intimidação, já que o uso de qualquer tipo de força contra um homem ainda não condenado por crime é, em si, um ato invasivo e criminoso, não condizente com a sociedade livre que postulamos. Se Jones for declarado inocente ou se for declarado culpado e consentir com o veredicto, então não haverá problemas nessa etapa e os tribunais Y irão, portanto, instituir medidas punitivas adequadas. Mas, e se Jones não concordar com o veredicto? Neste caso, ele pode levar o caso para seu sistema judiciário X ou levá-lo diretamente para um dos tribunais recursais particulares concorrentes. O tipo de corte que, sem dúvida, surgirá em abundância no mercado para preencher a grande necessidade desses tribunais. Provavelmente, haverá poucos sistemas de tribunais recursais, bem menos do que o número de tribunais de primeira instância. E cada uma dessas cortes de primeira instância irá se vangloriar de pertencer ao sistema de tribunais recursais tido como mais eficiente e íntegro. A decisão do tribunal recursal pode, então, ser considerada vinculativa pela sociedade. Na verdade, na codificação jurídica básica de uma sociedade livre, provavelmente, haveria fixado alguma cláusula determinando que a decisão de qualquer um dos dois tribunais deve ser considerada obrigatória. Ou seja, será o ponto a partir do qual o tribunal estará apto a tomar uma atitude controlado considerado culpado? Todo o sistema jurídico precisa de algum tipo de ponto de corte acordado socialmente, um ponto em que o procedimento judicial cessa e é iniciada a punição do criminoso. No entanto, não há necessidade de ser imposto um único e monopolístico supremo tribunal e tal órgão muito menos pode existir em uma sociedade livre. E uma codificação jurídica libertária pode muito bem ter um ponto de corte em dois tribunais, já que sempre haverá duas partes em disputa, o autor e o réu. Outra objeção comum à viabilidade desse sistema de defesa baseado no livre mercado é a seguinte. Será que uma ou mais agências de defesa seriam capazes de usar seu poder coercitivo para fins criminosos? Em suma, uma agência prestadora de serviços policiais privados não poderia usar sua força para agredir os demais? Ou não poderia os tribunais privados conspirar decisões fraudulentas e assim agredir seus clientes e vítimas? É geralmente aceito que aqueles que postulam uma sociedade sem Estado são também ingênuos o bastante para crer que, em tal sociedade, todos os homens seriam bons e ninguém desejaria agredir o próximo. Não há necessidade de supor qualquer mudança mágica ou miraculosa no comportamento humano. certamente, algumas organizações privadas de defesa se tornariam criminosas, assim como alguns indivíduos se tornaram criminosos hoje. Mas o fato é que, em uma sociedade sem Estado, não haveria uma via legalizada irregular para o crime e a agressão. Nenhum aparato estatal que garantia um monopólio seguro para a invasão do indivíduo e da propriedade. Quando existe um Estado, é introduzido uma via para tal, a saber, o poder da taxação coerciva e o monopólio compulsório da proteção imposta. Em uma sociedade puramente de livre mercado, numa possível organização policial ou judiciária criminosa, teria muita dificuldade em tomar o poder, já que não haveria um aparato estatal organizado que pudesse ser apoderado e usado como meio de comando. Criar novamente tal meio instrumental seria difícil e, na verdade, historicamente quase impossível. Os governantes do Estado levaram séculos para montar e operar um aparato estatal. Ademais, uma sociedade sem Estado puramente de livre mercado haveria de ter embutido um sistema de freios e contrapesos que tornaria quase impossível o êxito de certos crimes organizados. Tem havido muita discussão sobre o sistema de freios e contrapesos nos Estados Unidos. Mas, de qualquer modo, dificilmente os freios poderiam ser considerados como restrições, já que cada uma dessas instituições é um órgão do governo central e, no final das contas, do partido que está no governo. Os freios e contrapesos em uma sociedade sem Estado consistem justamente no livre mercado, ou seja, na existência de organizações policiais e judiciárias em livre competição que poderiam rapidamente se mobilizar para derrubar qualquer organização fora da lei. É verdade que não há garantias absolutas de que uma sociedade puramente mercantil não venha a se tornar vítima do crime organizado. Todavia, o conceito apresentado é bem mais funcional do que a ideia verdadeiramente utópica de um governo rigorosamente limitado, uma ideia que nunca funcionou na história e é muito compreensível pois o monopólio da agressão e a ausência de freios de livre mercado inerente à estrutura estatal possibilitariam a destruição de quaisquer amarras que indivíduos bem-intencionados tentaram aplicar a um governo limitado. E, por fim, o pior que poderia acontecer seria o reestabelecimento do Estado, já que o Estado é o que temos atualmente. Qualquer experimento de uma sociedade sem Estado não traria nenhuma perda e somente ganhos. Muitos economistas se opõem ao sistema de defesa comercializável ao argumentarem que a defesa é parte da categoria dos chamados bens públicos que só pode ser oferecida pelo Estado. Essa teoria é falaciosa e refutada em outro lugar. E dois dos poucos economistas que admitiram a possibilidade de um sistema de defesa unicamente com base no livre mercado escreveram abre citação Se, então, os indivíduos estivessem dispostos a pagar um preço suficientemente alto a proteção a educação o lazer o exército a marinha os departamentos de polícia as escolas e os parques poderiam ser fornecidos pela iniciativa individual assim como comida roupas e automóveis fecha citação Na verdade Merlin Harund Hunter e Harry Kennedy Aulim subestimaram a capacidade da atividade individual de oferecer esses serviços pois o monopólio compulsório que obtém receitas pelo uso da coerção generalizada e não pelo pagamento voluntário dos clientes está fadado a ser muito menos eficiente no suprimento desses mesmos serviços do que empresas privadas livremente competitivas O preço pago seria um grande ganho para a sociedade e para os consumidores em vez de ser um custo extra imposto coercitivamente Assim o mercado verdadeiramente livre é totalmente incompatível com a existência de um Estado uma instituição que por si só atreve-se a defender o indivíduo e a propriedade com base na coerção unilateral da propriedade privada conhecida como taxação No livre mercado a defesa da violência seria um serviço como outro qualquer obtido de organizações privadas em competição livre O restante dos problemas nessa área poderia ser facilmente resolvido na prática pelos processos de mercado Os mesmos processos que já solucionaram incontáveis problemas organizacionais de muita maior complexidade Aqueles economistas defensores do leis esfer e escritores que passados e presentes estancaram no ideal impossível e utópico de um governo limitado estão presos em uma séria contradição interna Essa contradição do leis esfer foi lucidamente exposta pelo filósofo político Alberon Herbert Abre citação A deve compelir B a cooperar com ele ou vice-versa Mas em qualquer caso a cooperação não pode ser assegurada como nos foi dito a menos que durante todo o tempo uma parte esteja compelindo a outra parte a formar um estado Muito bem Mas então o que aconteceu com o nosso sistema de individualismo A dominou B ou vice-versa e o forçou a ingressar em um sistema que desaprova extraiu dele serviços e pagamentos que não daria por vontade própria praticamente se tornou o seu amo O que é isso senão socialismo em uma escala reduzida? Acreditando então que o discernimento de cada indivíduo que não tem agredido o próximo é supremo no que tange as próprias ações e que essa é a pedra sobre a qual o individualismo repousa nego que A e B possam ir até C e forçá-lo a formar um estado e arrancar dele certos pagamentos ou serviços em nome desse estado e vou mais além ao afirmar que caso agisse dessa maneira estaria ao mesmo tempo justificando o socialismo estatal Capítulo 2 Os fundamentos das intervenções 1 Tipos de intervenção Até aqui consideramos a sociedade livre e o livre mercado onde qualquer defesa necessária contra uma invasão violenta à pessoa ou à propriedade de outrem são oferecidos não pelo estado mas por agências de defesa em livre competição no mercado O principal objetivo deste livro é analisar os efeitos dos vários tipos de intervenção violenta na sociedade e de modo especial no mercado A maioria dos exemplos lidará com o estado já que esta é a única agência encarregada da violência institucionalizada em grande escala Contudo nossa análise se aplica à medida em que qualquer indivíduo ou grupo cometa invasão violenta Se a agressão é ou não legal isso não nos diz respeito visto que não estamos preocupados em fazer uma análise legal e sim praxeológica Uma das análises mais brilhantes a respeito da distinção entre estado e mercado foi feita por Franz Oppenheimer ressaltou que há fundamentalmente duas maneiras de satisfazer os desejos de alguém 1. Pela produção e troca voluntária com outros no mercado e 2. Pela apropriação violenta dos bens alheios Oppenheimer denominou o primeiro método de meio econômico para satisfação de necessidades o segundo de meio político o estado é nitidamente definido como a organização do meio político é necessário um termo genérico para indicar um indivíduo ou grupo que comete violência invasiva na sociedade chamemos de interventor ou invasor aquele que se intromete de maneira violenta nas relações sociais voluntárias ou no mercado o termo se aplica a qualquer pessoa ou grupo que desencadeia uma intervenção violenta nas ações livres de indivíduos ou de proprietários quais tipos de intervenção o invasor pode cometer de modo geral podemos destacar três categorias na primeira o invasor pode obrigar um determinado indivíduo a fazer ou impedir de fazer algo que envolva direta e unicamente a sua pessoa ou propriedade em suma restringe o uso da propriedade de tal indivíduo nos casos que não envolvem troca isto pode ser chamado de intervenção autística pois envolve somente o próprio sujeito na segunda categoria de intervenção o invasor pode forçar uma troca entre ele mesmo e o sujeito ou oferecer um presente coercitivo na terceira categoria o invasor pode compelir ou proibir a troca entre dois indivíduos a categoria precedente pode ser chamada de intervenção binária uma vez que a relação hegemônica é estabelecida entre duas pessoas o invasor e o sujeito e esta terceira categoria pode ser chamada de intervenção triangular já que a relação hegemônica é criada entre o invasor e dois permutadores reais ou em potencial o mercado por mais complexo que seja consiste numa série de trocas entre pares de indivíduos não obstante a abrangência das intervenções estas podem ser ser egregadas e classificadas por seus impactos unitários tanto em sujeitos individuais quanto em pares de indivíduos é claro que todos esses tipos de intervenção são subdivisões da relação hegemônica uma relação de comando e obediência comparadas com a relação contratual de benefício voluntário mútuo a intervenção autística ocorre quando um invasor coage um sujeito sem receber qualquer bem ou serviço em troca os diferentes tipos de intervenção autística são homicídio agressão física e obrigação ou proibição de qualquer saudação discurso ou observância religiosa ainda que o invasor seja o estado que emite decretos para todos os indivíduos da sociedade o decreto ainda é por si mesmo uma intervenção autística visto que as linhas de força por assim dizer partem do estado para cada indivíduo a intervenção binária ocorre quando o invasor força o sujeito a fazer uma troca ou a presenteá-lo unilateralmente com algum bem ou serviço assalto a mão armada e impostos assim como serviço militar ou do júri obrigatório são exemplos de intervenções binárias não importa tanto se a relação hegemônica binária seja um presente forçado ou uma troca coercitiva a única diferença é o tipo de coerção envolvida a escravidão é obviamente uma troca forçada pois geralmente o senhor precisa garantir a subsistência aos escravos curiosamente os que escrevem sobre economia política reconhecem como intervenção apenas a terceira categoria é compreensível que a preocupação com problemas de catalaxia tenha levado os economistas a negligenciar uma categoria mais ampla de ações praxeológicas fora da relação de troca monetária contudo fazem parte do objeto da praxeologia e deveriam ser submetidos à análise praticamente não há desculpas para os economistas negligenciarem a categoria de intervenção binária no entanto muitos economistas que professam ser defensores do livre mercado e inimigos da interferência acabam tendo uma visão limitada de liberdade e intervenção atos de intervenção binária tais como o serviço militar obrigatório e o imposto de renda não são de modo algum considerados como intervenção nem como interferência no livre mercado apenas casos de intervenção triangular como controle de preços são reconhecidos como intervenção são desenvolvidos conceitos curiosos em que o mercado é considerado absolutamente livre e desimpedido apesar do sistema corrente de impostos compulsórios contudo impostos e recrutas para as forças armadas são pagos em dinheiro e por isso fazem parte do âmbito da catalaxia assim como da praxeologia ao traçar os efeitos da intervenção é preciso ter o cuidado de analisar todas as consequências diretas e indiretas é impossível no espaço deste livro traçar todos os efeitos do número quase infinito das possíveis variedades de intervenções no entanto uma análise adequada pode ser feita a partir das categorias de intervenções importantes e das consequências de cada uma delas assim é necessário lembrar que leis de intervenção binária tem repercussões triangulares definidas o imposto de renda mudará o padrão de trocas que poderia haver entre os sujeitos além disso todas as consequências de uma ação devem ser consideradas não é suficiente se empenhar por exemplo numa análise de impostos parcialmente equilibrada e considerar o imposto desassociado do fato de que subsequente o estado gasto dinheiro arrecadado 2 os efeitos diretos das intervenções na utilidade a intervenção e conflito o primeiro passo ao analisar a intervenção é constratar o resultado direto nas utilidades dos participantes com o resultado que seria obtido na sociedade livre quando as pessoas são livres para agir sempre agirão de um modo que creem lhes maximizará a utilidade isto é lhes farão subir ao patamar mais elevado possível de acordo com suas escalas de valores as utilidades ex ante serão maximizadas desde que tomemos o cuidado de interpretar a utilidade de maneira ordinal e não cardinal qualquer ação qualquer troca que ocorra no livre mercado ou de modo mais amplo numa sociedade livre acontece por causa dos benefícios esperados pelas partes envolvidas se admitirmos o uso do termo sociedade para descrever o padrão de todas as trocas individuais então poderemos dizer que o livre mercado maximiza a utilidade social já que todos ganham em utilidade contudo é necessário que estejamos atentos para não tomarmos a sociedade como ente verdadeiro cujo significado vai além do conjunto de todos os indivíduos a intervenção coercitiva por um lado significa per se que um ou mais indivíduos coagidos não teriam feito o que estão fazendo não fosse pela intervenção o indivíduo que é coagido a dizer ou não alguma coisa a fazer ou não uma troca com o interventor ou outra pessoa tem suas ações modificadas por uma ameaça de violência o resultado da intervenção é que o indivíduo coagido perde em utilidade pois sua ação foi alterada pelo impacto coercitivo qualquer intervenção seja autística binária ou triangular leva os sujeitos a perderem em utilidade na intervenção autística ou binária cada indivíduo perde em utilidade na intervenção triangular ambos ou pelo menos um dos possíveis permutadores perde em utilidade quem ao contrário ganha em utilidade é ante claro que o interventor caso contrário não interviria ou o interventor ganha em bens de troca a custa de quem lhe está sujeito como na intervenção binária ou ganha em bem-estar por impor normas aos outros como na intervenção autística ou triangular todos os exemplos de intervenção em comparação com o livre mercado são casos em que homens lucram a custas de outros homens na intervenção binária os ganhos e as perdas são tangíveis na forma de bens e serviços permutáveis em outros tipos de intervenções os ganhos não são passíveis de troca e a perda consiste em ser coagido a exercer atividades menos satisfatórias talvez até dolorosas antes do desenvolvimento da ciência econômica as pessoas pensavam em trocas e mercados como instrumentos que sempre beneficiavam uma parte em detrimento da outra esta é a fonte da visão mercantilista de mercado a economia mostra que isso é uma falácia pois no mercado ambas as partes se beneficiam com as trocas no mercado portanto não pode haver algo como exploração mas a tese de conflito de interesses é verdadeira quando o estado ou qualquer outra agência intervém no mercado pois então o interventor ganha somente em detrimento do sujeito que perde em utilidade no mercado tudo é harmonia no entanto logo que a intervenção aparece e é estabelecida o conflito é criado pois cada um luta para ser por fim um ganhador e não perdedor ou seja ser parte do time invasor em vez de uma das vítimas virou moda afirmar que conservadores como John C. Calron previram a doutrina marxista de exploração de classe mas a doutrina marxista sustenta erroneamente que no livre mercado há classes cujos interesses colidem e conflitam a percepção de Calron era quase o oposto disso ele viu que era a intervenção estatal que criava por si mesma as classes e o conflito Calron se deu conta disso em especial no caso da intervenção binária dos impostos pois viu que o montante arrecadado em impostos era empregado em gastos e que alguns indivíduos na comunidade deveriam ser contribuintes finais dos fundos fiscais enquanto outros recebedores finais Calron definiu os recebedores como classe dominante de exploradores e os contribuintes como exploradores ou classe dominada e a distinção é bastante convincente eis como Calron brilhantemente demonstrou sua análise abre citação Mesmo sendo poucos se comparados com a comunidade os agentes e funcionários do estado constituem uma parcela composta exclusivamente de beneficiários da receita dos impostos Qualquer montante arrecadado da comunidade na forma de impostos se não for perdido volta para eles como despesas ou bem publicamente financiados Ambos financiamentos e tributação constituem a ação fiscal do estado são mutuamente dependentes O que é arrecadado da comunidade sob a forma de impostos é transferido para aquela parte que é beneficiada com tais financiamentos Mas como os beneficiários constituem apenas uma parte da comunidade entende-se que tomando as duas partes do processo fiscal a ação deve ser desigual entre os que pagam impostos e os que recebem a receita deles proveniente Nem poderia ser diferente a menos que o montante arrecadado de cada indivíduo sob a forma de impostos retornasse para o próprio na forma de financiamento o que tornaria o processo inútil e absurdo Sendo esse o caso entende-se necessariamente que uma parte da comunidade deve pagar uma quantia em impostos maior do que o valor recebido de volta em bens publicamente financiados enquanto outra parte recebe em financiamento mais do que pagou em impostos é evidente então levando em conta todo o processo que os impostos sejam na realidade beneses para a parcela da comunidade que recebe mais bens publicamente financiados do que paga em impostos ao passo que aos que pagam mais impostos do que recebem em financiamentos públicos tais despesas são verdadeiros impostos ônus e não liberalidade esta consequência é inevitável e resulta da natureza do processo ainda que os impostos sejam distribuídos da maneira mais equilibrada possível então o resultado inevitável da desigual ação fiscal do governo é dividir a comunidade em duas grandes classes a daqueles que na realidade pagam impostos e é claro suportam de maneira exclusiva o encargo de sustentar o estado e a outra daqueles que recebem o montante arrecadado por meio de bens publicamente financiados e são na verdade sustentados pelo estado ou em poucas palavras as classes dos pagadores de impostos e dos consumidores de impostos entretanto o resultado disso é colocá-las em relação antagônicas face a ação fiscal do estado e a todo o curso da política imediatamente decorrente pois quanto maiores forem os impostos e financiamentos públicos maior será o ganho de um e a perda de outro e vice-versa fecha a citação os termos dominante e dominado também se aplicam às formas de intervenção estatal contudo Calron estava certo quando pôs em foco os impostos e as políticas fiscais como a pedra angular pois são os impostos que fornecem os recursos e a remuneração para que o estado desempenhe inúmeros atos de intervenção toda intervenção estatal tem base na intervenção binária dos impostos mesmo se o estado não intervisse em outro lugar a cobrança de impostos permaneceria já que o termo social pode ser aplicado apenas a cada indivíduo abrangido por dado estado está claro que embora o livre mercado maximize a utilidade social nenhum ato estatal pode aumentar a utilidade social de fato a imagem de um livre mercado é necessariamente a de harmonia e benefício mútuo a imagem da intervenção estatal é a de conflito de castas coerção e exploração b democracia e o agir voluntário podemos objetar que todas essas formas de intervenção não são realmente coercitivas mas voluntárias pois uma democracia são apoiadas pela maioria das pessoas mas esse apoio é geralmente apático passivo e resignado e não entusiástico seja ou não o estado uma democracia em uma democracia dificilmente pode ser dito que aqueles que não votam apoiam os governantes tampouco podem dizer o mesmo a respeito daqueles que votaram nos que perderam as eleições mas até aqueles que escolheram os que ganharam podem ter votado meramente no menor dos males a questão pertinente é por que é necessário votar em algum mal tais termos nunca são usados pelas pessoas quando agem livremente ou quando adquirem bens no livre mercado ninguém pensa no terno novo ou no refrigerador como um mal menor ou maior em tais casos as pessoas pensam estar comprando bens positivos não pensam estar apoiando resignadamente um mal menor o ponto importante é o povo nunca tem a oportunidade de votar no próprio sistema estatal são pegos por um sistema no qual é inevitável ser coagido seja como for já dissemos que todos os estados são apoiados por uma maioria seja por uma democracia representativa ou não caso contrário não poderiam continuar exercendo força contra a resoluta resistência da maioria no entanto esse apoio pode simplesmente repetir apatia talvez derivada da submissão à crença de que o estado ainda que indesejável é uma constante permanente da natureza a respeito disso diz Omote na vida só podemos ter certeza de duas coisas a morte e os impostos todavia deixando de lado todos esses problemas e ainda que admitamos que o estado possa ser apoiado entusiasticamente pela maioria até o momento não determinamos sua natureza voluntária pois a maioria não é a sociedade nem é a totalidade a coerção da maioria sobre a minoria não deixa de ser coerção já que os estados existem e são aceitos por gerações e há séculos devemos concluir que uma maioria é ao menos o esteio passivo de todos os estados pois nenhuma minoria pode governar por muito tempo uma maioria efetivamente hostil portanto em certo sentido toda tirania é uma tirania da maioria independente das formalidades da estrutura governamental mas isto não muda nossa conclusão analítica de conflitos e coerção como corolário do estado o conflito e a coerção existem não importa quantas pessoas forçam outras tantas c utilidade e resistência à invasão a respeito de nossa análise cooperativa da economia de bem-estar social do livre mercado e a do estado pode ser feita objeções de que quando as agências de defesa restringe o ataque de um invasor à propriedade de alguém estariam beneficiando o dono da propriedade à custa da perda de utilidade do suposto invasor já que as agências de defesa fazem valer os direitos no livre mercado também não estaria envolvido no livre mercado o ganho de uns à custa da utilidade de outro mesmo que estes outros sejam invasores em resposta primeiramente devemos afirmar que o livre mercado é uma sociedade em que todos efetuam trocas voluntariamente pode ser mais facilmente compreendido com uma situação em que ninguém agride a pessoa ou propriedade de outrem neste caso é óbvio que a utilidade de todos é maximizada no livre mercado agências de defesa tornam-se necessárias apenas como uma defesa do mercado contra invasores é o invasor e não há existência da agência de defesa que inflige perdas aos membros daquela sociedade haver uma agência de defesa sem existir um invasor seria apenas um seguro voluntariamente estabelecido contra ataques a existência de uma agência de defesa não viola o princípio da utilidade máxima e ainda reflete benefícios mútuos a todos os envolvidos o conflito aparece somente com o surgimento do invasor digamos que um invasor está prestes a cometer uma agressão contra Smith prejudicando-o assim em proveito próprio a agência de defesa indo ao socorro de Smith prejudica a utilidade do invasor todavia age deste modo somente para reagir a injúria cometida contra Smith isto ajuda de fato a maximizar a utilidade dos não criminosos o princípio do conflito e da perda de utilidade não se iniciou pela existência da agência de defesa mas sim pela existência do invasor portanto ainda é verdade que a utilidade é maximizada para todos no livre mercado à medida que haja interferência invasiva na sociedade esta será infectada com o conflito e a exploração do homem pelo homem d o argumento da inveja outra objeção advoga que o livre mercado não aumenta de fato a utilidade de todos os indivíduos porque alguns podem ficar com tanta inveja do sucesso alheio que como consequência realmente perdem em utilidade no entanto não podemos lidar com utilidade hipotética separadas da ação concreta podemos como praxeologistas lidar apenas com utilidades que podem ser inferidas por meio do comportamento concreto dos seres humanos a inveja de um indivíduo sem tomar forma de ação torna-se puro devaneio do ponto de vista praxeológico tudo o que sabemos é que ele participou do livre mercado e se beneficiou dele com tal participação como o indivíduo se sente a respeito das trocas feitas por outros isso não pode ser demonstrado a não ser que ele cometa um ato invasivo mesmo que publique um panfleto denunciando tais trocas não temos a prova irrefutável de que isso não passa de uma piada ou de uma mentira deliberada letra E utilidade as post vimos portanto que os indivíduos maximizam suas utilidades as ante no livre mercado e que o resultado direto de uma inversão é que a utilidade dos invasores aumenta a custa da perda e inutilidade da vítima mas o que dizer das utilidades as post as pessoas esperam beneficiar-se quando tomam decisões mas será que de fato tiram proveito dos resultados em grande parte o restante deste livro consistirá em uma análise do que podemos chamar de consequências indiretas do mercado ou da intervenção complementando as análises feitas anteriormente lidará com as várias consequências que podem ser compreendidas apenas pelo estudo e não podem ser vistas imediatamente a olho nu pode ser que aconteçam erros no caminho do ante até o post mas o livre mercado é elaborado de tal maneira que essas falhas são reduzidas ao mínimo em primeiro lugar há um teste rápido de fácil compreensão que informa o empresário e ao assalariado se estão tendo êxito ou não na tarefa de satisfazer as vontades do consumidor para o empresário cuja obrigação principal é se ajustar as vontades incertas do consumidor o teste é rápido e certeiro com base em lucros ou prejuízos obter grandes lucros é sinal de estar no caminho certo e ter prejuízos de estar no caminho errado desse modo lucros e prejuízos estimulam rápidos ajustes às exigências do consumidor ao passo que cumprem a função de tirar o dinheiro das mãos de empresários ruins e passá-lo às mãos dos mais capazes o fato de que bons empresários prosperam e aumentam seu próprio capital enquanto os ruins são excluídos assegura um mercado ainda mais adequado às mudanças de condição de igual modo mas em menor grau os fatores terra e trabalho progridem conforme o desejo dos proprietários de uma renda maior e fatores que produzem mais valores são recompensados de acordo com a produção consumidores também correm em riscos empresariais muitos críticos do mercado embora estejam propensos a reconhecer a habilidade dos empresários capitalistas lamentam a predominante ignorância dos consumidores que os impede de ganhar a utilidade as post que esperavam alcançar as ante como era de se esperar Wesley C. Mitchell intitolou um de seus famosos ensaios de A Arte às Avessas de Gastar Dinheiro O professor Ludwig von Mises destacou de modo perspicaz a posição paradoxal de muitos progressistas que insistem na tese de que os consumidores são ignorantes ou incompetentes demais para comprar produtos de maneira inteligente ao passo que engrandecem as virtudes da democracia que leva tais indivíduos a votar em políticos que não conhecem e em políticas públicas que quase não compreendem A verdade é, de fato precisamente o inverso da ideologia popular Consumidores não são oniscientes mas passam por testes imediatos pelos quais adquirem conhecimento Compram certa marca de alimento para o café da manhã e caso não gostem deixam de comprar o produto Compram certo tipo de automóvel e, se gostarem do desempenho então compram outro Em ambos os casos consumidores contam aos amigos sobre o novo conhecimento adquirido Outros consumidores seguem os instintos de pesquisa voltados ao consumidor que de antemão os advertem ou aconselham Mas, em todos os casos os consumidores têm os resultados dos testes para guiá-los Deste modo a empresa que satisfaz os consumidores cresce e prospera ao passo que aquelas que não conseguem satisfazê-lo fecham as portas Por outro lado votar em políticos e em políticas públicas é um assunto completamente diferente Aqui não há testes imediatos de sucesso ou fracasso nem de lucro ou perda tampouco de consumo satisfatório ou insatisfatório Para entender as consequências em especial as que surgem indiretamente das decisões governamentais é necessário abranger tal como será desenvolvido neste livro um conjunto complexo de raciocínios praxeológicos Poucos eleitores têm habilidade ou interesse de acompanhar tais raciocínios especialmente em situações políticas como Joseph Schumpeter destaca pois em situações como essas a pequena influência que um indivíduo possa ter sobre os resultados bem como a aparente distância das ações induz as pessoas a perceberem o interesse dos problemas políticos ou na argumentação na falta de testes imediatos sobre o sucesso ou o fracasso a tendência do eleitor é se voltar não para aqueles políticos cujas propostas têm mais chance de êxito mas para aqueles que têm a habilidade de vender a imagem sem raciocínio lógico o eleitor comum não terá capacidade de descobrir os erros cometidos pelos governantes suponhamos assim que o Estado inflacione a oferta de dinheiro causando um inevitável aumento dos preços o Estado pode culpar os desprezíveis especuladores ou os comerciantes clandestinos do mercado negro e a menos que o público entenda de economia não será capaz de notar as falácias nos argumentos do governante a ironia no fato de os escritores que reclamam das seduções e artimanhas usados em anúncios publicitários não apontarem críticas à propaganda política já que as acusações a esse respeito seriam relevantes como afirma Schumpeter abre citação a foto da moça mais linda do mundo será incapaz no longo prazo de manter as vendas de uma péssima marca de cigarros no caso das decisões políticas não existe garantia de que seja igualmente tão eficaz muitas decisões de importância decisiva são de tal natureza que é impossível ao público experimentá-las da maneira habitual e a um custo moderado entretanto mesmo que isso fosse possível o julgamento de maneira geral não pode ser alcançado tão facilmente como no caso do cigarro porque os efeitos são de interpretação mais difícil fecha a citação em contraposição podem dizer que embora o eleitor comum talvez não seja competente para decidir sobre políticas que exigem uma série de argumentos praxeológicos ele é competente para escolher especialistas políticos e burocratas que tomarão decisões a respeito dos assuntos de governos assim como o indivíduo tem o direito de escolher um especialista particular para aconselhá-lo em inúmeras áreas mas precisamente o fato é que no governo o indivíduo não tem acesso ao teste imediato e pessoal de sucesso ou fracasso do especialista contratado como teria no livre mercado no mercado indivíduos tendem a ser fregueses de especialistas cujos serviços são mais bem sucedidos bons médicos ou bons advogados são recompensados ao passo que os maus fracassam no livre mercado o especialista contratado em privado tende a crescer em prestígio conforme a habilidade demonstrada no estado por outro lado não há teste concreto sobre os êxitos do especialista na falta deste teste não há como o eleitor medir as verdadeiras habilidades do homem em que deve votar essa dificuldade é agravada em eleições mais modernas nas quais os candidatos concordam em todas as questões fundamentais pois afinal de contas esses assuntos estão sujeitos a avaliação racional o eleitor que assim desejar e tiver habilidade pode-se instruir e decidir sobre essas questões no entanto o que qualquer eleitor mesmo o mais inteligente pode saber sobre a verdadeira habilidade ou competência dos candidatos especialmente quando as eleições não levam em conta quase todos os assuntos importantes o eleitor pode acabar por recorrer apenas a aparência personalidades ou imagens prontas dos candidatos o resultado é que o simples votar nos candidatos gera um efeito ainda menos racional do que o votar em massa nas questões de estado ademais no estado há mecanismos inatos que levam a má escolhas de especialistas e funcionários públicos o político e o especialista do estado recebem os rendimentos não de um serviço adquirido no mercado voluntariamente mas de uma imposição compulsória da população falta-lhes por completo um incentivo financeiro que os leva a se importar em servir à população de maneira adequada e competente além disso o critério vital de capacidade é muito diferente no governo e no mercado no mercado os capacitados são aqueles mais aptos a servir aos consumidores no estado são aqueles mais capazes de coagir e ou os que têm mais talentos para fazer apelos demagógicos junto aos eleitores outra divergência crítica entre as ações do mercado e o voto democrático é a seguinte o eleitor tem por exemplo uns 50 avos milionésimos de poder para escolher entre seus possíveis governantes que em troca tomarão decisões vitais sem restrições e impedimentos que afetarão o eleitor até a próxima eleição por outro lado no mercado o indivíduo tem o poder supremo e absoluto de tomar decisões que dizem respeito a sua pessoa e propriedade e não um mero e distante uns 50 avos milionésimo de poder o indivíduo demonstra continuamente a escolha entre comprar ou não de vender ou não no processo de tomada de decisões absolutas quanto a sua propriedade no mercado o eleitor ao votar em algum candidato específico está demonstrando apenas relativa preferência sobre um ou dois possíveis governantes precisa fazer isso de acordo com os estatutos coercitivos segundo os quais votando ou não um destes homens o governará no decorrer dos próximos anos assim vemos que no livre mercado há um mecanismo bem refinado e eficiente para trazer a esperada utilidade ex-ante à realição ex-post o livre mercado também não deixa de maximizar a utilidade social ex-ante na ação política pelo contrário não há tal mecanismo de fato é próprio do processo político a tendência de atrasar e frustrar a concretização de qualquer lucro esperado além disso a divergência entre lucro ex-post por meio do governo e do mercado é ainda maior pois descobriremos que em todos os casos de intervenção governamental as consequências indiretas serão tais que farão a intervenção parecer ainda pior aos olhos de muitos dos partidários iniciais em suma o livre mercado sempre beneficia cada participante e maximiza a utilidade social ex-ante geralmente acontece assim também na ex-post visto que trabalha pela rápida conversão de expectativas em realizações com a intervenção um grupo ganha diretamente em detrimento de outro e portanto a utilidade social não pode ser aumentada o alcance dos objetivos é bloqueado em vez de ser facilitado e como veremos adiante as consequências indiretas são tais que muitos dos próprios inventores perderão utilidade exposte o restante deste trabalho será dedicado em grande parte a traçar as consequências indiretas das várias formas de intervenção estatal Capítulo 3 A intervenção triangular Como já dissemos a intervenção triangular ocorre quando o interventor obriga ou proíbe as pessoas de realizarem trocas deste modo o interventor pode proibir a venda de certo produto ou pode proibir a venda de um produto acima ou abaixo de certo preço por conseguinte podemos dividir a intervenção triangular em dois tipos o controle de preço que lida com as condições de uma troca e o controle de produto que lida com a natureza do produto ou do produtor o controle de preço terá repercussões sobre o produto e o controle de produto sobre o preço mas os dois tipos de controle tem efeitos diferentes e podem ser convenientemente separados 1. O controle de preço o interventor pode estabelecer um preço mínimo abaixo do qual nenhum produto possa ser vendido ou um preço máximo acima do qual não possa ocorrer a venda também pode forçar a venda em certo valor fixo em qualquer caso o controle do preço será ineficaz ou eficaz será ineficaz se a regulamentação não tiver qualquer influência atual no preço do mercado portanto suponhamos que todos os automóveis estejam sendo vendidos por aproximadamente 100 onças de ouro no mercado o governo o governo emite um decreto proibindo todas as vendas de automóveis por menos de 20 onças de ouro com risco a infligir penalidades aos transgressores este decreto é no presente estado do mercado completamente ineficaz e teórico já que nenhum carro teria sido vendido por menos de 20 onças de ouro o controle de preços nesse caso gera apenas empregos irrelevantes para burocratas do governo por outro lado o controle de preços pode ser eficaz ou seja pode alterar o preço para algo diferente do que seria no livre mercado para ilustrar melhor deixemos que o diagrama da figura 1 descreva as curvas de oferta e demanda SS e DD respectivamente abre nota do narrador para ver o gráfico recomendo você pegar o livro em questão está entre a página 48 e 49 fecha a nota figura 1 efeito de um controle de preço máximo FP é o preço de equilíbrio estabelecido pelo mercado agora suponhamos que o interventor impõe um preço de controle máximo 0C acima do qual qualquer venda se torna ilegal com controle de preços o mercado não é mais livre e a quantidade demandada excede a quantidade ofertada pelo montante A a B na escassez resultante os consumidores correm para comprar mercadorias que não estão acessíveis naquele preço alguns viverão sem o bem outros se tornarão fregueses do mercado restaurado com o alcunho de negro ou ilegal ao pagar um prêmio pelo risco da punição que agora os vendedores correm A característica principal de um preço máximo é a fila o interminável alinhamento por mercadorias que não são suficientes para abastecer as pessoas no final da fileira Todos os tipos de subterfúgio são inventados por indivíduos que desesperadamente buscam chegar ao equilíbrio aproximado pelo mercado Acordos por debaixo dos panos subornos favoritismos para clientes antigos e etc são características inevitáveis de um mercado algemado pelo preço máximo É preciso notar que mesmo se o estoque de mercadorias estiver imobilizada para um futuro próximo e a linha de oferta seja vertical esta escassez artificial continuará a evoluir e advirão todas essas consequências Quanto mais elástica for a oferta isto é mais recursos se deslocarão da produção e mais agravada ceteris paribus será a escassez Se o controle de preço é seletivo ou seja imposto a um ou alguns produtos a economia não será tão universalmente desarranjada como se estivesse sob uma máxima geral mas a escassez artificial criada em determinada linha sempre será ainda mais pronunciada já que os empresários e administradores podem alterar a produção e venda de outros produtos de preferência substitutos Os preços dos substitutos vão subir à medida que a demanda excedente é canalizada nessa direção à luz deste fato o motivo típico do governo para o controle seletivo de preço devemos impor controle sobre este produto contanto que a oferta seja pequena revela-se um erro quase ridículo pois a verdade é precisamente o inverso o controle de preço cria uma escassez artificial do produto que continua enquanto o controle existir de fato se torna ainda pior à medida que os recursos continuem a se deslocar para os outros produtos antes de examinar outros efeitos da máxima geral de preços analisemos as consequências de um controle de preço mínimo ou seja imposição de um preço acima do estipulado pelo livre mercado isto pode ser representado pela figura 2 a figura 2 demonstra um efeito de um controle de preço mínimo confira no texto SS e DD e são respectivamente as curvas de oferta e demanda 0C é o preço controlado e FP o preço de equilíbrio no mercado no 0C a quantidade demandada é menor do que a quantidade ofertada pelo montante AB assim enquanto o efeito de um preço máximo é criar uma escassez artificial um preço mínimo cria um excedente artificial que não é vendido AB é o excedente não vendido o excedente não vendido existe até mesmo se a linha SS for a vertical mas uma oferta mais elástica irá Ceteris Paribus agravar o excedente mais uma vez o mercado não é livre os preços artificialmente elevados atraem recursos para aquela área embora ao mesmo tempo desencorajam a demanda do comprador no controle seletivo de preço os recursos irão deixar outras áreas nos quais servem melhor aos proprietários e aos consumidores e se transferirão para esta área onde produzirão em demasia e como resultado sofrerão consequentes perdas isto mostra como a intervenção ao agir indevidamente no livre mercado provoca prejuízos empresariais empresários produzem com base em certos critérios preços taxa de juros e etc estabelecidos pelo livre mercado os intervencionistas que seguem esses critérios adulterados destroem o ajuste e causam prejuízos bem como fazem uma alocação errônea dos recursos que satisfazem os desejos do consumidor em geral a máxima de preço total desloca a economia por inteiro e impede que os consumidores desfrutem dos bens substitutos a máxima geral de preços normalmente é imposta com a intenção explícita de evitar a inflação invariavelmente enquanto o estado aumenta em muito a oferta de moeda a máxima de preço total equivale a impor um mínimo sobre o poder de compra da unidade monetária o PCU ver figura 3 figura 3 efeito da máxima de preço total 0F é a reserva monetária da sociedade DD a demanda social por moeda FP é o equilíbrio do PCU poder de compra da unidade monetária estabelecido pelo mercado um PCU mínimo imposto acima do mercado prejudica o mecanismo de ajuste do mercado no 0C a reserva monetária excede a moeda demandada como resultado as pessoas possuem uma quantidade da moeda GH em excedente não vendido tentam vender a moeda comprando bens mas não conseguem a moeda está anestesiada até que o ponto mantido seja o preço total máximo imposto pelo governo uma parte do dinheiro dos indivíduos se torna inútil pois não pode ser trocado contudo inevitavelmente ocorre uma luta insensata em que cada um espera que seu dinheiro possa ser usado favoritismo direcionamentos subornos e etc inevitavelmente abundam assim como uma grande pressão para que o mercado negro forneça uma via para a moeda excedente um preço geral mínimo é equivalente a um controle máximo sobre o PCU isso dá início a uma demanda excedente não satisfeita por moedas sobre a reserva monetária disponível especificamente na forma de fundos de bens não vendidos em todas as áreas os princípios do controle de preço mínimo e máximo se aplicam a todos os serviços podendo ser bens de consumo bens de capital serviços de trabalho e terra ou o preço da moeda em relação aos outros bens aplicam-se por exemplo as leis de salário mínimo quando uma lei de salário mínimo é eficiente ou seja quando impõe um salário acima do valor de mercado por um tipo de trabalho valor acima do produto do valor marginal descontado do trabalhador a oferta de serviços de trabalho excede a demanda e esse excedente não vendido de serviços de trabalho significa desemprego involuntário em massa índices seletivos de salário mínimo em oposição aos índices gerais criam desemprego em determinadas indústrias e tendem a perpetuar esses prejuízos ao atrair a mão de obra por valores mais elevados a mão de obra é por fim forçada a ser menos remunerada e a seguir a linhas menos produtivas e de menor valor o resultado é o mesmo caso um verdadeiro salário mínimo seja imposto pelo estado ou por um sindicato trabalhista nossa análise dos efeitos de controle de preço se aplica também como Ludwig von Mises expôs brilhantemente ao controle do preço taxa de câmbio de uma moeda em relação a outra isso foi em parte visto na lei de Gresson mas poucos perceberam que essa lei é meramente um caso específico da lei geral de efeito dos controles de preço talvez essa falha se deva à formulação enganosa da lei de Gresson a qual é geralmente expressa como moeda ruim tira de circulação a moeda boa tomado pelo valor nominal este é um paradoxo que viola a regra geral do mercado de que os melhores métodos para satisfazer os consumidores tendem a prevalecer os piores até mesmo aqueles que geralmente são a favor do livre mercado têm usado esse dito para justificar um monopólio estatal da cunhagem de ouro e de prata na verdade a lei de Gresson deveria expressar moeda supervalorizada pelo Estado tirará de circulação a moeda subvalorizada pelo Estado toda vez que o Estado estabelece um valor ou preço arbitrário de uma moeda em relação a outra institui um eficiente controle de preço mínimo sobre uma moeda e controle máximo sobre outra estando os preços relacionados uns com os outros essa foi por exemplo a essência do bimetalismo durante o bimetalismo essa nação reconhecia ouro e prata como moedas mas estabelecia entre elas um preço arbitrário ou taxa de câmbio quando esse preço arbitrário diferir do preço de livre mercado o que certamente iria acontecer entre parênteses e tal discrepância se tornou muito mais provável com o passar do tempo e o preço do livre mercado fora mudado ao passo que preço arbitrário do Estado permanecera o mesmo fecha parênteses uma moeda foi se tornando supervalorizada e outra subvalorizada pelo Estado assim suponhamos que um país tenha usado ouro e prata como moeda e o Estado estabelecer a taxa entre essas moedas de 16 onças de prata para uma onça de ouro e que o preço de mercado à época do controle de preços talvez de 16 por 1 mudasse então para 15 por 1 qual teria sido o resultado a prata estaria neste momento sendo arbitrariamente subvalorizada pelo governo e o ouro arbitrariamente supervalorizada em outras palavras a prata seria forçada a ficar mais barata do que realmente é em relação ao ouro no mercado e o ouro obrigado a ficar mais caro do que realmente é em relação a prata o Estado impôs em termos relativos um preço máximo à prata e um preço mínimo ao ouro nesse momento ocorrerão as mesmas consequências de qualquer controle de preço eficiente com o preço máximo sobre a prata e um preço mínimo sobre o ouro a demanda de ouro por prata no câmbio excede a demanda de prata por ouro o ouro demandará o excedente no vendido da prata embora a prata se torne escassa e fique fora de circulação a prata se retirará para outro país ou área onde possa ser trocada pelo preço do livre mercado e o ouro por sua vez ingressará no país se o bimetalismo estiver em todo o mundo então a prata irá para o mercado negro e as trocas abertas ou oficiais serão feitas apenas com ouro portanto nenhum país pode na prática manter um sistema bimetálico pois uma moeda estará sempre sub ou supervalorizada em relação a outra a moeda supervalorizada sempre tirará de circulação a subvalorizada é possível mudar o decreto do estado de moeda em espécie para um papel moeda fiduciário de fato quase todos os estados do mundo fizeram isso como resultado cada país tem-se encarregado da própria moeda no livre mercado cada moeda fiduciária tenderá a troca com outra de acordo com as oscilações em suas respectivas paridades de poder de compra entretanto suponhamos que a moeda x tenha uma avaliação arbitrária imposta pelo estado na taxa de câmbio com a moeda y assim suponhamos a troca de 5 unidades de x por uma unidade de y no livre mercado agora suponhamos que o país x sobrevalorize artificialmente a sua moeda e estabeleça uma taxa de câmbio fixa de 3x para um y qual seria o resultado qual seria o resultado o estabelecimento de um preço mínimo sobre os x em relação a y e um preço máximo sobre os y em relação a x consequentemente todos lutarão para trocar a moeda x por y pelo preço baixo para y e portanto lucrarão no mercado há uma demanda excessiva de y em termos de x e um excedente de x em relação a y e aqui está a explicação para aquela suposta escassez misteriosa do dólar que assolou a Europa depois da segunda guerra mundial os governos europeus todos supervalorizaram suas moedas nacionais em relação aos dólares americanos como uma consequência do controle de preço os dólares se tornaram escassos em relação a moeda europeia que acabou na excessiva busca por dólares não os encontrando outro exemplo do controle de preço relativo a moeda é visto no antigo problema da moeda nova versus moeda antiga nesse particular cresceu o costume de cunhar moedas com alguma denominação designada seu peso em espécie em termos de alguma unidade de medida por fim para simplificar as coisas os estados começaram a decretar que as moedas antigas eram iguais às moedas recém-cunhadas da mesma dominação no que tendia ao valor nesse modo suponhamos que uma moeda de prata de 20 onças tenha sido declarada igual em valor a uma moeda antiga que agora pesa 18 onças o que se seguiu foi o resultado inevitável do controle de preços o governo subvalorizou arbitrariamente as moedas novas e supervalorizou as antigas moedas novas eram muito baratas e as antigas muito caras como resultado as novas moedas desapareceram de circulação rapidamente ao sair para o estrangeiro ou permaneceram inativas no país de origem fazendo com que as moedas antigas ganhassem espaço isso provou ser desanimador para a cunhagem estatal que não conseguiu manter as moedas em circulação não importando quantas havia cunhado os efeitos espantosos da lei de Gresson são em parte devidos a um tipo de intervenção adotado por quase todos os estados leis de curso forçado da moeda em qualquer momento há uma massa de contratos de dívidas não saudadas na sociedade que representam transações de créditos que começaram no passado e que tem conclusão prevista no futuro a responsabilidade dos agentes judiciais é fazer valer esses contratos por em precaução foi desenvolvida a prática de exigir nos contratos que o pagamento fosse feito em moeda sem especificar qual tipo de moeda então governos sancionaram leis de curso legal estabelecendo que deveria ser entendido por moeda mesmo com os credores e devedores dispostos a estabelecer outra coisa quando o estado decreta como moeda algo além do que as partes de uma transação tem em mente acontece a intervenção e as consequências da lei de Gresson começam a surgir especificamente supõe a existência do sistema bimetálico supramencionado quando os contratos originalmente foram celebrados o ouro valia cerca 16 onças de prata agora vale apenas 15 entretanto as leis de curso legal especificam a moeda como sendo equivalente a 16 por 1 como resultado de tais leis as pessoas pagam todas as dívidas em ouro supervalorizado as leis de curso legal reforçam as consequências do controle da taxa de câmbio e os devedores ganham um privilégio à custa dos credores as leis de usura são outra forma de improvisar um controle de preço no mercado essas leis estipulam uma máxima legal para as taxas de juros proibindo qualquer transação de empréstimo em uma taxa mais elevada a quantidade e proporção da poupança e a taxa de juros do mercado são basicamente determinados pela taxa de preferência temporal dos indivíduos uma lei da usura eficaz age como outra máxima para induzir uma falta de serviços pois as preferências temporais e portanto as taxas de juros naturais permanecem as mesmas o fato destas taxas de juros passarem a ser ilegais significa que poupadores marginais aqueles que possuíam as preferências temporais mais elevadas nesse momento deixam de poupar e a quantidade de poupança e investimento na economia declina isso resulta em baixa produtividade e baixos padrões de vida no futuro algumas pessoas param de poupar outras gastam mais e consomem o próprio capital a amplitude em que isso acontece depende da eficácia das leis da usura isto é do quanto elas prejudicam e distorcem as relações voluntárias de mercado as leis da usura são concebidas ao menos aparentemente para ajudar o tomador em especial o de maior risco que é forçado a pagar altas taxas de juros para compensar o risco adicional contudo são precisamente estes tomadores os mais prejudicados pelas leis da usura se a máxima legal não for muito baixa não haverá um sério declínio na poupança agregada mas o máximo está abaixo da taxa do mercado para os tomadores que apresentam mais risco aos emprestadores onde o fator empreendedorismo dos juros tem mais peso consequentemente estão privados de todas as facilidades de crédito quando o juro é voluntário o credor poderá cobrar taxas de juros muito mais altas por seus empréstimos e qualquer indivíduo portanto poderá impedir emprestado se puder pagar o preço onde o juro é controlado muitos candidatos a tomador ficarão completamente privados de crédito as leis da usura não somente diminui a poupança disponível para empréstimo e investimento como também cria uma escassez artificial por crédito na taxa legal em vez de recorrer a aqueles que são mais aptos e eficazes o crédito terá que ser racionado pelos credores de uma maneira artificial e não econômica apesar de raramente ter havido taxas mínimas de juros impostas pelos estados seus efeitos são semelhante a taxa de controle máxima pois sempre que as preferências temporais e taxas de juros naturais declinam essa condição é refletida no aumento de poupanças e investimentos mas quando o estado impõe uma taxa legal mínima as taxas de juros são impedidas de baixar e as pessoas não são capazes de atravessar a fase de valorização nos investimentos o que elevaria os preços dos fatores as taxas de juros mínimas portanto toleriam também o desenvolvimento econômico e impediriam um crescimento dos padrões de vida tomadores marginais do mesmo modo seriam forçados para fora do mercado e ficariam privados de crédito à medida que o mercado ilegalmente se reafirma as taxas de juros sobre os empréstimos serão mais elevadas para compensar o risco extra de ficar preso às leis da usura para resumir nossa análise das consequências do controle de preço diretamente a utilidade de ao menos uma das pares envolvidas numa troca será prejudicada pelo controle uma análise mais ampla revela que as consequências ocultas mas igualmente certeiras são apenas as de prejudicar um número substancial de pessoas que pensaram que iriam ganhar utilidade por meio dos controles impostos o propósito declarado de um controle de preço máximo é beneficiar o consumidor assegurando a oferta a um preço mais baixo ainda que o resultado objetivo seja impedir muitos consumidores de adquirir determinado bem o intuito anunciado de um controle de preço mínimo é assegurar preços mais elevados aos negociantes ainda que a consequência seja impedir muitos negociantes de vender qualquer de seus excedentes além do mais o controle de preços distorce a produção e a alocação de recursos e fatores na economia prejudicando mais uma vez a maior parte dos consumidores e não devemos esquecer o exército de burocratas que tem de ser definanciado pela intervenção binária da tributação e deve administrar e aplicar uma miriade de regulamentos esse exército sozinho retira um grande número de pessoas do trabalho produtivo e os fazem parasitar aquelas remanescentes que ainda produzem o que beneficia os burocratas mas prejudica o restante da população esta é por certo a consequência da criação de um exército burocrático para propósitos intervencionistas 2 controle de produto proibição outra forma de intervenção triangular é a interferência direta na produção e não na relação de troca isso ocorre quando o governo proíbe qualquer produção ou venda de certo produto a consequência é o prejuízo para todas as partes envolvidas os consumidores que perdem utilidade porque não podem comprar o produto e satisfazer os desejos imediatos e os produtores que são impedidos de ganhar uma remuneração mais alta nessa área e portanto tem de se contentar com ganhos menores noutros lugares tal perda não é suportada nem tanto pelos empresários que ganham com ajustes efêmeros ou pelos capitalistas que tendem a ganhar uma taxa de juros uniforme em todos os setores da economia mas é sentida no modo como é experimentada pelos trabalhadores e proprietários de terra que sempre tendem a aceitar rendas mais baixas os únicos que se beneficiam do regulamento são os próprios burocratas do governo em parte pelos impostos sobre empregos gerados que a regulação cria e talvez igualmente da satisfação em reprimir os outros usando de sua força coercitiva ao passo que com o controle de preço o indivíduo pode ao menos estabelecer um caso prima face em que uma parte dos envolvidos numa troca produtores ou consumidores seja beneficiada caso este que não pode ser estabelecido na proibição em que ambas as partes envolvidas produtores e consumidores invariavelmente perdem em muitos casos de proibição de produtos uma pressão inevitável naturalmente se desenvolve para o reestabelecimento do mercado legal isto é como um mercado negro como no caso do controle de preço o mercado negro cria dificuldades por ser ilegal a oferta do produto será mais escassa e o preço do produto ficará mais elevado para compensar os produtores do risco que correm por violar a lei e quanto mais rigorosas forem as proibições e penas mais escasso será o produto e mais elevado o preço além do mais a ilegalidade dificulta o processo da distribuição de informação entre os consumidores por meio da propaganda por exemplo a respeito da existência do mercado como resultado a organização do mercado será muito menos eficiente o serviço ao consumidor sofrerá um declínio em qualidade e os preços serão novamente mais elevados do que seriam no mercado legal o prêmio sobre o sigilo no mercado negro também milita contra empresas de grande escala que estão propensas a se tornar mais visíveis e desse modo mais vulneráveis à aplicação da lei as vantagens de uma organização eficiente de grande escala estão portanto perdidas prejudicando o consumidor e aumentando os preços devido à diminuição da oferta paradoxalmente a proibição pode servir como um modo de conceder um privilégio monopolista aos negociantes do mercado negro já que provavelmente estes são empreendedores bem diferentes daqueles que seriam bem sucedidos no mercado legal pois no mercado negro as recompensas resultam da habilidade de contornar a lei ou de subornar os funcionários do estado existem vários tipos de proibições há a proibição absoluta em que o produto é completamente legal há também formas de proibição parcial um exemplo é o racionamento em que o consumo além de certa quantidade é proibido pelo estado o resultado claro do racionamento é prejudicar os consumidores e diminuir o padrão de vida de todos já que o racionamento estabelece uma máxima legal para itens de consumo específicos também distorce o padrão de gasto dos consumidores os bens que sofrem menos ou nenhum racionamento são comprados em maiores quantidades ao passo que os consumidores teriam preferido comprar mais dos bens racionados dessa maneira os gastos do consumidor são forçados coercitivamente aos bens que sofrem menos racionamento além disso os tickets de racionamento dão espaço a um novo tipo de quase moeda as funções da moeda no mercado são enfraquecidas e atrofiadas e a confusão impera a principal função da moeda é ser comprada pelos produtores e gasta pelos consumidores mas sob racionamento os consumidores são impedidos de usar seu dinheiro na totalidade e bloqueados de usar seus dólares para gerir e alocar fatores de produção eles também tem de usar cupons de racionamento arbitrariamente estabelecidos e distribuídos um tipo ineficiente de moeda dupla o padrão de gastos do consumidor é particularmente distorcido e já que os cupons de racionamento não são transferíveis as pessoas que não querem a marca X não tem a permissão de trocar esses cupons por bens que outros indivíduos não querem prioridades e alocações estabelecidas pelo governo são outro tipo de proibição assim como são outra mixordia no sistema de preços compradores eficientes são impedidos de adquirir bens ao passo que os ineficientes acham que podem adquirir uma infinidade empresas eficientes não estão mais autorizadas a obter fatores ou recursos das ineficientes as empresas eficientes são na verdade incapacitadas e as ineficientes subsidiadas as prioridades do governo mais uma vez introduzem basicamente outra forma de moeda dupla leis de limite de horas impõem uma ociosidade obrigatória e proíbem o trabalho são um ataque direto à produção prejudicando o trabalhador que quer trabalhar reduzindo seus ganhos e baixando os padrões de vida de toda a sociedade as leis as leis de conservação que também impedem a produção e causam o declínio dos padrões de vida serão discutidas mais amplamente mais adiante de fato as concessões de privilégios monopolistas que serão discutidos na próxima sessão também são proibições já que concedem o privilégio de produção a alguns proibindo outros de produzir 3 controle de produção concessão de privilégio monopolista em vez de tornar absoluta a proibição do produto o governo pode proibir a produção e a venda com exceção de determinada empresa ou empresas tais empresas são portanto especialmente privilegiadas pelo governo para se encarregarem de uma linha de produção assim este tipo de proibição é uma concessão de privilégios especiais se a concessão for a um indivíduo ou empresa é uma concessão monopolista se for para vários indivíduos ou empresas é uma concessão quase monopolista ou oligopolista ambos os tipos de concessão podem ser chamadas monopolistas é óbvio que a concessão beneficia o monopolista ou o quase monopolista pois os concorrentes são impedidos a força de entrar naquele setor também é evidente que os possíveis concorrentes são prejudicados e forçados a aceitar uma remuneração menor em setores menos eficientes e com menor valor produtivo os consumidores são do mesmo modo prejudicados pois são impedidos de adquirir os produtos dos concorrentes os quais prefeririam caso pudessem escolher livremente e esse dano ocorre independentemente de qualquer efeito da concessão sobre os preços conquanto uma concessão monopolista possa conferir privilégios de maneira aberta e direta e excluir rivais nos dias de hoje é muito mais provável que seja escondida ou indireta camuflada como uma espécie de penalidade aos concorrentes e representada como favorável ao bem-estar geral contudo os resultados das concessões monopolistas são as mesmas sejam elas diretas ou indiretas a teoria do preço monopolista é ilusória quando aplicada ao livre mercado mas se aplica completamente ao caso das concessões monopolistas ou quase monopolistas pois neste caso temos uma distinção identificável não há falsa distinção entre competidores de monopólio ou preço monopolista mas há distinção entre o preço de livre mercado e o preço do monopólio pois o preço do livre mercado é em concepção identificável e definível ao passo que o preço competitivo não é o monopolista como recebedor dos privilégios de monopólio será capaz de alcançar um preço monopolista para o produto se sua curva de demanda for inelástica ou suficientemente menos elástica acima do preço do livre mercado no livre mercado toda curva de demanda é elástica acima do preço do livre mercado caso contrário a empresa teria um incentivo para aumentar o preço e a receita mas as concessões de privilégio monopolistas tornam a curva de demanda do consumidor menos elástica pois fica privado de produtos substitutos advindos de outros possíveis concorrentes no lugar em que a curva de demanda da empresa permanece muito elástica o monopolista não colherá ganho de monopólio de sua concessão consumidores e concorrentes continuarão em prejuízo por causa do impedimento imposto às suas trocas mas o monopolista não irá ganhar pois o preço e a renda não serão mais altos do que antes por outro lado se a curva de demanda é agora inelástica então ele institui um preço de monopólio para aumentar a própria receita a produção terá de ser restrita para fazer jus ao maior preço a restrição de produção e o maior preço do produto prejudicam o consumidor em comparação com as condições do livre mercado não podemos mais dizer que a restrição da produção tal como em um cartel voluntário beneficia o consumidor chegando ao ponto de maior valor produtivo pelo contrário os consumidores são prejudicados porque sua livre escolha teria resultado no preço do livre mercado por causa da força coercitiva aplicada pelo Estado os consumidores não podem livremente adquirir bens de todos os que estão dispostos a vender em outras palavras qualquer tentativa de aproximação rumo ao preço de equilíbrio do livre mercado e ao ponto de produção para qualquer produto beneficia o consumidor e portanto beneficia também o produtor qualquer movimento que se distancie do livre mercado e da produção prejudica o consumidor o preço do monopólio resultado de uma concessão de privilégio monopolista leva o preço para longe do livre mercado diminui a produção e aumenta os preços além do que seria estabelecido caso os consumidores e produtores pudessem efetuar as trocas livremente não podemos usar aqui o argumento que a restrição de produção é voluntária porque os consumidores tornam a própria curva de demanda inelástica os consumidores são totalmente responsáveis por suas curvas de demanda apenas no livre mercado e apenas esta curva de demanda pode ser tratada como uma expressão de suas escolhas voluntárias uma vez que o governo começa a proibir trocas e conceder privilégios não há mais ação totalmente voluntária consumidores são forçados querendo ou não a lidar com um monopolista para comprar um determinado conjunto de bens todos os resultados que os teóricos do monopólio de preço atribuíram erronealmente aos cartéis voluntários de fato aplicam-se às concessões monopolísticas feitas pelo Estado a produção é restrita e os fatores mal alocados é verdade que os fatores não específicos são novamente liberados para a produção noutros lugares mas agora podemos dizer que esta produção irá satisfazer menos os consumidores do que as condições do livre mercado além do mais os fatores ganharão menos em outras ocupações os lucros de monopólio nunca podem ser duradouros já que lucros são efêmeros e todos acabam por reduzir-se a um retorno de juros uniforme no longo prazo os retornos de monopólios são imputados a algum fator qual é o fator que está sendo monopolizado neste caso é óbvio que este fator é o direito de entrar na indústria no livre mercado esse direito é ilimitado para todos aqui no entanto o governo concedeu privilégios especiais de entrada e venda e são esses privilégios especiais ou direitos que são responsáveis pelo ganho monopolístico extra por isso o monopolista recebe um ganho de monopólio não por ser dono de algum fator produtivo mas pelo privilégio especial concedido pelo Estado e este ganho não desaparece no longo prazo como ocorre com os lucros ele é permanente dura por todo o tempo em que o privilégio permanecer e as avaliações do consumidor continuarem como estão o ganho de monopólio é claro tenderá a ser capitalizado no ativo da empresa de modo que os próximos proprietários que investirem na empresa após o privilégio ser concedido e a capitalização ter ocorrido estarão ganhando apenas os juros de retorno geralmente uniformes sobre os investimentos toda essa discussão se aplica aos quase monopolistas bem como aos monopolistas os quase monopolistas tem alguns concorrentes mas o número é restrito pelo privilégio do governo cada quase monopolista terá agora uma curva de demanda traçada de modo diferente para seu produto no mercado e que também será afetada de maneira diferente pelo privilégio aqueles quase monopolistas de quem a curva de demanda se tornaram inelásticas irão colher ganhos de monopólio e aqueles cujas curvas permanecem muito elásticas não colherão nenhum ganho do privilégio seteres paribus é claro o monopolista está mais propenso a ter um ganho de monopólio do que um quase monopolista mas se cada um deles terá um ganho e quanto irão ganhar dependerá puramente dos dados de cada caso concreto devemos observar mais uma vez o que dissemos acima que mesmo onde nenhum monopolista ou quase monopolista pode chegar a um preço de monopólio os consumidores continuarão sendo prejudicados porque são impedidos de comprar dos produtores mais eficientes ou cuja produção é de maior valor a produção é assim restrita e o declínio do rendimento particularmente dos rendimentos produtivos de modo mais eficiente aumenta os preços ao consumidor se o monopolista ou quase monopolista também alcançarem um preço de monopólio o dano ao consumidor e a má alocação de produção será redobrada uma vez que concessões de monopólio ou quase monopólio totais seriam em geral consideradas altamente prejudiciais ao povo os estados descobriram uma variedade de métodos para conceder tais privilégios indiretamente bem como uma variedade de argumentos para justificar essas medidas contudo todos produzem os resultados comuns às concessões de monopólios de quase monopólios ou de preços monopolísticos quando obtidos os tipos importantes de concessões monopolistas monopólio e quase monopólio são as seguintes primeiro cartéis impostos pelo estado nos quais cada empresa em determinada indústria é forçada a participar segundo cartéis virtuais impostos pelo estado como as cotas de produção impostas pela política norte-americana de agricultura terceiro licenças que exigem obediência às regras governamentais antes que um homem ou uma empresa sejam autorizadas a entrar em determinada linha de produção e que também exigem o pagamento de uma taxa um pagamento que serve como penalidade para as pequenas empresas com menos capital quatro padrões de qualidade que proíbem a competição e por meio dos quais o estado não os consumidores define os produtos de baixa qualidade cinco tarifas e outras medidas que cobrem uma penalidade fiscal aos competidores que estão fora de uma dada região geográfica seis restrições de imigração que proíbem a competição de trabalhadores bem como de empreendedores que de outro modo passariam para outra região geográfica do mercado mundial sete leis de trabalho infantil que proíbem a competição trabalhista de operários abaixo de determinada idade oito leis de salário mínimo que ao causar o desemprego dos trabalhadores menos produtivos os excluem da concorrência do mercado de trabalho nove leis de limite de horas que forçam um desemprego parcial àqueles trabalhadores que estão dispostos a trabalhar por mais horas dez sindicalismo obrigatório tal como a lei de Wagner Tafter Handler impõe que causa desemprego entre os trabalhadores com cargos inferiores ou de pouca influência política no sindicato onze recrutamento militar obrigatório que força muitos jovens a sair do mercado de trabalho doze qualquer tipo de penalidade estatal sobre qualquer forma de organização industrial ou de mercado como as leis antitruste impostos especiais sobre redes de lojas impostos de renda corporativos leis de fechamento das empresas em horas específicas ou proibições dos ambulantes ou vendedores de porta em porta treze leis de conservação que restringe a produção à força quatorze patentes em que inventores independentes que posteriormente chegam a determinado processo são impedidos de entrar em certo campo de produção a cartéis compulsórios os cartéis compulsórios são a ação forçada de todos os produtores de uma indústria em uma única organização ou numa simulação de organização em vez de ser diretamente impedida de participar de uma determinada indústria as empresas são forçadas a obedecer cotas de produção máximas impostas pelo estado tais cartéis invariavelmente andam de mãos dadas com o programa estatal e imposto de controle de preços mínimos quando o governo venha a perceber que o controle de preço mínimo por si só irá levar a um excedente que não será vendido e a uma situação difícil na indústria impõe restrições de cota de produção aos produtores não é somente essa ação que prejudica os consumidores ao restringir o produto e diminuir a produção a produção deve sempre ser feita por certas firmas designadas pelo estado independente de como as cotas são alcançadas elas são arbitrárias e conforme o tempo passa distorcem mais e mais a estrutura de produção que tenta se ajustar às demandas do consumidor empresas novas e eficientes são impedidas de servir aos consumidores e as empresas ineficientes são preservadas pois são isentas pelas antigas cotas da necessidade de adequar-se a uma competição superior cartéis compulsórios criam um refúgio no qual as empresas ineficientes prosperam em detrimento das eficientes e dos consumidores b licenças pouca atenção tem sido dada às licenças ainda que constituam uma das imposições monopolísticas mais importantes e crescentes da atual economia norte-americana as licenças restringem deliberadamente a oferta de trabalho e de empresas nas ocupações licenciadas várias regras e requisitos são impostos para trabalhar no ofício ou para entrada em determinado ramo de negócios aqueles que não conseguem preencher os requisitos tem a entrada impedida além disso aqueles que não conseguem pagar o preço da licença tem a entrada barrada as altas taxas de licenciamento põem grandes obstáculos no caminho dos concorrentes com pouco capital inicial algumas licenças como aquelas exigidas para a venda de bebidas alcoólicas e para táxis em alguns casos impõem um limite absoluto no número de empresas e de negócios essas licenças são negociáveis de modo que qualquer outra nova empresa deve comprar de uma empresa mais antiga que queira abandonar o negócio rigidez ineficiência e falta de adaptabilidade para mudar conforme os desejos do consumidor ficam evidentes neste sistema o mercado de direitos de licença demonstra também o fardo que tais licenças são para os novatos o professor fritz meclup ressalta que a administração governamental das licenças está quase inalteradamente nas mãos dos membros do comércio e compara o sistema forçosamente às guildas autogeridas da idade média certificados certificados de utilidade e necessidade são exigidos de empresas nas indústrias tais como ferrovias companhias aéreas e etc regulamentadas por comissões estatais esses certificados agem como licenças mas são geralmente muito mais difíceis de conseguir tal sistema exclui possíveis estreantes nesses campos e concedem um privilégio monopolista às empresas que permanecem além do mais estão submetidos às ordens detalhadas de uma comissão já que tais ordens dispõem em contrário ao que manda o livre mercado invariavelmente resultarão numa ineficiência imposta e em prejuízo aos consumidores as licenças para os trabalhadores de maneira distinta das licenças empresariais diferem da maioria das outras concessões monopolistas que podem conferir um preço de monopólio pois a licença anterior sempre confere um preço restricionista os sindicatos ganham salários restricionistas ao restringir a oferta de trabalho em uma profissão aqui mais uma vez prevalecem as mesmas condições outros fatores são forçosamente excluídos e já que o monopolista não é dono destes fatores excluídos não está perdendo nenhuma receita visto que uma licença sempre restringe a entrada em um campo ela sempre diminui a oferta e aumenta os preços ou salários a razão pela qual uma concessão de monopólio para uma empresa nem sempre aumenta o preço é que as empresas sempre podem expandir ou restringir a produção à vontade licenciamento de mercadorias não reduz necessariamente a demanda total pois não impede a ampliação infinita das empresas licenciadas de gêneros alimentícios que podem assumir a inatividade criada pela exclusão de possíveis concorrentes todavia além de horas trabalhadas a restrição de entrada no mercado de trabalho reduz sempre a oferta total do trabalho assim licenças ou outras concessões de monopólio às empresas podem ou não conferir um preço monopolista dependendo da elasticidade da curva de demanda ao passo que as licenças aos trabalhadores sempre estabelecem um preço restricionista aos licenciados c padrões de qualidade e segurança um dos argumentos favoritos para leis de licenciamento e outros tipos de padrão de qualidade é que o governo deve proteger os consumidores assegurando que trabalhadores e empresas vendam bens e serviços da mais alta qualidade a resposta claro é que a qualidade é um termo muito flexível e relativo decidido pelos consumidores ao agirem livres no mercado o consumidor decide de acordo com o próprio gosto e interesse e particularmente de acordo com o preço que deseja pagar pelo serviço pode muito bem ser por exemplo que a permanência por certo número de anos num tipo específico de escola forme os médicos mais qualificados apesar de ser difícil de ver por que motivo o governo protege o povo dos demonstradores não licenciados de produtos de beleza ou de encamadores sem ensino médio ou com menos de 10 anos de experiência mas ao proibir a prática da medicina das pessoas que não cumprem tais requisitos o governo está prejudicando os consumidores que passariam a contratar os serviços de concorrentes ilegais e está protegendo médicos qualificados mas de menor valor produtivo da concorrência externa bem como concede preços restricionais aos médicos que restam os consumidores são impedidos de escolher tratamentos de menor qualidade para enfermidades pouco graves por um preço menor e também são impedidos de escolher médicos que tenham uma teoria médica diferente da autorizada pelas escolas de medicina aprovadas pelo estado quantas dessas exigências são projetadas para proteger a saúde do povo e quanto é usado para restringir a concorrência pode ser aferido pelo fato de que dar atendimento médico livremente sem licença é raramente uma violação à lei apenas a venda de atendimento médico exige licença já que alguém pode ser prejudicado se não mais pelo atendimento médico gratuito do que pela compra do atendimento o propósito da regulamentação é claramente restringir a concorrência e não o de salvaguardar o público outros padrões de qualidade na produção tem efeitos ainda mais prejudiciais impõem definições governamentais dos produtos e exigem que as empresas aperfeiçoem as especificações estabelecidas por tais definições assim o governo define o pão como algo que possui certa composição supostamente isso é uma salvaguarda contra a adulteração mas na verdade o que se proíbe é a melhoria se o governo define um produto de determinada maneira ele proíbe a mudança uma mudança para ser aceita pelos consumidores tem de ser uma melhoria absoluta ou em forma de um preço mais baixo contudo pode levar um bom tempo ou até mesmo a eternidade para persuadir a burocracia do governo a mudar as exigências nesse meio tempo a concorrência é prejudicada e melhorias tecnológicas são bloqueadas padrões de qualidade ao mudar as decisões sobre qualidade dos consumidores para os arbitrários quadros do governo impõem rigidez e monopolização no sistema econômico na economia livre haveria variados meios de obter compensação por danos diretos ou adulteração fraudulenta não é necessário nenhum sistema de padrões de governo ou exército de fiscais administrativos se um homem comprou comida adulterada então o vendedor claramente cometeu fraude violando o contrato de vender a comida assim se A vende o café da manhã para B e na verdade lhe entrega palha A comete um ato ilegal de fraude comunicando a B que está vendendo comida enquanto está vendendo palha isto é punível pelos tribunais regidos pelo direito libertário ou seja o código legal de uma sociedade livre que proibiria todas as invasões a indivíduos ou propriedades a perda do produto e o preço acrescidos de danos convenientes pagos à vítima não ao estado seria incluída na punição da fraude não é preciso nenhum administrador para impedir as vendas não fraudulentas se um homem simplesmente vende o que chama de pão e isso corresponde a definição comum de pão dos consumidores e não há alguma especificação arbitrária contudo se o homem especifica a composição do pão está sujeito a ser processado se estiver mentindo é necessário enfatizar que o crime não é a mentira per se mentira é um problema moral que não se encontra sob a proteção da defesa do livre mercado mas é a quebra de um contrato que toma propriedade de outra pessoa sob falsos pretextos e assim essa pessoa pode vir a ser considerada culpada por fraude se por outro lado o produto adulterado prejudicar a saúde do comprador como por exemplo comida embenonada o vendedor é responsabilizado e pode ser processado por prejudicar e agredir a pessoa do comprador outro tipo de controle de qualidade é a suposta proteção dos investidores as regulamentações da SEC comissão norte-americana de valores imobiliários força as novas empresas a vender ações para por exemplo obedecer a determinadas regras emitir documentação e etc o efeito líquido é criar dificuldades para as empresas novas e particularmente para as pequenas restringindo-lhes a aquisição de capital conferindo desse modo um privilégio monopolista às empresas já existentes os investidores são proibidos de investir em determinados empreendimentos de risco são as regulamentações da SEC as chamadas leis Blue Sky que restringem a entrada de novas empresas impedem o investimento em outras que estão em risco mas que poderiam ser bem sucedido mais uma vez é dificultada a eficiência nos negócios e serviços ao consumidor códigos de segurança são outros tipos comuns de padrões de qualidade prescrevem os detalhes da produção e banem as diferenças o método do livre mercado de lidar por exemplo com o desmoronamento de um prédio que matou várias pessoas é mandar o proprietário do prédio para a cadeia por homicídio culposo contudo o livre mercado pode não aprovar um código de segurança arbitrário promulgado antes de qualquer crime o sistema atual não trata o proprietário do prédio como um possível assassino pelo desmoronamento do prédio em vez disso apenas o faz pagar o somatório dos danos desse modo a violação a pessoa fica relativamente impune e não há o que temer por outro lado os códigos administrativos se proliferam e os resultados gerais impedem grandes melhorias na indústria da construção e assim conferem privilégios monopolistas aos prédios já existentes em comparação com inovadores concorrentes em potencial escapar dos códigos de segurança por meio de subornos permite que o verdadeiro agressor o construtor cuja propriedade causa danos a alguém continue impune e sem pagar um tostão alguém poderia objetar que no livre mercado as agências de defesa devem esperar as pessoas serem prejudicadas para só após punir o crime em vez de impedi-lo é verdade que no livre mercado apenas atos manifestos podem ser punidos não há tentativas de tiranizar qualquer pessoa tendo por base a possibilidade de ser evitado algum crime futuro na teoria da prevenção qualquer tipo de invasão à liberdade individual pode ser e na verdade deve ser justificada é certamente um procedimento absurdo tentar impedir umas poucas invasões futuras cometendo invasões permanentes contra todos regulamentações de segurança são também impostas aos contratos de trabalho trabalhadores e empregadores são impedidos de fechar o contrato de admissão caso as regras governamentais não sejam obedecidas o resultado é uma perda imposta a ambos que tem sua liberdade de contratar negada e que precisam se voltar para outros trabalhos menos remunerativos os fatores são portanto distorcidos e mal alocados em relação à satisfação máxima do consumidor e ao retorno máximo a indústria torna-se menos produtiva e flexível outro uso para regulamentações de segurança é impedir concorrência geográfica isto é manter os consumidores comprando bens de produtores eficientes localizados em outras áreas geográficas analiticamente há pouca distinção entre concorrência em geral e em determinado local já que a localização é simplesmente uma das muitas vantagens ou desvantagens que a empresa concorrente possui desse modo governos estatais organizaram cartéis obrigatórios sobre o leite que estabelecem preços mínimos e restringem a produção e são cobrados embargos sobre importações de leite fora do estado sob o pretexto de segurança o efeito claro é cortar a concorrência e permitir preços de monopólio além do mais exigências de segurança que vão muito além daquelas impostas por empresas locais são muitas vezes exigidas de produtos que procedem de fora do estado d tarifas as tarifas e várias formas de taxas de importação proíbem total ou parcialmente a concorrência geográfica para vários produtos é concedido um preço quase monopolista e de maneira geral monopolista as empresas domésticas as tarifas prejudicam os consumidores dentro da região protegida que são impedidos de comprar dos concorrentes mais eficientes por um preço menor elas também prejudicam as empresas estrangeiras mais eficientes além de consumidores de todas as regiões que são privados das vantagens da especialização geográfica em um livre mercado os melhores recursos tendem a ser alocados segundo as locações de maior valor produtivo bloquear o comércio interregional irá forçar os fatores a obter menos remuneração por tarefas menos eficientes e de menor valor produtivo os economistas têm dedicado muita atenção à teoria do comércio internacional uma atenção muito além de sua importância analítica já que no livre mercado não haveria de modo algum uma teoria à parte para o comércio internacional e o livre mercado é o local dos problemas analíticos fundamentais a análise das situações intervencionistas consiste simplesmente em comparar seus efeitos ao que teria ocorrido no livre mercado nações podem ser importantes política e culturalmente mas no plano econômico surgem apenas como consequência da intervenção estatal seja na forma de tarifas ou de outras barreiras ao comércio geográfico ou como algum modo de intervenção monetária as tarifas inspiraram uma profusão de especulação e argumentação econômica os argumentos a favor das tarifas tem algo em comum todos tentam provar que os consumidores das regiões protegidas não são explorados pelas tarifas todos esses esforços são em vão não há argumentos os argumentos típicos são preocupações sobre a continuação de uma balança comercial desfavorável mas cada indivíduo decide a respeito do que compra e portanto determina se seu balanço deve ser favorável ou desfavorável desfavorável é um termo enganoso pois qualquer compra é a ação mais favorável ao indivíduo no momento o mesmo é verdade para o balanço consolidado de uma região ou país não pode haver um balanço desfavorável ao comércio de uma região a não ser que os comerciantes assim o façam vendendo as reservas de ouro ou tomando empréstimos de outros entre parentes sendo tais empréstimos concedidos voluntariamente pelos credores fecha parentes os argumentos absurdos dos que defendem as tarifas podem ser vistos quando levamos a ideia de tarifa até sua conclusão lógica digamos no caso de dois indivíduos Jones e Smith este é um uso válido argumentação reductio ad absurdum porque os efeitos qualitativos são os mesmos quando uma tarifa é imposta a uma nação inteira assim como quando é imposta sobre uma ou duas pessoas a diferença é apenas de grau suponhamos que Jones tem uma fazenda a Jones Acres e o Smith trabalhe para ele ao se impregnar de ideias a favor das tarifas Jones estimula Smith a comprar a Jones Acres mantenha o dinheiro na Jones Acres não seja explorado pela enxurrada de produtos feitos com mão de obra estrangeira que estão fora da Jones Acres e máximas semelhantes se tornam o lema dos dois homens Para ter certeza que o propósito dele seja alcançado Jones cobra uma tarifa de mil por cento sobre as importações de todos os bens e serviços vindos de fora ou seja de outro lugar que não seja a fazenda Como resultado Jones e Smith veem um tempo livre ou os problemas de desemprego desaparecerem à medida que trabalham noite e dia para cumprir a produção de todos os bens que desejam Muitos bens não conseguem suprir de jeito nenhum Outros conseguem depois de séculos de esforços É verdade que colhem as promessas dos protecionistas Autossuficiência Embora a suficiência seja mera subsistência e não um padrão de vida confortável O dinheiro é mantido em casa e eles podem pagar um ao outro outros preços e salários nominais muito altos Mas os homens descobrem que o real valor de seus salários em termos de bens cai drasticamente Estamos na verdade de volta à situação das economias de troca ou isolamento de Robson Cruzoé e sexta-feira E isso é de fato o que os princípios da tarefa representam Tal princípio é um ataque ao livre mercado e seu objetivo lógico é a autossuficiência de produtores individuais É uma meta que se realizada espalharia a pobreza para todos e a morte para muitos da atual população mundial Seria um regresso da civilização à barbárie Uma tarifa leve em uma região maior talvez seja apenas um impulso neste sentido mas não deixa de ser um impulso e os argumentos usados para justificar a tarifa aplicam-se da mesma maneira a um retorno para a autossuficiência selvagem Uma das passagens mais entusiásticas da análise de Henry George a respeito da tarifa protecionista é a discussão sobre o termo proteção Proteção significa entendimento que esta proteção por meio de tarifa impede o comércio mas o comércio de cuja proteção tenta nos preservar e defender não é como as enchentes terremotos ou tornados algo que acontece sem intervenção humana o comércio envolve a ação humana não há necessidade de preservar ou se defender do comércio a não ser que haja homens que queiram e tentem comercializar quem então são os homens cujos esforços de comercializar nos preservam e defendem da proteção o desejo de uma parte por mais forte que seja não pode por si trazer o comércio para cada comércio deve haver duas partes que de fato desejam comercializar e cujas ações são recíprocas ninguém pode comprar a não ser que haja alguém disposto a vender e ninguém pode vender a não ser que haja outro disposto a comprar se os norte-americanos não querem comprar bens estrangeiros estes bens não poderiam ser vendidos aqui mesmo que não houvesse tarifa a causa eficiente do comércio que nossa tarifa deseja impedir é o desejo dos norte-americanos de comprar bens estrangeiros não o desejo dos produtores estrangeiros de vendê-los se não é dos estrangeiros que a proteção nos preserva e defende é de nós mesmos que o faz ironicamente as possibilidades de exploração das tarifas protecionistas de longo prazo são muito menores do que as que derivam de outras formas de concessão monopolista pois apenas empresas que estão dentro de uma determinada região são protegidas no entanto qualquer um tem permissão para estabelecer uma empresa por lá até mesmo os estrangeiros como resultado outras empresas de dentro ou de fora da região rumarão para a indústria e áreas protegidas até que finalmente o ganho de monopólio desapareça apesar de continuar a má distribuição da produção e o prejuízo aos consumidores no longo prazo portanto uma tarifa per se não estabelece um benefício duradouro mesmo para os beneficiários imediatos muitos escritores e economistas que são a favor do livre comércio reconhecem a validade do argumento da indústria nascente em favor da tarifa protecionista poucos comerciantes livres de fato objetaram o argumento além do aviso de que a tarifa pode continuar para além da fase nascente da indústria esta resposta de fato reconhece a validade do argumento da indústria nascente com a exceção da analogia totalmente falsa e enganosa que compara uma indústria recém-estabelecida a um recém-nascido indefeso que precisa de proteção a essência do argumento é afirmada por Frank William Talcig o argumento é que enquanto o preço do artigo protegido é temporariamente aumentado pelo imposto no fim o preço fica mais baixo a concorrência começa e traz um preço menor no final essa redução no mercado interno vem apenas com um colapso temporal no início o produtor nacional tem dificuldades e não consegue enfrentar a concorrência estrangeira no final aprende a produzir de um modo mais vantajoso e em seguida pode colocar o artigo no mercado com um valor tão barato quanto o produtor estrangeiro ou até mesmo mais barato assim os concorrentes mais antigos são acusados de ter habilidades e capital adquiridos historicamente que os possibilitam ganhar de qualquer novo concorrente a proteção sensata do governo concedido às novas empresas irá desse modo no longo prazo promover a concorrência em vez de impedi-la o argumento da indústria nascente inverte a conclusão verdadeira a partir de uma premissa correta o fato de o capital já ter sido pago nos locais mais antigos de fato dá uma vantagem às empresas antigas mesmo se hoje à luz do conhecimento atual e das necessidades dos consumidores os investimentos tivessem sido feitos em novos locais mas a questão é que precisamos sempre trabalhar com uma dada situação com o capital que nos foi deixado por investimentos pelos nossos antepassados o fato de nossos antepassados terem cometido erros do ponto de vista do nosso conhecimento superior atual é lamentável mas devemos sempre fazer o melhor com o que temos não começamos e nunca começaremos a investir do zero na verdade se o fizéssemos estaríamos na situação de Robson Cruzoé enfrentando a terra de mãos vazias e sem quaisquer apetrechos herdados portanto devemos fazer uso das vantagens que nos foram dadas pelo capital investido no passado o subsídio de novas fábricas prejudicaria os consumidores pois os privaria das vantagens do capital historicamente dado na verdade se as perspectivas de longo prazo da nova indústria são tão promissoras porque a iniciativa privada sempre à procura de oportunidade para investimento rentável não entra no novo campo apenas porque os empresários percebem que tal investimento não seria econômico ou seja desperdiciaria capital terra e trabalho que poderiam ser investidos de outro modo para satisfazer os desejos mais urgentes do consumidor como afirma Mises a verdade é que a implantação de uma indústria nova só é economicamente vantajosa se a superioridade da nova localização for tão grande que supere as desvantagens resultantes do fato de abandonar os bens de capital inconversíveis e intransferíveis que foram investidos nos estabelecimentos já existentes se for esse o caso as novas indústrias poderão competir com sucesso com as antigas sem qualquer proteção do governo se não for esse o caso a proteção que lhes é assegurada é um desperdício mesmo que seja apenas temporário e que a nova indústria possa viver mais tarde pelos seus próprios meios a tarefa doaneira praticamente equivale a um subsídio que os consumidores são obrigados a pagar como compensação pelo emprego de fatores escassos de produção em substituição aos bens de capital ainda utilizáveis que serão sucateados e pelo fato desses fatores escassos terem sido desviados de outros empregos nos quais prestariam serviços mais valorizados pelos consumidores na ausência de tarifas protetoras a migração de indústrias para lugares melhores é adiada até que os bens de capital investidos nas instalações existentes se tenham desgastado ou tornado obsoletos em virtude de um desenvolvimento tecnológico tal que torne indispensável a sua substituição por equipamentos novos logicamente o argumento da indústria nascente precisa ser aplicado ao comércio interlocal e interregional bem como ao internacional a incapacidade disto ser percebido é uma das razões para a persistência do argumento ampliado de maneira coerente o argumento na verdade implicaria ser possível a existência de qualquer nova empresa bem como seu crescimento em oposição à concorrência de empresas mais antigas onde quer que estas se localizem as novas empresas afinal tem a própria e peculiar vantagem de equilibrar o capital investido das empresas antigas as novas empresas podem começar com os equipamentos mais recentes e mais produtivos assim como escolher melhores localizações as vantagens e desvantagens de uma nova empresa devem ser pesadas pelos empresários em cada caso para descobrir o curso mais rentável e portanto o mais vantajoso letra E restrições de imigração os trabalhadores também podem pedir concessões geográficas de oligopólio na forma de restrições de imigração no livre mercado a tendência inexorável é equalizar os padrões salariais para o mesmo valor produtivo de trabalho no mundo inteiro esta tendência depende de dois modos de ajuste as empresas afluindo de regiões com salários mais altos para os salários mais baixos e os trabalhadores saindo das regiões de baixos salários para as de salário mais alto as restrições de imigração são uma tentativa de grajear um padrão de salário restricionistas para os habitantes de uma região constituem uma restrição em vez de um monopólio porque a na força de trabalho cada trabalhador é dono de si mesmo portanto os restricionistas não tem controle sobre toda a oferta de trabalho e b a oferta de trabalho é grande em relação a possível variação nas horas de um trabalhador individual ou seja um trabalhador não pode como um monopolista tirar proveito da restrição aumentando sua produção para compensar a folga e portanto a obtenção de um preço mais alto não é determinado pela elasticidade da curva de demanda um preço mais alto é obtido em todo o caso pela restrição da oferta de trabalho há uma conectividade por todo o mercado de trabalho estes estão ligados entre si em diferentes profissões e o padrão geral de salário é determinado pela oferta total de todo o trabalho se comparada com as várias curvas de demanda para diferentes tipos de trabalho em indústrias distintas uma redução da oferta total de trabalho em uma região tenderá a mudar todas as curvas de demanda para fatores de trabalho individual à esquerda aumentando desse modo os salários em todo lugar restrições de imigração assim podem resultar em salários restricionais para todas as pessoas dentro da área restrita apesar dos maiores ganhos relativos serem claramente daqueles que concorreram diretamente no mercado de trabalho com possíveis imigrantes ganham graças aos excluídos que são forçados a aceitar trabalhos de menor remuneração nos países de origem nem toda a área geográfica obviamente ganhará com a restrição de imigração somente a área com os salários mais altos aqueles que estão em áreas que recebem um salário relativamente menor devem se preocupar com imigração nestas áreas a pressão é para a imigração as áreas que recebem um salário mais elevado ganham esta posição por meio de um grande investimento de capital per capita se comparada a outras regiões e agora os trabalhadores nessa área tentam resistir a redução de salários que seria decorrente de um influxo de trabalhadores estrangeiros barreiras de imigração conferem ganhos à custa de trabalhadores estrangeiros poucos moradores da área se preocupam com isso entretanto criam outros problemas o processo de equalização de salários embora deficiente continuará na forma de uma exportação de investimento de capital para países estrangeiros de baixos salários a insistência em salários altos no país de origem cria mais e mais um incentivo para capitalistas internos investirem no estrangeiro no final a equalização do processo será de qualquer maneira efetivada a não ser pela localização de recursos que será completamente distorcida muitos trabalhadores e muito capital serão alocados no estrangeiro e muito pouco no país de origem em relação a satisfação dos consumidores mundiais em segundo lugar os cidadãos deste país podem muito bem perder mais como consumidores com as barreiras de imigração se comparados ao que ganham como trabalhadores pois as barreiras de imigração a impedem a divisão internacional de trabalho a localização mais eficiente de produção e população e etc b a população no país de origem pode muito bem ser abaixada da população ideal para a área um aumento da população poderia estimular uma elevação da produção em massa e especialização e desse modo criar uma renda per capita no longo prazo é claro a equalização continuaria ocorrendo mas talvez em um nível mais elevado especialmente se os países mais pobres estiverem super populosos se comparados ao número adequado de habitantes em outras palavras os países mais bem remunerados devem ter uma população menor do que a renda adequada per capita e os países que recebem um salário menor devem ter um excesso de população acima do adequado neste caso ambos os países aproveitariam salários maiores por meio da imigração apesar dos países com salários menores ganharem mais está na moda falar na superpopulação de alguns países como a China e a Índia e afirmar que os terrores maltusianos de prementes da população sobre o estoque de comida estão se tornando realidade nessas áreas este é um pensamento falacioso e deriva do foco nos países em vez de no mercado mundial como um todo é falacioso afirmar que há uma superpopulação em algumas partes do mercado e em outras não a teoria de super ou subpopulação em relação ao máximo arbitrário de renda real por pessoa aplica-se adequadamente ao mercado como um todo se uma parte do mercado estiver sub e outra superpopulosa o problema decorre não da indústria ou da reprodução humana mas das barreiras artificiais do governo à imigração a Índia está superpopulosa apenas porque os cidadãos não mudam de país ou porque outros governos não os admitem no primeiro caso portanto os indianos fazem uma escolha voluntária aceitar um salário menor em troca de um grande ganho psíquico de viver na Índia os salários são equalizados internacionalmente apenas se outros governos proibirem a entrada dos indianos o problema não tange absolutamente a superpopulação mas a barreiras coercitivas levantadas contra a migração de pessoas a perda para todos como consumidores causada pela obstruição da divisão interregional do trabalho e o lugar eficiente da produção não deveria ser negligenciada ao considerar os efeitos das barreiras à imigração o reductio ad absurdum apesar apesar de não ser devastadora como no caso das tarifas é também relevante aqui como Kuley e Porot ressaltam se isso parecer erguer uma barreira ao longo das linhas nacionais de fronteira para aqueles que veem oportunidades melhores por aqui do que em seus países de origem por que não deveríamos erguer barreiras semelhantes entre os estados e os municípios da nação por que um trabalhador mal remunerado deve poder migrar de uma loja falida de boogies em Massachusetts para uma loja de automóveis em ascensão na cidade Detroit competiria com os cidadãos de Detroit por comida vestuário e moradia incomodando o mercado de trabalho de lá de qualquer forma seria um nativo de Massachusetts e portanto este estado deveria arcar com toda responsabilidade por seu bem-estar estes são problemas que devemos ponderar mas nossa resposta honesta para isso se reflete nas ações preferimos andar em carros do que em boogies seria uma tolice tentar comprar um automóvel ou qualquer outra coisa no livre mercado e ao mesmo tempo negar para qualquer indivíduo a oportunidade de ajudar a produzir essas mesmas coisas que queremos os defensores das leis de imigração que temem a redução dos próprios padrões de vida estão na verdade errando o alvo implicitamente acreditam que neste momento sua área geográfica excede o ponto populacional adequado o que realmente temem portanto não é tanto a imigração mas qualquer crescimento populacional por coerência portanto teriam de defender o controle de natalidade obrigatório para abrandar o ritmo de crescimento da população desejado pelos pais individuais letra f leis de trabalho infantil as leis de trabalho infantil são um claro exemplo das restrições impostas à contração de algum trabalho para o benefício do salário restritivo dos desmais trabalhadores em uma época de muita discussão sobre o problema do desemprego muitos do que se preocupam com o desemprego também defendem as leis do trabalho infantil que coercitivamente impedem a contratação de um grupo inteiro de trabalhadores as leis de trabalho infantil portanto correspondem a desemprego compulsório o desemprego compulsório naturalmente reduz a oferta geral de trabalho e aumenta os salários de forma restritiva assim como a conexidade do mercado de trabalho difunde os efeitos por todo o mercado a criança não apenas é impedida de trabalhar mas também a renda das famílias com crianças é arbitrariamente reduzida pelo estado e famílias sem filhos ganham em detrimento das famílias com filhos as leis de trabalho infantil penalizam as famílias com crianças pelo período em que elas permanecem financeiramente dependentes dos pais que é desse modo prolongado as leis de trabalho infantil ao restringir a oferta de trabalho reduzem a produção da economia e portanto tendem a reduzir o padrão de vida de todos na sociedade além do mais as leis não tem nem ao menos o efeito benéfico que o controle de natalidade compulsória poderia trazer para redução populacional quando os habitantes estão acima da média ótima pois o número total da população não é reduzido a não ser pelos efeitos indiretos da punição a crianças mas a população ativa é reduzida para reduzir a população ativa enquanto a população dos consumidores permanece inalterada é necessário reduzir o padrão de vida geral as leis de trabalho infantil podem tomar a forma de proibição pura e simples ou a exigência de documentos de trabalho e de todos os tipos de burocracia antes de um jovem poder ser contratado o que tem parcialmente o mesmo efeito as leis de trabalho infantil são também encorajadas pelas leis de frequência escolar obrigatória obrigar uma criança a permanecer em uma escola pública ou em uma escola certificada pelo estado até certa idade tem o mesmo efeito de proibir sua contratação e preservar trabalhadores adultos de concorrentes mais jovens a frequência obrigatória contudo vai ainda mais além obrigando uma criança a usar certo serviço educação escolar quando ela ou seus pais poderiam preferir uma outra coisa impondo assim adicionalmente uma perda de utilidade para essas crianças g serviço militar obrigatório raramente percebemos que o recrutamento militar obrigatório é um meio eficaz de concessão de privilégio monopolista e imposição de salários restricionistas o recrutamento militar obrigatório como as leis do trabalho infantil retira da competição uma parte da força trabalhista do mercado de trabalho neste caso exclui membros adultos e saudáveis a remoção forçada e trabalho obrigatório nas forças armadas com pagamentos apenas nominal aumenta os salários daqueles que restaram especialmente nas áreas que concorrem mais diretamente com os empregos dos homens convocados naturalmente a produtividade geral da economia também declina compensando os aumentos entre ao menos alguns dos trabalhadores mas como em outros casos de concessão monopolista alguns dos privilegiados irão ganhar provavelmente com a ação governamental de maneira direta o recrutamento militar obrigatório é um método pelo qual o governo pode recrutar coercitivamente trabalho por salários menores que os do mercado que o preço que teria de pagar para induzir o recrutamento de um exército voluntário letra h leis de salário mínimo e sindicalismo obrigatório o desemprego compulsório é alcançado indiretamente por intermédio das leis de salário mínimo no livre mercado o salário de todos tendem a ser estabelecidos descontado o valor da produtividade marginal uma lei de salário mínimo significa que aqueles cujos PVMDS produto de valor marginal descontado estão abaixo do mínimo permitido são impedidos de trabalhar o trabalhador estava disposto a aceitar o emprego e o empregador a contratá-lo todavia o decreto do estado impede que essa contratação aconteça o desemprego compulsório desse modo exclui da competição aos trabalhadores marginais e aumenta os salários dos outros trabalhadores assim ainda que o objetivo anunciado da lei de salário mínimo seja melhorar a renda dos trabalhadores marginais o efeito real é precisamente o inverso é torná-los não empregáveis nas taxas legais de salário quanto mais elevado for o salário mínimo em relação aos padrões de mercado maior será o desemprego resultante sindicatos visam salários restricionistas os quais em uma escala parcial causam distorções na produção salários menores para aqueles que não são membros muito desemprego e em escala geral levam a grandes distorções e permanente desemprego em massa ao obrigar a aplicação das regras de produção restritiva em vez de permitir que trabalhadores aceitem voluntariamente as regras de trabalho estabelecidas pelos empresários no uso de sua propriedade os sindicatos reduzem a produtividade geral e portanto os padrões de vida da economia qualquer incentivo governamental aos sindicatos tal como é imposto pela lei de Wagner Taf Hartley leva a um regime de salários restritivos prejuízo para a produção e o desemprego geral o efeito indireto sobre o emprego é semelhante àquele da lei de salário mínimo exceto que menos trabalhadores são afetados e desse modo o sindicato reforçou o salário mínimo que é imposto letra I subsídios para o desemprego os benefícios do governo para os desempregados são um meio importante de subsidiar o desemprego causado pelos sindicatos ou pelas leis de salário mínimo quando os salários restritivos levam ao desemprego o governo entra em ação para impedir que os trabalhadores desempregados prejudiquem a unidade sindical e os salários impostos pelo sindicato ao receber os benefícios para desempregados a massa dos potenciais competidores dos sindicatos é excluída do mercado de trabalho permitindo assim a extensão indefinida das políticas sindicais e esta exclusão de trabalhadores do mercado de trabalho é financiada pelos contribuintes o povo em geral letra J penalidades aos modelos de mercado qualquer forma de penalidade governamental em um tipo de produção ou organização de mercado prejudica a eficiência do sistema econômico e impede a remuneração máxima dos fatores assim como a máxima satisfação dos consumidores os mais eficientes são penalizados e indiretamente os produtores menos eficientes recebem subsídios isso tende não só a reprimir os modelos de mercado que são eficientes na adaptação da economia às mudanças nas avaliações dos consumidores e aos recursos disponíveis mas serve também para perpetuar modelos ineficientes há muitas maneiras pelas quais o governo concedeu privilégios quase monopolistas para produtores ineficientes ao impor penalidades específicas aos eficientes impostos específicos para redes de lojas dificultam as redes e prejudicam os consumidores em benefício dos concorrentes ineficientes inúmeros decretos proibindo o vendedor ambulante destroem o modelo eficiente de mercado e empreendedores eficientes em benefício dos concorrentes menos eficientes todavia politicamente influentes leis de limitação de horas para o encerramento das atividades das empresas prejudicam os concorrentes dinâmicos que desejam permanecer abertos e impedem os consumidores de aumentar sua utilidade no tempo padrão das compras impostos de renda corporativos impõem um fardo extra sobre as empresas penalizando os modelos eficientes de mercado e privilegiando os concorrentes as exigências do estado de determinados relatórios das empresas impõem restrições artificiais sobre pequenas empresas com capitais relativamente pequenos e constituem uma concessão indireta de privilégios para concorrentes de grandes empresas todas as formas de regulamentação estatal de empresas na verdade penalizam a concorrência eficiente e concedem privilégios monopolistas para as ineficientes um exemplo importante é a regulação de seguradoras particularmente aquelas que vendem seguro de vida o seguro é um empreendimento especulativo como qualquer outro mas baseado na certeza relativamente maior da mortalidade biológica tudo que é necessário para o seguro de vida são os prêmios dos seguros serem cobrados em quantidade suficiente para pagar as prestações aos beneficiários atualmente esperados no entanto as seguradoras tem estranhamente se lançado em operações de investimento alegando que precisam levantar uma reserva líquida tão alta que seja quase suficiente para pagar todos os benefícios caso metade da população morresse imediatamente são capazes de acumular tais reservas pela cobrança de prêmios muito maiores do que seria necessário para a simples proteção de seguro além do mais ao cobrar prêmios constantes ao longo dos anos são capazes de eliminar gradualmente os próprios riscos e colocá-los sobre os ombros dos seguradores involuntários por meio dos valores acumulados de resgate em dinheiro de suas apólices além do mais as empresas não os seguradores ficam com o lucro sobre o investimento das reservas as seguradoras tem sido capazes de cobrar e recolher prêmios absurdamente altos exigidos por tais apólices pois os governos estatais tem proibido em nome da proteção ao consumidor qualquer possibilidade de concorrência das seguradoras sem provisões cujas taxas são baixas como resultado foi concedido pelo governo um privilégio especial às empresas que são simultaneamente seguradoras e firmas de investimentos letra K leis antitrust pode parecer estranho ao leitor que um dos mais importantes controles governamentais sobre as competições eficientes e portanto concessões de quase monopólio são as leis antitrust poucas pessoas economistas ou não questionaram o princípio das leis antitrust particularmente agora que constam há alguns anos nos códigos legais como é verdade para muitas outras medidas a avaliação das leis antitrust não procedeu de uma análise da natureza ou das consequências necessárias mas de uma reação superficial quanto aos propósitos anunciados a crítica principal dessas leis é que não foram longe o bastante alguns dos mais incisivos ao proclamar a crença no livre mercado tem sido mais clamorosos em exigir severas leis antitrust e a quebra de monopólios tem criticado com cautela certos procedimentos antitrust sem ousar atacar os princípios das leis per se a única definição viável de monopólio é uma concessão de privilégios pelo estado isto torna mais claro a impossibilidade do governo declinar o monopólio por meio de leis punitivas a única maneira de o estado declinar o monopólio se for o desideratum é eliminar suas próprias concessões monopolistas as leis antitrust portanto no mínimo não declinam o monopólio o que realizam de fato é a imposição de um assédio contínuo e arbitrário nas empresas eficientes a lei nos Estados Unidos é formulada em termos vagos e indefinidos permitindo que a administração e os tribunais omitam definir antecipadamente o que é e o que não é um crime monopolista considerando que o direito anglo-saxão se baseou em uma estrutura de definições claras de crime conhecidos de antemão e detectáveis pelo júri após o devido processo legal as leis antitrust prosperam na imprecisão deliberada e decisões judiciais ex post facto nenhum empresário sabe quando cometeu um crime e quando não o cometeu e nunca saberá a não ser que o Estado talvez depois de outra mudança em seus critérios a respeito do crime aborde e processe o indivíduo os efeitos dessas regras arbitrárias descobertas de crimes ex post facto são múltiplos a iniciativa privada é prejudicada os empresários têm medo e são subservientes às regras arbitrárias dos funcionários públicos e a empresa é impedida de ser eficiente no serviço ao consumidor já que as empresas tendem sempre a adotar essas práticas e a escala de atividade que aumenta os lucros e a renda além de servir os consumidores da melhor maneira qualquer assédio à prática comercial por parte do Estado pode apenas comprometer a eficiência da empresa e recompensar as ineficientes entretanto é inútil clamar simplesmente por definições legais mais claras para a prática monopolista pois a imprecisão da lei resulta da impossibilidade de estabelecer uma definição irrefutável de monopólio no mercado por isso a caótica mudança do governo deu um critério de monopólio injustificável para outro tamanho da empresa falta de substitutos cobrança de preço muito alto ou muito baixo ou o mesmo do concorrente numa fusão que diminui substancialmente a concorrência e etc todos esses critérios não fazem sentido um exemplo seria o critério da redução substancial da concorrência isso implicitamente pressupõe que a concorrência é uma espécie de quantidade mas não é a concorrência é um processo pelo qual indivíduos e empresas ofertam bens no mercado sem o uso da força preservar a concorrência não significa ditar arbitrariamente que certo número de empresas de certo tamanho deve existir em uma indústria ou área significa fazer com que os homens sejam livres para competir ou não sem restrições pelo uso da força a lei de Sherman original ressaltou o conluio na restrição ao comércio neste ponto mais uma vez não há nada anticompetitivo per se num cartel pois não há diferença em conceito entre um cartel uma fusão ou a formação de uma empresa todas são partilhas voluntárias de bens em uma empresa para servir aos consumidores de maneira eficiente se o conluio deve ser impedido e os cartéis devem ser quebrados pelo governo ou seja se para manter uma competição for necessário destruir a cooperação então os antimonopolistas precisam defender a proibição total de todas as corporações e parcerias apenas empresas privadas individuais seriam toleradas além do fato de que esta competição compulsória e cooperação proibidas dificilmente sejam compatíveis com o livre mercado que muitos defensores da lei antitrust professam advogar a ineficiência e baixa produtividade decorrentes da proibição do capital partilhado mandariam uma boa parte da economia da civilização para a barbárie pode ser dito que um indivíduo que se torne ocioso em vez de trabalhar reprime o comércio embora ele simplesmente não esteja engajado no comércio e não o reprime se os defensores das leis antitrust desejam evitar o ócio que é o desdobramento lógico do conceito de William Harold da soberania dos consumidores então deveriam aprovar uma lei forçando o trabalho e tornando o lazer legal uma condição certamente muito próxima da escravidão mas se limitarmos a definição de restrição para reprimir o comércio de outros então claramente não haverá de modo algum limitação de comércio no livre mercado e apenas o estado ou outra instituição que use de violência poderá limitar o comércio e uma das formas visíveis de tal restrição é a própria legislação antitrust Uma das poucas argumentações concludentes dos princípios antitrust nos últimos anos é a de Isabel Peterson como a senhora Peterson afirma a Standard Oil não restringe o comércio foi até os confins da terra para criar um mercado podemos dizer que essas empresas limitaram o comércio quando o comércio que disponibilizam não existiria até que produzissem e vendessem os bens Será que os fabricantes de automóveis ficaram limitados de comércio no período em que venderam 50 milhões de carros quando antes não havia nenhum carro Certamente nada mais absurdo poderia ter sido imaginado do que se concentrar fixamente nas corporações americanas que criaram e continuaram em uma magnitude crescente um volume e variedade de comércio tão vastos que fazem toda a produção prévia e troca parecer um pequeno stand rural e chamar esse desempenho de restrição ao comércio estigmatizando-o mais tarde como um crime E a senhora Peterson conclui O Estado não pode restaurar a concorrência ou garanti-la O Estado é o monopólio e tudo que podemos fazer é impor limitações que podem resultar no monopólio quando vão tão longe a ponto de exigir permissão para o indivíduo se envolver na produção Esta é a essência da sociedade estatal Um ativismo para uma legislação de castas na lei antitrust te passou despercebida Os políticos tinham garantido uma lei em que fosse impossível ao cidadão saber de antemão o que constituía um crime e que fez portanto todo o esforço produtivo sujeito à punição senão à condenação certa No início dos problemas da lei antitrust Paul de Rosiers comentou De modo direto a formação de trust não é induzida pela ação natural das forças econômicas assim como despendem de proteção artificial como as tarifas O método mais eficaz de ataque é simplesmente reduzir na maior escala possível o número e a oferta desses acidentes protecionistas Podemos atacar condições artificiais mas somos impotentes quando nos opomos às condições naturais Os Estados Unidos até agora tem seguido exatamente métodos opostos culpando as forças econômicas que tendem a concentrar certa indústria e incorporando tais questões por uma legislação antitrust uma série de medidas inteiramente artificiais Assim não há de haver entendimento entre empresas concorrentes e etc Os resultados foram lamentáveis restrições violentas das iniciativas frutíferas A legislação não atinge o restante do mal aumenta em vez de restringir as condições artificiais e finalmente regula e complica as coisas cujas supremas necessidades são a simplificação e a remoção de restrições Letra L Declaração de legalidade da inclusão do valor do frete no preço Um exemplo importante dos efeitos de monopólio de um programa supostamente projetado para combater um monopólio é a decisão dos tribunais de tornar ilegais os preços acrescidos de frete No livre mercado uniformidade de preço significa uniformidade em cada centro de consumo e não uniformidade em cada fábrica No segmento de commodities onde os custos de frete são uma grande parte do preço final esta distinção se torna importante e muitas empresas adotam a uniformidade de preço permitindo que as empresas mais longe de um preço de consumo absorvam alguns custos de frete a fim de competir com empresas locais Uma das formas de absorção de frete é o chamado preço de entrega Refrear essa prática monopolista e praticamente decretar que cada empresa deve cobrar preços uniformes na fábrica não só impede a concorrência interlocacional em tais indústrias mas confere um privilégio monopolista artificial às empresas locais A cada empresa local é concedida a área de própria localização com um porto definido pelo custo de frete das cidades rivais dentro do qual podem cobrar dos clientes um preço de monopólio As empresas mais capazes de absorver os custos de frete e prosperarem no mercado mais amplo são penalizadas e impedidas de fazê-lo Além disso as vantagens do custo decrescente de um mercado em grande escala e produção em grande escala são eliminados já que cada empresa se limita a uma pequena abrangência As empresas locais são alteradas e forçadas a se aglomerar perto de grandes zonas de consumo apesar das vantagens maiores que outras localizações ofereceram a tais empresas Além disso essa decisão penaliza as pequenas empresas uma vez que somente as grandes firmas podem se dar ao luxo de construir muitas filiais para competir em cada área Letra M Leis de conservação As leis de conservação limitam o uso de recursos não renováveis e forçam os proprietários a investir na manutenção de recursos naturais renováveis O efeito em ambos os casos é semelhante à restrição da produção presente por um suposto benefício de produção futura Isso fica óbvio no caso dos recursos não renováveis Agentes também são compelidos a manter recursos renováveis tais como árvores quando poderiam estar mais lucrativamente envolvidos em outras formas de produção Neste último caso há uma dupla distorção Os fatores são forçosamente deslocados para a produção futura e também são forçados a determinado tipo de produção futura a substituição desses determinados recursos É nítido que um dos propósitos das leis de conservação é forçar a proporção consumo-poupança investimento para mais baixo do que preferiria o mercado As alocações voluntárias das pessoas feitas segundo suas preferências temporais são violentamente alteradas e relativamente mais investimento é introduzido à força na produção para consumo futuro Em suma o Estado decide que a presente geração deve servir para alocar mais recursos no futuro do que deseja fazer pois este serviço do Estado é tido como previdente comparado à visão curta dos indivíduos livres No entanto presume-se que recursos não renováveis devem ser usados em algum momento e sempre deve haver um certo equilíbrio entre a produção presente e futura Porque o apelo da geração presente pesa tão pouco na balança Porque a futura geração é tão mais merecedora a ponto de obrigar a presente geração a carregar um fardo maior O que o futuro tem de tão especial para que sempre mereça um tratamento tão privilegiado De fato já que o futuro provavelmente será mais rico do que o presente o inverso deve se aplicar O mesmo raciocínio serve para todas as tentativas de mudança na proporção de preferência temporal do mercado Porque o futuro deve ser capaz de impingir maiores sacrifícios no presente do que o presente está disposto a suportar Ademais após um breve período de anos o futuro será o presente Deverão as futuras gerações então também se limitar na produção e no consumo por conta de um outro fantasma de futuro Não devemos esquecer que o propósito de toda atividade produtiva são bens e serviços que irão e poderão ser consumidos apenas em algum presente Não existe base racional para penalizar o consumo em um presente e privilegiar um futuro presente E há ainda menos razão para limitar todos os presentes em favor de um futuro ilusório que nunca surgirá e sempre desaparecerá no horizonte Todavia este é o propósito das leis de conservação Leis de conservação são na verdade leis que prometem um paraíso na terra Indivíduos no mercado decidem a respeito da estrutura temporal na alocação dos fatores de acordo com o rendimento estimado que seus recursos trarão no presente em comparação com o uso futuro Em outras palavras tenderão a qualquer tempo maximizar o valor presente dos seus bens imobiliários ou de capital A estrutura temporal da renda do aluguel dos bens é determinada pela taxa de juros que por sua vez é determinada pelas relações de preferência temporal de todos os indivíduos no mercado A preferência temporal além das demandas estimadas específicas para cada bem irá determinar as alocações dos fatores para cada uso Já que uma baixa preferência temporal irá significar mais investimento em futuros bens para os consumidores isso também significará mais conservação dos recursos naturais Uma alta preferência temporal levará a menos investimento e maior consumo no presente e consequentemente a maior conservação A maioria dos argumentos conservacionistas revela quase nenhuma familiaridade com a economia Muitos supõem que os empreendedores são imprevidentes e usariam desplicentemente os recursos naturais somente para se encontrarem um certo momento de repente sem nenhuma propriedade Apenas o sábio previdente Estado poderia antever tal sangria O absurdo desse argumento é evidente quando notamos que o valor atual dos bens imóveis do empreendedor depende dos futuros aluguéis de seus recursos Mesmo se o próprio empreendedor fosse inexplicávelmente ignorante o mercado não seria e a avaloração isto é a avaliação de especialistas interessados com dinheiro em risco tenderá a refletir corretamente o valor De fato é tarefa do empreendedor prever e ele é recompensado pela previsão correta ao obter lucro Será que os empreendedores do mercado têm menos capacidade de prever do que burocratas confortavelmente metidos no confisco do dinheiro dos contribuintes? Outro erro cometido pelos conservacionistas é admitir uma determinada tecnologia para todo o período os seres humanos usam quaisquer recursos à disposição e ao aumentar o conhecimento tecnológico os tipos de recurso utilizáveis se multiplicam se temos menos toras de madeira disponíveis que as gerações passadas também precisamos menos de tais toras pois nós descobrimos outros materiais que podem ser usados na construção e como combustível as gerações passadas tinham petróleo no solo em abundância mas para eles o petróleo não tinha valor e por isso não consideravam recurso os avanços modernos nos ensinaram como usar o petróleo e nos permitiu produzir equipamentos para tal propósito nossos recursos petrolíferos por conseguinte não são fixos são infinitamente maiores do que aqueles das gerações passadas a conservação artificial irá prolongar desperdiçadamente recursos para além do tempo de obsolescência quantos escritores verteram lágrimas pela brutal devastação capitalista das florestas norte-americanas no entanto está claro que as terras norte-americanas têm tido usos que produzem maior valor do que as madeiras e por essa razão a finalidade da terra se desviou para os fins que melhor satisfaziam os desejos do consumidor quais padrões os críticos podem criar para substituir os antigos caso pensem que muitas florestas já foram desvastadas como podem obter um padrão quantitativo para determinar quanto é esse muito na verdade é impossível chegar a tal padrão assim como é impossível chegar a quaisquer padrões quantitativos para uma ação do mercado fora do mercado qualquer tentativa de fazê-lo será arbitrária e não terá o apoio de nenhum princípio racional os Estados Unidos é a terra natal das leis de conservação em especial em favor de seu domínio público em um sistema de livre mercado total não existiria algo como uma propriedade estatal de domínio público as terras simplesmente permaneceriam sem dono até que fossem apropriadas pela primeira vez e depois disso poderiam ser compradas de seus primeiros usuários e de seus herdeiros ou seccionários as consequências da propriedade estatal do domínio público serão examinadas mais adiante agora podemos apresentar algumas delas quando o Estado é proprietário do bem imóvel e permite que indivíduos privados ou utilizem livremente o resultado é por certo uma exploração excessiva e desperdiçada do recurso para que esse recurso seja utilizado são empregados mais fatores que no livre mercado já que os únicos ganhos para os usuários são os imediatos e caso esperem outros usuários irão exaurir o recurso limitado o uso livre de um recurso estatal dá início verdadeiramente a uma guerra de todos contra todos ao passo que cada vez mais usuários ávidos por gratuidades tentam explorar o recurso ter um recurso escasso e fazer com que todos acreditem por conta da dádiva do uso gratuito que a oferta é ilimitada causa o uso excessivo do recurso favoritismo filas emblemáticas e etc um exemplo notável foram as terras de pastagem do oeste norte-americano na última metade do século 19 o governo impediu os pecuaristas de comprar e cercar a terra e insistiu que as terras fossem mentidas como pastos abertos de propriedade do estado o resultado foi o uso excessivo do pasto e seu esgotamento prematuro outro exemplo é a rápida deteriorização da indústria da pesca já que a ninguém é permitido ser dono de qualquer parcela de mar ninguém vê sentido em preservar o valor do recurso pois cada pessoa é beneficiada pelo uso rápido antes dos demais competidores dificilmente o arrendamento é uma forma superior de uso das terras seu estado é dono da terra e a renda aos pecuaristas e aos madeireiros mais uma vez não há incentivo para o arrendatário preservar o valor do recurso já que ele não é dono é do maior interesse do arrendatário usar o recurso de modo tão intenso quanto possível no presente por isso a rendar sempre destrói excessivamente os recursos naturais ao contrário se indivíduos privados fossem comprar todas as terras e recursos então seria do maior interesse dos proprietários maximizar o valor presente de cada recurso a deterioração excessiva do recurso iria diminuir o valor de capital no mercado diante da preservação do valor de capital do recurso como um todo o dono do recurso equilibra a renda a ser obtida do seu uso no presente o equilíbrio é determinado ceteris paribus pela preferência temporal e por outras preferências do mercado se indivíduos privados podem só usar a terra mas não possuí-la o equilíbrio está destruído e o governo proporcionou um incentivo ao uso excessivo no presente não só o propósito declarado das leis de conservação amparar o futuro à custa do presente é ilegítimo e os argumentos a seu favor são inválidos como a conservação compulsória não atingirá nem mesmo seu objetivo o futuro já está provisionado pelo investimento e poupanças do presente as leis de conservação irão de fato coagir o maior investimento em recursos naturais ao usar outros recursos para manter recursos renováveis e ao forçar um estoque ainda maior de recursos esgotáveis mas o investimento total é determinado pelas preferências temporais dos indivíduos e isso não será mudado as leis de conservação então realmente não aumentam o total das provisões para o futuro simplesmente mudam a direção do investimento de bens de capital construções e etc para os recursos naturais por meio de tais leis é imposto um modelo de investimento ineficiente e distorcido na economia dada a natureza e consequências das leis de conservação porque alguém defenderia esse tipo de legislação as leis de conservação devemos notar tem um aspecto muito prático elas restringem a produção isto é uso de um recurso por força que assim criam um privilégio monopolístico que leva a um preço restricionista para os proprietários desse recurso ou dos recursos substitutos as leis de conservação podem ser monopolizadores mais eficazes que as tarifas porque como já vimos as tarifas permitem novas entradas e produção ilimitadas por parte dos competidores domésticos as leis de conservação por outro lado servem para carterizar o fator terra e restringir completamente a produção ajustando assim a garantir ganhos monopolistas permanentes e contínuos para os proprietários estes ganhos monopolistas é claro tenderão a ser capitalizados como um aumento no valor capital da terra as pessoas que posteriormente compra o fator monopolizado então irá simplesmente ganhar a taxa de lucro padrão no investimento apesar do ganho monopolístico estar incluído em seus lucros as leis de conservação portanto também devem ser vistas como outorga de privilégios monopolísticos um eminente exemplo é a política do governo norte-americano desde o fim do século XIX de reservar vastos trechos de domínio público isto é de várias propriedades de terras governamentais reservar significa que o governo mantém terras em sua propriedade e abandona a política anterior de manter o domínio aberto para seção para proprietários privados já estabelecidos no local florestas em especial são reservadas ostensivamente com o propósito de conservação qual é o efeito de retirar trechos imensos de madeira da produção conferir privilégio monopolístico e portanto estabelecer um preço restricionista nas terras privadas competidoras e na madeira concorrente e na madeira concorrente vimos que a limitação da oferta de trabalho proporciona um salário restricionista aos trabalhadores privilegiados ao passo que os trabalhadores impedidos de trabalhar por índices salariais dos sindicatos por licenças ou por leis de imigração devem encontrar empregos que pagam menos e com menor valor produtivo em outros locais um privilégio monopolista ou quase monopolista para a produção de capitais ou de bens de consumo por outro lado deve ou não conferir um preço monopolista dependendo da configuração das curvas de demanda para as empresas individuais bem como os custos já que uma empresa pode contrair ou expandir a oferta à vontade estabelece a oferta sabendo que ao diminuir a produção para chegar a um preço monopolista também deve diminuir a soma total de bens vendidos o trabalhador não deve se preocupar com tais considerações com exceção de uma variação insignificante na exigência das obras totais do serviço de cada trabalhador e o que dizer do proprietário de terras privilegiado será que alcançará um preço restricionista definido ou um possível preço monopolista a característica primordial de um pedaço de terra é que ele não pode ser aumentado pelo trabalho se é aumentado então é um bem de capital não imóvel o mesmo de fato se aplica ao trabalho que em todos exceto em longos períodos de tempo pode ser tomado como fixo na oferta total já que o trabalho na sua totalidade não pode ser aumentado a não ser como já notamos em relação são as horas de trabalho por dia as restrições do estado na oferta de emprego as leis de trabalho infantil as barreiras de migração e etc confere por isso um aumento restricionista do salário aos trabalhadores remanescentes bens de capital ou de consumo podem ser aumentados ou diminuídos de modo que as empresas privilegiadas devem levar em conta suas curvas de demanda a terra por outro lado não pode ser aumentada a restrição da oferta de terra portanto também confere um preço restricionista da terra acima do preço do livre mercado o mesmo é verdade para o esgotamento dos recursos naturais que não podem ter a oferta aumentada e são portanto considerados parte da terra se o estado força a retirada da terra ou de recursos naturais para fora do mercado inevitavelmente diminui a oferta disponível no mercado e do mesmo modo confere um ganho monopolista e um preço restricionista aos proprietários de terra e de recursos remanescentes além de todos os outros efeitos as leis de conservação forçam a mão de obra a abandonar as boas terras e em vez disso cultivar as terras improdutivas remanescentes esta mudança coercitiva diminui a produtividade marginal do trabalho e consequentemente reduz o padrão geral de vida voltemos à política do governo de reserva de áreas florestadas produtoras produtoras de madeira isso outorga um preço restricionista e um ganho monopolista sobre as terras que permanecem em uso os mercados de terras são específicos e não possuem a mesma conexidade geral dos mercados de trabalho assim o aumento do preço restricionista está confinado muito mais a terras que competem diretamente ou que poderão competir com a retirada das terras reservadas no caso da política de conservação norte-americana os beneficiários particulares são a as estradas de ferro do oeste cujas terras foram concebidas b os madeireiros que ainda existem as estradas de ferro construídas em concessões de terra receberam imensos subsídios em terra do estado não só servidões de passagem para as estradas mas trechos de 24 km para cada lado da linha férrea as reservas de terras públicas governamentais aumentaram enormemente o preço recebido pelas estradas de ferro quando posteriormente venderam a terra para os novos habitantes da região as estradas de ferro receberam assim outra beleza do governo dessa vez em forma de um ganho monopolista as expensas dos consumidores as estradas de ferro não ignoravam as vantagens monopolistas que eles seriam conferidas pelas leis de conservação de fato as estradas de ferro foram os anjos financeiros de todo o movimento conservacionista desse modo escreve a professora Heloise Piffer abre citação havia havia um fundamento preciso para a acusação de que as ferrovias estavam interessadas na revogação de várias leis que permitiam a transferência fácil do que era domínio público para as mãos dos prósperos privados a associação nacional de irrigação que era defensora mais vigorosa da reforma das leis de terra fora da administração era financiada em parte pelas estradas de ferro transcontinentais e pelas estradas de ferro de Burlington e Rock Island recebendo cerca de 39 mil dólares por um orçamento total de 50 mil dólares o programa dessa associação e das ferrovias como anunciado por James J. Hill um preeminente magnata das estradas de ferro era praticamente mais requintado do que o dos principais conservacionistas fecha a citação os donos de madeireiras também compreenderam os ganhos que alfeririam com a conservação das florestas o próprio presidente Theodore Roosevelt anunciou que os grandes usuários de madeira estão promovendo o movimento de preservação das florestas como um estudioso do problema afirmou abre estação as serrarias e as madeireiras chegaram a uma harmônica cooperação com Gifford Pinshot o líder da conservação das florestas logo em 1903 em outras palavras o governo ao privar as áreas de floresta de entrar e sair do mercado ajudaria a valorizar as áreas privadas de extensão de madeira letra N patentes uma patente é uma concessão de privilégio monopolista por parte do estado aos primeiros descobridores de certos tipos de invenções alguns defensores das patentes afirmam que elas não são privilégios de monopólio mas simplesmente direitos de propriedade em invenções ou mesmo em ideias mas no livre mercado ou no libertarianismo o direito de todos a propriedade é defendido sem patentes se alguém tiver uma ideia ou plano e produz algo que posteriormente é roubado de sua casa o roubo é uma ação ilegal diante da lei geral por outro lado as patentes realmente invadem os direitos de propriedade dos descobridores independentes de uma ideia ou uma invenção que calham de fazer a descoberta após o detentor da patente estes inventores e inovadores são impedidos pela força de empregar as próprias ideias e os próprios bens além disso em uma sociedade livre o inventor pode comercializar o seu invento e registrar os direitos autorais impedindo assim os compradores de revender o mesmo produto ou uma réplica as patentes portanto invadem em vez de defender os direitos de propriedade a falácia do argumento de que as patentes protegem os direitos de propriedade das ideias é demonstrada pelo fato de que nem todos mas apenas certos tipos de ideias originais e alguns tipos de inovações são considerados legalmente patenteáveis numerosas ideias novas nunca são tratadas como possíveis de uma concessão de patente outro argumento comum sobre patentes é que a sociedade simplesmente faz um contrato com o inventor para comprar seu segredo de modo que a sociedade trau uso da invenção mas primeiramente a sociedade poderia pagar um subsídio ou preço direto para o inventor mas isso não precisaria impedir todos os futuros inventores de comercializar as próprias invenções desse domínio em segundo lugar não há nada na livre economia que impeça qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos de comprar invenções secretas dos criadores nenhuma patente monopolista é portanto necessária o argumento mais popular a respeito de patentes entre os economistas é o utilitário de que uma patente por certo número de anos é necessária para incentivar uma quantidade suficiente de despesas de pesquisa para as invenções e inovações em novos processos e produtos este é um argumento curioso porque surge imediatamente a pergunta por qual padrão devemos julgar se as despesas de pesquisa são muitas poucas ou apenas suficientes na sociedade os recursos são limitados e podem ser utilizados para incontáveis fins alternativos por quais padrões determinamos que certos usos são excessivos que outros são insuficientes e etc alguém se dá conta de que há pouco investimento no Arizona mas grande quantidade na Pensilvânia essa pessoa indignada afirma que o Arizona merece mais investimento mas com base em quais padrões essa pessoa pode justificar tal afirmação o mercado tem um padrão racional os rendimentos mais elevados e os maiores lucros pois estes só podem ser concretizados por meio de um serviço máximo ao consumidor este princípio de serviço máximo para os consumidores e produtores ou seja para todos regula a aparentemente misteriosa alocação de recursos no mercado quanto se deve dedicar a uma empresa ou outra a uma área ou outra para o presente ou o futuro para um bem ou outro bem ou para a pesquisa e de outras formas de investimento o observador que critica essa alocação pode não ter padrões racionais para decidir tem apenas um capricho arbitrário isto é particularmente verdadeiro no que tange a crítica das relações de produção se comparadas a interferência ao consumo alguém que ralha com os consumidores por comprarem muitos cosméticos pode ter bem ou mal alguma base racional para a crítica mas alguém que acha que mais ou que as empresas são demasiadas grandes ou muito pequenas ou que muito ou pouco é gasto em pesquisa ou investido em uma nova máquina não pode ter base racional para sua crítica as empresas em suma produzem para o mercado guiadas pelas avaliações dos consumidores desse mercado observadores externos podem criticar as avaliações finais dos consumidores se quiserem contudo se interferirem no consumo com base nessas avaliações impõem uma perda de utilidade aos consumidores mas não podem criticar legitimamente os meios as alocações de fatores pelos quais estas conclusões são alcançadas os fundos de capital são limitados assim como todos os outros recursos e devem ser alocados para usos diversos um dos quais é a despesa com pesquisa no mercado as decisões racionais são feitas em relação a definição de gastos com pesquisa em conformidade com as melhores expectativas empreendedoras de retornos futuros subsidiar as despesas com pesquisa por meio de coerção restringiria a satisfação dos consumidores e dos produtores no mercado muitos defensores das patentes acreditam que os processos normais da concorrência no mercado não incentivam suficientemente a adoção de novos processos e que portanto as inovações devem ser promovidas de forma coercitiva por parte do Estado mas o mercado decide sobre a taxa de introdução de novos processos assim como decide sobre a taxa de industrialização de uma nova área geográfica na verdade esse argumento sobre patentes é muito semelhante ao argumento em favor das tarifas da indústria nascente de que os procedimentos do mercado não são o bastante para autorizar a introdução de novos processos adequados e novamente a resposta é a mesma as pessoas devem equilibrar a produtividade superior dos novos processos com o custo de instalação ou seja confrontá-los com a vantagem adquirida do processo antigo que ainda está em funcionamento conferir privilégios especiais coercitivos à inovação descartaria desnecessariamente fábricas úteis já existentes e imporia uma carga excessiva sobre o consumidor também não é por qualquer meio auto-evidente que as patentes incentivam o aumento na quantidade absoluta de despesa em pesquisa mas certamente podemos dizer que as patentes distorcem a alocação de fatores do tipo de pesquisa realizada por certo tempo é verdade que o primeiro inventor se beneficia do privilégio e é também verdade que os concorrentes são excluídos da produção na área da patente por muitos anos e já que uma patente posterior pode estar baseada numa anterior relacionadas no mesmo campo os concorrentes podem muitas vezes ser desencorajados indefinidamente por despesas futuras em pesquisas na área geral abrangida pela patente além disso o próprio titular de patente é desencorajado a realizar uma pesquisa neste domínio pois o privilégio lhe permite satisfação por todo o período da patente com a garantia de que nenhum concorrente transgredirá seu domínio o estímulo competitivo para novas pesquisas são eliminados os gastos com pesquisa são portanto superestimados nos estágios iniciais antes que alguém tenha uma patente e seja indevidamente restrito no período após a patente ser recebida além disso algumas invenções são consideradas patenteáveis enquanto outras não são o sistema de patentes tem um efeito adicional de estimular artificialmente as despesas em pesquisa nas áreas patenteáveis ao passo que restringe artificialmente a pesquisa em áreas não patenteáveis desse modo Arnold Plant resumiu o problema dos gastos com pesquisa competitiva e inovações abre citação não podemos presumir que os investidores deixariam de ser empregados no caso dos empreendedores perderem o monopólio sobre o uso das invenções as empresas os empregariam hoje para a produção de invenções não patenteadas e não o fariam apenas pelo lucro assegurado pela prioridade na competição efetiva nenhuma empresa pode se dar ao luxo de ficar atrás dos concorrentes a reputação de uma empresa depende da sua capacidade de se manter à frente ser a primeira no mercado com novas melhorias em seus produtos e novas reduções em seus preços fecha a citação por fim é claro o próprio mercado oferece um caminho rápido e eficaz para aqueles que sentem que não há despesas suficientes sendo feitas em determinadas direções no livre mercado são livres para realizar esses gastos por conta própria aqueles que gostariam de ver mais invenções sendo criadas e exploradas podem se unir e subsidiar tais esforços da maneira que acharem melhor ao fazê-lo iriam como consumidores adicionar recursos nas áreas de pesquisa e invenção e não estariam então forçando outros consumidores a perder utilidade ao conferir subsídios monopolistas e distorcer a alocação do mercado as despesas voluntárias passariam a fazer parte do mercado e ajudariam a expressar a avaliação do consumidor final além disso os inventores subsequentes não ficariam restritos os aliados das invenções poderiam realizar seus objetivos sem o Estado e sem impor prejuízos à massa de consumidores as patentes como qualquer concessão de monopólio conferem privilégios a um e restringem a entrada de outros o que desvertua o padrão da livre concorrência na indústria se o produto for suficientemente demandado pelo público o titular da patente será capaz de alcançar um preço de monopólio os títulos de patentes em vez de comercializar as próprias invenções podem escolher 1. a venda dos privilégios para outrem ou 2. a conservação do privilégio da patente mas resguardada a venda de licença para outras pessoas permitindo-as comercializar as invenções o privilégio da patente desse modo torna-se um ganho monopolista capitalizado a tendência será a venda ao preço da capitalização do esperado ganho monopolista futuro a ser derivado do preço o licenciamento é equivalente ao aluguel do capital e a tendência de venda da licença é por um preço igual a soma descontada da renda do aluguel que a patente ganhará pelo período da licença um sistema de licenciamento geral é equivalente ao imposto sobre a utilização de um novo processo salvo que é o titular da patente quem recebe o imposto em vez do governo este imposto restringe a produção se comparado ao livre mercado aumentando assim o preço do produto e reduzindo o padrão de vida do consumidor além disso distorce a alocação de recursos mantendo o agente fora desses processos e forçando-os a entrar em campos de menor valor produtivo a maioria dos críticos atuais das patentes critica não as patentes em si mas ao suposto abuso monopolista que fazem delas não conseguem perceber que a própria patente é o monopólio e que quando um privilégio monopolista é concedido a alguém não deve ser motivo de surpresa nem indignação quando a pessoa faz pleno uso do privilégio letra O concessões e utilidade pública as concessões são geralmente outorgadas de permissão dadas pelo governo para a utilização das suas onde as concessões são exclusivas ou restritas são outorga de privilégios de monopólio ou quase monopólio onde são de caráter geral e não exclusivo no entanto não podem ser chamadas de monopólio visto que a questão das concessões é complicada pelo fato do governo ser dono das ruas e portanto deve dar permissão antes que alguém faça uso delas naturalmente em um mercado verdadeiramente livre as ruas seriam privadas não seria de propriedade estatal e o problema das concessões não surgiriam o fato do estado dever dar permissão para o uso das ruas é citado para justificar as rigorosas regulamentações governamentais dos serviços da utilidade pública muitos dos quais como água ou empresas de energia elétrica devem utilizar as ruas os regulamentos são portanto tratados com um quid pro co voluntário mas para isso ignoram o fato de que a propriedade estatal das ruas é em si um ato de intervenção permanente a regulamentação dos serviços de utilidade pública ou de qualquer outro setor desencoraja o investimento nestas indústrias privando assim os consumidores de satisfazer melhor seus desejos pois distorce a alocação de recursos do livre mercado os preços fixados abaixo do livre mercado criam uma escassez artificial dos serviços de utilidade pública os preços fixados acima daqueles determinados pelo livre mercado impõem restrições e um preço de monopólio sobre os consumidores as taxas de retorno garantidas isentam os serviços de utilidade pública da livre disputa das forças de mercado e impõem encargos sobre os consumidores ao distorcer as alocações do mercado além disso o próprio termo utilidade pública é um absurdo todo bem é útil para o público e quase todo bem se pegarmos um bom pedaço da oferta como a unidade pode ser considerado necessário qualquer designação de alguns vetores como utilidade pública é totalmente arbitrária e injustificada letra P o direito de domínio eminente ou desapropriação em comparação com as concessões que podem ser gerais e irrestritas contanto que a organização central de força continue a ser dona das ruas o direito de domínio eminente não pode ser generalizado se fosse então o caos realmente aconteceria pois quando o governo concede um privilégio de domínio eminente como tem feito nas ferrovias e muitas outras empresas praticamente concede uma licença para roubar se todos tivessem o direito de domínio eminente todo homem seria legalmente habilitado a obrigar a venda da propriedade que gostaria de comprar se a fosse obrigado a vender a propriedade para b por vontade deste último e vice-versa então não poderia ser chamado de dono de sua propriedade todo o sistema de propriedade privada seria então descartado em favor de uma sociedade de pilhagem mútua a poupança e a acumulação de bens para si e para os próprios herdeiros seriam severamente desencorajadas e o saque desenfreado reduziria ainda mais severamente qualquer propriedade restante a civilização rapidamente voltaria a barbárie e os padrões de vida dos bárbaros prevaleceriam o próprio governo é o detentor original do direito de domínio eminente e o fato de poder despojar qualquer detentor da propriedade à vontade é prova de que na sociedade atual o direito à propriedade privada é apenas instituído de maneira superficial certamente ninguém pode dizer que a inviolabilidade da propriedade privada é protegida pelo estado e quando o governo concede esse poder a uma determinada empresa está conferindo o privilégio de tomar a propriedade à força evidentemente o uso desse privilégio distorce muito a estrutura de produção em vez de ser determinado pela troca voluntária autonomia individual e satisfação eficaz dos desejos do consumidor os preços e a alocação dos recursos produtivos são nesse momento determinados pela força bruta e favorecimento do governo o resultado é uma super expansão dos recursos um mau investimento em umas empresas ou setores privilegiados e um subinvestimento em outras em qualquer momento como já enfatizamos há uma quantidade limitada de capital uma oferta limitada de todos os recursos que podem ser empregadas em investimento o aumento obrigatório do investimento em uma área só pode ser alcançado por um declínio arbitrário do investimento em outras áreas muitos defensores do domínio eminente alegam que a sociedade em última análise tem o direito de utilizar qualquer terreno para os próprios fins sem saber tem assim reconhecido a validade de um dos principais fundamentos da plataforma do já citado Henry George que cada pessoa em virtude do nascimento tem direito a sua alicota de terra dada por Deus contudo na verdade uma vez que a sociedade não exista como entidade é impossível para cada indivíduo traduzir o seu teórico direito à alíquota sobre a verdadeira propriedade portanto a propriedade do imóvel transfere-se não a todos mas ao Estado ou aos indivíduos a quem ele privilegia de modo especial letra Q suborno de funcionários públicos por ser ilegal o suborno de funcionários públicos praticamente nem é mencionado nas obras econômicas a ciência econômica entretanto deveria analisar todos os aspectos de troca mútua sejam elas trocas legais ou ilegais vimos acima que o suborno de uma empresa privada não é suborno de modo algum mas apenas o pagamento do preço de mercado pelo produto o suborno de funcionários públicos é também um preço para pagamento de um serviço que serviço é este é a incapacidade de fazer cumprir a legislação governamental que se aplica particularmente a pessoa que paga propina em suma a aceitação de suborno é equivalente a venda de autorização para ingressar num determinado ramo de negócios a aceitação de um suborno é portanto praxeologicamente idêntica à venda de uma licença do governo para iniciar um negócio ou profissão e os efeitos econômicos são semelhantes ao de uma licença não existe diferença econômica entre a compra de uma permissão governamental para produzir via a aquisição de uma licença ou mediante o pagamento de funcionários públicos de maneira informal o que o subornador recebe portanto é uma licença oral e informal para produzir o fato de diversos funcionários do estado receberem o dinheiro nos dois casos é irrelevante para nossa discussão a extensão da atuação de uma licença informal como concessão de privilégio monopolista depende das condições sob as quais ela é concedida em alguns casos o funcionário aceita um suborno de alguém e na realidade lhe concede um monopólio de uma determinada área ou serviço em outros casos o funcionário poderá conceder a licença informal para quem estiver disposto a pagar o preço necessário o primeiro é um exemplo de uma clara concessão de monopólio seguido por um possível preço monopolista neste último caso o suborno age como imposto lump sum imposto fixo per capita penalizando os concorrentes mais pobres que não podem pagar são forçados a deixar os negócios por conta do sistema de suborno no entanto devemos lembrar que o suborno é uma consequência da proibição de uma determinada linha de produção e portanto serve para atenuar alguma perda de utilidade imposta aos consumidores e produtores por meio da proibição governamental dado ao estado da proibição o suborno é o principal meio pela qual o mercado se reafirma o suborno leva a economia mais perto a situação de livre mercado na verdade é preciso distinguir entre um suborno invasivo e um suborno defensivo o suborno defensivo é o que temos discutido ou seja é proibida a compra de uma permissão para produzir conforme uma atividade por outro lado um suborno para obter uma permissão exclusiva ou quase exclusiva impedindo os outros de entrar no campo é um exemplo de um suborno invasivo um pagamento para a concessão de privilégio monopolista o primeiro é um movimento significativo em direção ao livre mercado o último é um movimento para longe dele letra R política monopolista os historiadores econômicos muitas vezes perguntam sobre a extensão e a importância do monopólio na economia quase todas essas pesquisas são equivocadas porque o conceito de monopólio nunca foi definido de modo convincente neste capítulo traçamos os tipos de monopólio e quase monopólios bem como seus efeitos econômicos é claro que o termo monopólio aplica-se corretamente apenas as concessões governamentais de privilégio direitos e indireitos aferir verdadeiramente o grau de monopólio em uma economia significa estudar o grau e a extensão do privilégio monopolista e quase monopolista concedida pelo Estado a opinião pública norte-americana é tradicionalmente contra monopólios ainda que claramente seja não só inútil mas profundamente irônico recorrer ao Estado para buscar uma política positiva contra os monopólios evidentemente o necessário para abolir o monopólio é que o governo anule as próprias criações certamente é verdade que em muitos casos se não em todos as empresas ou trabalhadores privilegiados trabalharam para receber a concessão de monopólio mas ainda é verdade que não poderiam se tornar quase monopolistas se não fosse pela intervenção do Estado é portanto a ação do Estado que deve assumir a responsabilidade principal finalmente deve ser suscitada a questão será que as corporações são meros privilégios de concessão monopolista alguns defensores do livre mercado foram persuadidos a aceitar este ponto de vista da The God Society de Walter Lippmann contudo deve ter ficado claro em virtude das argumentações anteriores que as corporações definitivamente não são privilégios monopolistas são associações livres de indivíduos que congregam os seus capitais no mercado puramente livre tais homens simplesmente anunciaram aos credores que sua responsabilidade é limitada ao capital investido especificamente na corporação e que além disso os fundos pessoais não são responsáveis pelas dívidas como seriam em regime de parceria em seguida cabe aos vendedores e financiadores dessa corporação decidir se vão ou não fazer negócios se o fizerem seguem então por conta e risco desse modo o governo não concede às empresas um privilégio de responsabilidade limitada qualquer coisa anunciada e livremente contratada com antecedência é um direito de um indivíduo livre não privilégio especial não é necessário que os estados concedam patentes para as corporações apêndice A sobre cunhagem privada a enunciação errone comum da lei de Gresson moeda ruim tira de circulação a moeda boa tem sido frequentemente utilizada para criticar o conceito de cunhagem privada como impraticável e assim usado para defender a antiga monopolização da cunhagem estatal no entanto como vimos a lei de Gresson aplica-se ao efeito da política governamental e não ao livre mercado o argumento usado com mais frequência contra a cunhagem privada é que o povo seria sobrecarregado de cunhagens fraudulentas e seria forçado a testar muitas vezes a moedas no peso e na proporção da liga de metal o carimbo do estado sobre a moeda supõe a certificação da proporção de liga e do peso a longa história de abuso da certificação por parte dos governos é bem conhecida além disso o argumento não é exclusivo para a cunhagem isso já é bastante revelador em primeiro lugar os cunhadores que certificam de modo falo lento o peso ou proporção da liga nas moedas serão processados por fraude assim como fraudadores são processados hoje em dia aqueles que falsificarem as certificações dos cunhadores privados e bem estabelecidos terão destinos semelhantes daqueles que falsificam o dinheiro hoje os inúmeros produtos das empresas dependem do peso e da pureza as pessoas igualmente irão preservar sua riqueza testando o peso e a pureza das suas moedas como fazem com as barras de ouro e prata ou irão cunhar moedas com cunhadores privados que tenham estabelecido uma reputação de probidade e eficiência estes cunhadores colocarão seus selos nas moedas e os melhores cunhadores logo serão destaque como moedeiros e ensaiadores de moedas cunhadas anteriormente assim a prudência comum o crescimento da boa vontade para com as empresas honestas e eficientes e ações judiciais contra a fraude e a falsificação seriam suficientes para estabelecer um sistema monetário ordenado existem numerosas indústrias onde a utilização de instrumentos de peso e proporção precisos é essencial e um engano poderia ter importância maior do que um erro envolvendo moedas no entanto a prudência e o processo seletivo de mercado das melhores empresas juntamente com o processo judicial contra a fraude tem facilitado a aquisição e utilização de um maquinário mais frágil sem qualquer sugestão por exemplo de que o governo deve nacionalizar a indústria de máquinas ou operatrizes a fim de garantir a qualidade dos produtos outro argumento contra a cunhagem privada é que a padronização de denominação da moeda é mais conveniente do que permitir a diversidade de moedas resultantes de um sistema livre a resposta é que se o mercado achar a padronização mais conveniente as cunhagens privadas serão guiadas pela demanda do consumidor para limitar a cunhagem a certas denominações padrão por outro lado caso seja preferida uma maior variedade os consumidores exigirão e obtêm uma gama mais diversificada de moedas sob o monopólio da cunhagem governamental os desejos dos consumidores de várias denominações são ignorados e a padronização é compulsória e não de acordo com a demanda do público apêndice b coerção e libensraum tarifas e barreiras a imigração como causa de guerra parecem ser coisas muito longe de nosso estudo mas na verdade essa relação pode ser analisada praxeologicamente uma tarifa A imposta pelo governo A impede que um exportador residente no território do governo B realize uma venda além disso uma barreira de imigração imposta pelo governo A impede a migração de um morador de B Ambas as imposições são realizadas por intermédio de coerção Tarifas são muitas vezes debatidas como um prelúdio para a guerra O argumento menos compreendido é o de Libensraum Espaço Vital A superpopulação de um determinado país à medida que não seja o resultado de uma escolha voluntária em permanecer na terra natal ao preço de um baixo padrão de vida é sempre o resultado de uma barreira de imigração imposta por outro país Podemos pensar que essa barreira é apenas doméstica Mas será que é? Com que direito o governo de um território proclama o poder de manter outras pessoas fora dele? Em um sistema puro de livre mercado apenas os donos de propriedade individuais têm o direito de manter as pessoas fora de sua propriedade O poder governamental baseia-se na suposição implícita de que o governo é dono de todo o território que governa Só então pode manter as pessoas fora desse território Aqueles que acreditam no livre mercado e na propriedade privada mas que ainda defendam barreiras à imigração estão presos em uma contradição insolúvel Podem pensar assim apenas se admitirem que o Estado é dono de todas as propriedades mas nesse caso simplesmente não existem propriedades verdadeiramente privadas em tal sistema Num verdadeiro sistema de livre mercado tal como descrito acima apenas os primeiros cultivadores teriam direito à propriedade sem dono As propriedades que nunca foram utilizadas permaneceriam sem dono até que alguém as usasse Atualmente o Estado possui todas as propriedades não utilizadas Mas é claro que isso é totalmente incompatível com o livre mercado Em um mercado verdadeiramente livre por exemplo seria inconcebível que uma agência australiana pudesse surgir reivindicando a propriedade sobre as vastas extensões de terras improdutivas naquele continente usando a força para impedir pessoas de outros lugares a entrar e cultivar a terra Além disso seria inconcebível que um Estado pudesse manter pessoas de outras áreas fora da propriedade mesmo que o dono da propriedade nacional desejasse que elas a utilizassem Ninguém além do próprio dono da propriedade individual teria soberania sobre sua parcela da propriedade Capítulo 4 A Intervenção Binária Tributação 1 Introdução Receitas e Despesas Estatais Um agente intervencionista tal como o Estado deve descender capital na economia monetária Isso significa gastar dinheiro Esse dinheiro só pode derivar das receitas ou renda A principal parcela da receita e a razão desse agente ser denominado intervencionista deve vir de duas fontes no caso do governo da tributação e da inflação A tributação é uma arrecadação coercitiva que o governo extrai da população A inflação é a questão essencialmente fraudulenta de supostos recibos de depósitos de dinheiro ou dinheiro novo A inflação que apresenta seus próprios problemas específicos já foi abordada em outro local O presente capítulo põe em foco a tributação Estamos examinando sobretudo o governo uma vez que empiricamente é a principal organização de intervenção coercitiva No entanto nossa análise na verdade se aplicará a todas as organizações coercitivas Se o governo planeja o orçamento de suas receitas e despesas os criminosos também o fazem Se um governo arrecada impostos os criminosos retiram a típica cobrança coercitiva Se um governo emite moeda fiduciária ou fiat money os criminosos podem falsificar Devemos entender que praxeologicamente não há diferença entre a natureza e os efeitos da tributação e a inflação De um lado e de outro roubos e falsificação Ambos interferem coercitivamente no mercado para beneficiar um conjunto de pessoas em detrimento de outro Entretanto o Estado impõe uma jurisdição sobre uma área ampla e opera geralmente sem perturbações Os criminosos ao contrário por vezes impõem sua jurisdição sobre uma área restrita e levam com muito custo uma existência incerta Contudo mesmo esta distinção nem sempre é verdadeira Em várias partes de diversos países grupos criminosos ganham o consentimento passivo da maioria da população em determinada área e estabelecem o que corresponde aos governos efetivos ou Estados dentro de um território A diferença entre o governo e um grupo de criminosos então é uma questão de grau e não de gênero e muitas vezes um se sobrepõe ao outro Consequentemente um governo derrotado em uma guerra civil pode muitas vezes assumir a posição do grupo criminoso e se aferrar a uma pequena área do país e não há diferença praxeológica entre os dois Alguns escritores acreditam que apenas as despesas do Estado e não as receitas constituem um ônus para o restante da sociedade no entanto o Estado não pode gastar dinheiro até que obtenha como receita não importando se a receita é proveniente de tributação inflação ou empréstimos públicos em contrapartida toda a receita é despendida A receita pode diferir da despesa somente em casos raros de deflação de parte dos fundos estatais ou em tesouramento do Estado se o padrão for simplesmente espécie Neste caso como veremos abaixo as receitas não são totalmente um ônus mas as despesas estatais são mais onerosas do que indicaria o valor monetário porque a proporção real das despesas estatais em relação à renda nacional terá aumentado Quanto ao restante do capítulo admitiremos que não existe a tal da deflação fiscal e portanto todas as elevações nos impostos estão conjugadas com aumentos nas despesas estatais 2 Encargos e benefícios da tributação e despesas Como indicou John C. Calron de maneira brilhante ver o segundo capítulo da presente obra existem dois grupos de indivíduos em uma sociedade os pagadores de impostos e os consumidores de impostos aqueles que são sobrecarregados pelos impostos e aqueles que se beneficiam deles Quem é sobrecarregado pela tributação? A resposta direta e imediata é aqueles que pagam os impostos Adiaremos as perguntas sobre a transferência dos encargos tributários para outra sessão Quem se beneficia da tributação? Está claro que os beneficiários principalmente são aqueles que em tempo integral vivem à custa desse rendimento por exemplo os políticos e a burocracia Estes são governantes em tempo integral Devemos ter claro que independentemente da natureza jurídica os burocratas não pagam imposto algum eles consomem os impostos os beneficiários adicionais da receita estatal na sociedade são aqueles subsidiados pelo Estado Estes são os regentes parciais Geralmente o Estado não consegue obter o apoio passivo da maioria a menos que acrescente os funcionários em tempo integral isto é seus membros juntamente com partidários subsidiados A contratação de burocratas e o subsídio de outros é essencial para a obtenção de apoio passivo da maioria de uma grande parcela da população Se o Estado conseguir consolidar uma grande parcela de adeptos ativos para sua causa poderá contar com a ignorância e a apatia do restante do público a fim de obter a adesão passiva da maioria e reduzir ao mínimo quaisquer oposições ativas O problema da disseminação de despesas e benefícios é entretanto mais complicado quando o Estado gasta dinheiro nas próprias atividades e empreendimentos Neste caso age como consumidor de fontes como por exemplo despesas militares obras públicas e etc e coloca o dinheiro da tributação em circulação ao gastá-lo em fatores de produção Imaginemos a título de esclarecimento que o Estado cobra impostos da indústria pesqueira de bacalhau e utilize o rendimento desses impostos em equipamento bélico O receptor primário do dinheiro é o fabricante bélico que, por sua vez paga os fornecedores e os proprietários dos fatores de produção originais dentre outros Enquanto isto a indústria pesqueira de bacalhau privada de capital reduz sua demanda por fatores de produção Em ambos os casos os encargos e os benefícios se esparguem na economia A demanda do consumidor devido a coerção do Estado foi deslocada da indústria pesqueira para a indústria bélica O resultado impõe perdas em curto prazo para a indústria pesqueira e seus fornecedores e ganhos em curto prazo para a indústria bélica e seus fornecedores Como as variações das despesas retrocedem cada vez mais o impacto acaba por cessar sendo mais potente nos pontos de contato primário isto é nas indústrias pesqueiras e bélica Entretanto em longo prazo todas as empresas e indústrias recebem um retorno uniforme e quaisquer ganhos ou perdas são imputadas retroativamente aos fatores originais Os fatores inespecíficos ou conversíveis tenderão a se deslocar da indústria pesqueira para a indústria bélica Os fatores originais não conversíveis e puramente específicos permanecerão para suportar todos os encargos da perda e para amealhar os lucros respectivamente Até mesmo os fatores inespecíficos arcarão com as perdas e obterão os lucros embora em um grau inferior O principal efeito de tal mudança entretanto será sentido pelos proprietários dos fatores específicos originais principalmente proprietários das duas indústrias A tributação é compatível com o equilíbrio e portanto traçaremos efeitos em longo prazo da tributação e despesa dessa maneira No curto prazo é claro os empreendedores sofrem as perdas e obtêm os lucros devido ao deslocamento na demanda Toda a despesa estatal de recursos é uma forma de despesas de consumo no sentido de que o dinheiro é despendido em diversos itens porque os funcionários do estado assim determinam As compras devem portanto ser chamadas de despesas de consumo dos funcionários do estado É verdade que os funcionários não consomem o produto diretamente mas os seus desejos alteram o padrão de produção de fabricação dos bens e portanto podem ser chamados de consumidores como veremos mais adiante Toda a conversão de investimento governamental é enganosa A tributação sempre tem efeito duplo 1. Distorce a alocação de recursos na sociedade de modo que os consumidores não possam satisfazer as próprias vontades de maneira eficaz e 2. Pela primeira vez rompe a distribuição da produção o que nos remete ao problema da distribuição O primeiro ponto está claro O estado obriga os consumidores a ceder parte da renda ao estado que por sua vez oferece os recursos dos próprios consumidores Consequentemente os consumidores são sobrecarregados o padrão de vida deles é reduzido e a alocação de recursos é deturpada e passa de satisfação do consumidor para a satisfação dos objetivos do estado Uma análise mais detalhada dos efeitos de distorção dos diferentes tipos de impostos será apresentada mais adiante O ponto essencial é aquilo que muitos economistas buscam o imposto neutro ou seja o imposto que deixará o mercado exatamente igual ao que estava sem a tributação e isso sempre será uma quimera Nenhum imposto pode ser verdadeiramente neutro todos causarão distorção A neutralidade só pode ser obtida em um genuinamente livre mercado em que as receitas do estado sejam oriundas apenas de compras voluntárias Afirma-se com frequência que o capitalismo resolveu o problema da produção e que agora o estado deve interferir para resolver o problema da distribuição Seria difícil conceber uma formulação mais equivocada pois o problema da produção nunca será resolvido até que estejamos no Jardim do Éden Ademais não há problema de distribuição no livre mercado Na verdade não há nenhuma distribuição No livre mercado o ativo monetário do indivíduo foi adquirido precisamente porque seus serviços e os serviços de seus antecessores foram comprados por outros Não há processo de distribuição exceto a produção e a troca de mercado Consequentemente o próprio conceito de distribuição como algo apartado se torna sem sentido Uma vez que o processo do livre mercado beneficia todos os participantes do mercado e eleva a utilidade social segue-se diretamente que os resultados distributivos do livre mercado O padrão de renda e riqueza também eleva a utilidade social e na verdade maximiza-a em qualquer momento Quando o governo retira de Pedro e oferece para Paulo cria um processo de distribuição à parte e um problema de distribuição A renda e a riqueza não fluirão simplesmente dos serviços prestados no mercado Agora fluem de um privilégio especial criado pela coerção do Estado A riqueza é agora distribuída aos exploradores a custas dos explorados O ponto crucial é que a extensão da distorção de recursos e o ganho dos saqueadores da produção do Estado são diretamente proporcionais ao nível da tributação e despesas do governo na economia se comparados ao nível de renda e riqueza privados É um argumento relevante de nossa análise em oposição às tantas outras discussões sobre o assunto que o impacto mais importante dos resultados de tributação não se dê tanto no gênero do imposto mas do valor É o nível total de tributação da renda do Estado em comparação à renda do setor privado que é a consideração mais importante Deu-se muita importância na literatura ao gênero de imposto Caso se trate de imposto sobre a renda progressiva ou proporcional imposto sobre as vendas gastos fiscais entre outros Embora importante o gênero está subordinado à subsequência do nível total de tributação 3 A incidência e os efeitos da tributação Parte 1 Impostos sobre as rendas Letra A Imposto geral sobre as vendas e as leis de incidência Um dos problemas mais antigos relacionados à tributação é Quem paga os impostos? A resposta parece clara uma vez que o governo sabe de quem cobra os impostos O problema no entanto não é quem paga os impostos imediatamente mas quem os paga no longo prazo Ou seja se o imposto pode ou não ser transferido do pagador imediato de impostos para outra pessoa Esta transferência ocorre se o pagador imediato de impostos for capaz de levar o preço de venda para cobrir os impostos e, consequentemente, transferir o imposto ao comprador ou se é capaz de reduzir o preço de compra de algo que compra e, por conseguinte, transfere o imposto a outro vendedor Além deste problema da incidência da tributação há o problema de análise de outros efeitos econômicos de vários tipos e valores de impostos A primeira lei de incidência pode ser estabelecida imediatamente e é um tanto radical Nenhum imposto pode ser transferida para o trem Em outras palavras nenhum imposto pode ser transferido do vendedor para o comprador e, em seguida, para o consumidor final Mais adiante veremos como isso se aplica especificamente para os impostos sobre as vendas e os produtos industrializados que, em geral, acreditamos que sejam transferidos Consideramos ordinariamente que quaisquer impostos sobre as vendas ou produção elevam o custo da produção e, portanto, são transferidos como um aumento do preço para o consumidor Os preços, no entanto, nunca são determinados pelos custos de produção Mas o que acontece na verdade é o oposto O preço de um bem é determinado pelo seu estoque total existente e a demanda determinada para o bem no mercado No entanto, a demanda determinada não é de forma alguma afetada pelos impostos O preço de venda é definido em qualquer empresa no ponto máximo de receita líquida e qualquer preço elevado devido à demanda determinada simplesmente reduzirá a receita líquida Um imposto, portanto, não poderá ser transferido ao consumidor É verdade que o imposto pode ser transmitido em certo sentido se o imposto fizer com que a oferta do bem sofra uma redução e, portanto, apresente uma elevação de preço no mercado Este preço dificilmente poderá ser chamado de transferência per se pois a transferência significa que o imposto seja repassado com pouca ou nenhuma dificuldade ao produtor Se alguns produtores entram em falência para que o imposto seja transferido dificilmente se tratará de transferência no sentido próprio mas algo que deve ser posto na categoria de outros efeitos da tributação O imposto geral sobre as vendas é o exemplo clássico de imposto sobre os produtores que acreditamos ser transferidos ao trem O governo digamos determina um imposto de 20% sobre todas as vendas no varejo Suponhamos que o imposto possa ser igualmente aplicado em todos os ramos de vendas Para a maioria das pessoas parece óbvio que o comerciante simplesmente aumentará em 20% os preços de venda e figurará apenas como uma agência de cobrança não remunerada para o governo Mas o problema não é assim tão simples De fato como vimos não há razão alguma para acreditar que os preços possam ser elevados Os preços já estão no ponto de receita líquida máxima O estoque não foi diminuído e a demanda determinada não sofreu alterações Portanto os preços não podem ser elevados Além disso se olharmos para o conjunto geral de preços estes são determinados pela oferta e a demanda por moeda Para que o conjunto de preços sofra uma elevação deve haver um aumento na oferta de moeda uma redução na determinação da demanda por moeda ou ambos No entanto nenhuma dessas alternativas ocorreu A demanda por moeda para ser mantida em encaixe não diminuiu A oferta de bens disponíveis por moeda não diminuiu e a oferta de moeda se manteve constante Não há como se obter um aumento geral de preços Deve estar bastante evidente que caso os negócios fossem capazes de transferir os aumentos dos impostos para consumidor por meio de aumento nos preços eles já teriam aumentado os preços e não teriam esperado pelo incentivo do aumento dos impostos As empresas não determinam deliberadamente os preços no valor de venda mais baixo que encontram Se o estado da demanda permitisse preços mais altos as empresas teriam se aproveitado desse fato muito antes Podemos alegar que o aumento de impostos sobre as vendas é geral e portanto que todas as empresas conjuntamente podem transferir o imposto Cada empresa no entanto segue uma curva de demanda para o próprio produto e nenhuma dessas curvas de demanda sofreu alterações Portanto os preços não podem ser elevados Além disso se olharmos para o conjunto geral de preços estes são determinados pela oferta e a demanda por moeda Para que o conjunto de preços sofra uma elevação deve haver um aumento na oferta de moeda uma redução na determinação da demanda por moeda ou ambos No entanto nenhuma dessas alternativas ocorreu A demanda por moeda para ser mantida em encaixe não diminuiu A oferta de bens disponíveis por moeda não diminuiu e a oferta de moeda se manteve constante Não há como se obter um aumento geral de preços Deve estar bastante evidente que caso os negócios fossem capazes de transferir os aumentos dos impostos para o consumidor por meio de aumento dos preços Eles já teriam aumentado os preços e não teriam esperança pelo incentivo do aumento dos impostos As empresas não determinam deliberadamente os preços no valor de venda mais baixo que encontram Se o estado da demanda permitissem preços mais altos as empresas teriam se aproveitado desse fato muito antes Podemos alegar que o aumento de impostos sobre as vendas é geral e, portanto que todas as empresas conjuntamente podem transferir o imposto Cada empresa no entanto segue uma curva de demanda para o próprio produto e nenhuma dessas curvas de demanda sofreu alterações Um aumento de impostos nada faz para tornar mais rentável os preços altos O mito de que o imposto sobre vendas pode ser transferível é comparável ao mito de que um aumento salarial sindical compulsório pode ser transferido para os preços mais elevados de modo a provocar inflação Não há como elevar o conjunto geral de preços e o único resultado desse aumento salarial artificial será o desemprego em massa Muitas pessoas são iludidas pelo fato do preço pago pelo consumidor necessariamente incluir o imposto Quando alguém vai assistir um filme e encontra a informação de que o ingresso custa 1 cobrindo o preço de 8 centos e o imposto 15 centos tende a pensar que o imposto foi simplesmente acrescentado ao preço mas o preço é 1 e não 85 centos sendo esta soma o rendimento obtido pela empresa após os impostos esse rendimento pode ter sido reduzido para permitir o pagamento de impostos na verdade este é precisamente o efeito de um imposto geral sobre as vendas o impacto imediato reduz a receita bruta das empresas pelo valor do imposto no longo prazo é claro as empresas não podem pagar o imposto portanto a perda na receita bruta torna a ser imputada nos juros ativos pelos capitalistas e nos salários e rendas auferidas por fatores originais trabalho e terra a diminuição na receita bruta das empresas de varejo torna a se refletir na diminuição da demanda por produtos de todas as firmas que estão hierarquicamente acima todas as empresas no entanto ganham no longo prazo um mero retorno uniforme dos juros eis que surge a diferença entre o imposto geral sobre vendas e digamos o imposto de renda de pessoa jurídica não houve mudança no arranjo de preferência temporal ou em outros componentes da taxa de juros enquanto o imposto sobre a renda obriga um retorno do percentual de juros mais baixo o imposto sobre as vendas pode e será transferido completamente do investimento para os fatores de produção originais o resultado de um imposto geral de vendas é uma redução geral das receitas líquidas provenientes de fatores originais para todos os salários e aluguéis os impostos sobre as vendas foram transferidos retroativamente para os rendimentos dos fatores originais todo o fator original de produção não obtém mais o produto do valor marginal descontado ora os fatores originais obtêm menos do que os seus PVMDS produto de valor marginal descontado a redução consiste em impostos sobre as vendas pagas ao governo neste momento é necessário integrar esta análise de incidência do imposto geral sobre as vendas com a nossa análise anterior dos benefícios e ônus da tributação isto é realizado ao lembrarmos que os lucros da tributação são por sua vez usados pelo estado se o governo gasta o dinheiro com recursos para as próprias atividades ou simplesmente transfere o dinheiro para os indivíduos que subsidia o resultado é a transferência de consumo e de demanda de investimento das mãos de empresas privadas para o governo ou para indivíduos subsidiados pelo estado pelo montante da arrecadação tributária nesse caso o imposto incidiu por fim sobre a receita dos fatores originais e o dinheiro foi transferido deles para o estado o rendimento do estado e ou daqueles por eles subsidiados foi elevado em detrimento dos que foram tributados e portanto as demandas de consumo e investimento no mercado foram transferidas dos pagadores de impostos para o governo na proporção dos impostos como consequência o valor da unidade monetária permanecerá inalterado excetuada a diferença das demandas por moeda entre os pagadores de impostos e os consumidores dos impostos porém o arranjo de preços será modificado conforme as alterações de demanda assim se o mercado tem gasto muito na área de vestuário e o governo utiliza a receita principalmente na compra de armas haverá uma queda nos preços das roupas um aumento nos preços de armamentos e uma tendência para fatores não específicos cambiarem de vestuário para a produção de armamentos por fim não haverá como poderíamos supor uma queda proporcional de 20% nos rendimentos de todos os fatores originais como resultado de imposto geral sobre as vendas de 20% os fatores específicos nas indústrias que perderam negócios com resultado da transferência de demanda privada para demanda estatal perderão proporcionalmente mais rendimentos os fatores específicos nas indústrias que ganham na demanda perderão proporcionalmente menos e alguns poderão ganhar muito e até completamente como resultado da alteração os fatores inespecíficos não serão tão afetados proporcionalmente mas ganharão e perderão conforme a diferença que a mudança concreta na demanda criar na produtividade de valor marginal o entendimento de que os impostos nunca podem ser transferidos é consequência da adesão ao modelo austríaco de análise de valor isto é os preços são determinados pelas demandas finais por estoque e de modo algum pelo custo de produção infelizmente todas as discussões anteriores a respeito da incidência de tributação foram marcadas por um excesso do custo de produção da teoria clássica e o fracasso da adoção da coerente abordagem austríaca os próprios economistas austríacos nunca aplicaram suas doutrinas à teoria de incidência de tributação de modo que essa discussão se torne inovadora a doutrina da transferência na verdade foi levada a uma conclusão lógica e absurda de que os produtores transferem os impostos aos consumidores e os consumidores por suas vezes os transferem aos empregados e assim por diante ad infinitum e por fim ninguém paga imposto algum devemos notar com atenção que o imposto geral sobre as vendas é um exemplo evidente do fracasso da tributação sobre o consumo normalmente supomos que o imposto sobre as vendas penaliza mais o consumo do que a renda ou o capital no entanto sabemos que o imposto sobre as vendas reduz não apenas o consumo mas a receita dos fatores originais o imposto geral sobre as vendas é um imposto sobre a renda ainda que acidental uma vez que não há como uniformizar tal impacto nas classes assalariadas muitos economistas de direita defenderam a tributação geral sobre as vendas em oposição à tributação sobre a renda alegando que a tributação nas vendas tributa o consumo e não a poupança muitos economistas de esquerda se opõem à tributação sobre as vendas pela mesma razão ambos estão errados o imposto sobre as vendas é o imposto sobre a renda embora seja mais fortuito e de incidência incerta o principal efeito do imposto geral sobre as vendas será o mesmo do imposto de renda ou seja reduzir o consumo e o investimento na poupança dos pagadores de impostos na verdade uma vez que como veremos o imposto sobre a renda devido a sua natureza incide mais severamente sobre o investimento na poupança do que sobre o consumo chegamos à conclusão importante e paradoxal de que o imposto sobre o consumo também recairá muito mais nos investimentos e na poupança na incidência final letra B impostos parciais sobre venda ou consumo de bens outros impostos sobre a produção o imposto parcial sobre a venda ou produto específico é o imposto cobrado sobre alguns e não todos os bens consumíveis a principal distinção entre este e os impostos gerais sobre as vendas é que este último em si não deturpa as alocações produtivas no mercado uma vez que o imposto é cobrado proporcionalmente sobre venda de todos os produtos finais um imposto específico parcial por outro lado obviamente deturpa as alocações do mercado à medida que as despesas governamentais dos rendimentos diferem em estrutura das demandas privadas uma vez ausentes os impostos o imposto específico sobre venda ou consumo também tem este efeito e além do mais prejudica a indústria especificamente tributada o imposto não pode ser transferido adiante mas tende a ser transferido regressivamente para os fatores de trabalho na indústria agora porém o imposto exerce pressão sobre fatores inespecíficos e empresários para quem deixem o setor tributado e entrem em outros setores não tributados durante o período de transição o imposto poderá ser adicionado ao custo como o preço no entanto não pode ser diretamente elevado as empresas marginais no setor serão expulsas do negócio e buscarão melhores oportunidades em outros lugares o êxodo dos fatores inespecíficos e talvez das empresas na indústria tributada reduzem o estoque do bem que será produzido esta redução no estoque ou oferta aumentará o preço de mercado do bem considerando a determinação de demanda dos consumidores portanto há uma espécie de transferência indireta no sentido que o preço do bem aos consumidores acabará por aumentar entanto como já dissemos não é apropriado chamá-lo de transferência um termo mais apropriado para uma migração fácil e direta de um imposto para o preço como resultado todos no mercado sofrem por causa do imposto específico sobre a produção consumo ou venda de bens os fatores inespecíficos devem ser transferidos para as áreas de menor renda uma vez que um produto de valor marginal descontado é inferior nesta área os fatores específicos são particularmente atingidos durante e os consumidores sofrem conforme as alocações dos fatores e as estruturas de preço são deturpadas em comparação à alocação que teria satisfeito seus desejos a oferta de fatores nas indústrias tributadas se torna excessivamente baixa e o preço de venda nesta indústria se torna muito alto enquanto a oferta de fatores em outras indústrias se tornam excessivamente amplas e os preços de seus produtos muito baixos além destes efeitos específicos o imposto específico como podemos ver também tem o mesmo efeito geral que todos os outros impostos uma vez que o padrão das demandas do mercado é distorcido do desejo do setor privado para os desejos do governo ou dos subsidiados pelo governo segundo o influxo de impostos muito já foi escrito sobre a elasticidade da demanda em relação à incidência de tributação sabemos que o arranjo de demanda para uma empresa é sempre elástico caso esteja acima do preço de livre mercado e o custo de produção não é algo fixo mas é determinado pelo preço de venda o mais importante uma vez que a curva de demanda para um bem esteja sempre caindo qualquer diminuição no estoque elevará o preço de mercado e qualquer aumento no estoque reduzirá o preço independentemente da elasticidade da demanda para o produto a elasticidade da demanda é um tema que merece apenas um papel relativamente menor na teoria econômica em suma um imposto específico a prejudica os consumidores da mesma forma que todos os impostos o fazem pela transferência de recursos e demandas dos consumidores privados para o estado e b prejudica os consumidores e produtores em sua própria maneira ao distorcer as alocações preços e receitas de mercado mas c não pode ser considerado um imposto sobre o consumo no sentido do imposto ser transferido aos consumidores o imposto específico sobre a produção consumo ou venda de bens é também um imposto sobre a renda só que neste caso o efeito não é geral porque o impacto recai mais fortemente sobre os fatores específicos para a indústria tributada qualquer imposto parcial sobre a produção terá efeitos semelhantes ao imposto específico o imposto de licença aplicado a uma indústria por exemplo ao conceder um privilégio monopolista para empresas com uma grande quantidade de capital restringirá a oferta do produto e aumentará o preço os fatores e os preços serão alocados de maneira inapropriada como um imposto específico destaca-se deste no entanto a concessão indireta de privilégios monopolísticos que beneficiará os fatores específicos semi-monopolizados capazes de permanecer no setor letra C efeitos gerais da tributação sobre a renda na economia dinâmica real a renda monetária consiste em salários aluguéis juros e lucros contrabalançados por perdas os aluguéis também são capitalizados no mercado de modo que a renda deles seja resolúvel em juros e lucros excetuadas perdas o imposto sobre a renda é projetado para incidir sobre toda a renda líquida vimos que os impostos sobre as vendas e os impostos específicos sobre produção consumo ou venda de bens na verdade recaem sobre alguns rendimentos de fatores originais em geral isso tem sido ignorado e talvez uma das razões seja o fato das pessoas estarem acostumadas a pensar na tributação sobre a renda como algo uniformemente imposto sobre todos os rendimentos de mesmo montante mais tarde veremos que a uniformidade de tal imposição tem sido amplamente considerada um importante princípio geral da justiça para a tributação na verdade essa uniformidade não existe ou precisa existir os impostos específicos e os impostos sobre as vendas como vimos não são uniformemente aplicados mas são compelidos a alguns recebedores de renda e não a outros da mesma classe de renda devemos reconhecer que o imposto sobre a renda oficial o imposto que é geralmente conhecido como o imposto de renda não é de modo algum a única forma em que a renda é ou pode ser tributada pelo governo o imposto sobre a renda não pode ser transferido para nenhuma outra pessoa o próprio contribuinte suporta o ônus recebe os lucros de sua atividade empresarial os juros de sua preferência temporal e outros rendimentos da produtividade marginal e nenhum pode ser aumentado para cobrir o imposto a tributação sobre a renda reduz a renda monetária e a renda real de todos os pagadores de impostos e consequentemente o padrão de vida a renda do trabalho será mais cara a do ócio é mais barata de modo que tenderá a trabalhar menos o padrão de vida de todos sob a forma de bens permutáveis entrará em declínio para refutar tal ideia vale dizer que muito disso resultou da elevação da utilidade marginal da moeda de cada uma das pessoas ao passo que os ativos monetários caíam devendo existir portanto o aumento da utilidade marginal da reduzida renda obtida do corrente custo laboral em outras palavras é verdade que o mesmo trabalho atualmente gera menos dinheiro mas esta mesma redução na renda também pode aumentar a utilidade marginal de uma unidade de moeda na medida em que a utilidade marginal da renda total aumentará e o trabalhador será induzido a trabalhar mais como resultado do imposto de renda isso pode ser verdade em alguns casos e nesse caso não há nada de misterioso ou contrário a análise econômica no entanto isso dificilmente será uma benção para o homem ou para a sociedade pois caso se trabalhe mais o tempo livre é perdido e o padrão de vida das pessoas será mais baixo por causa dessa perda coercitiva no livre mercado em suma os indivíduos estão sempre equilibrando a renda em dinheiro ou renda real em bens permutáveis com a renda real na forma de atividade de lazer ambos são componentes básicos do padrão de vida quanto maior o rendimento em bens permutáveis de fato maior será a utilidade marginal de uma unidade de tempo de lazer bens não permutáveis e proporcionalmente mais vão usar a renda sobre a forma de lazer não é surpreendente portanto que uma renda coercitivamente menor possa forçar as pessoas a trabalhar mais seja qual for o efeito o imposto diminui o nível de vida dos contribuintes quer privando-os de lazer ou de bens permutáveis além de penalizar os trabalhos em relação ao tempo livre o imposto de renda também penaliza o trabalho pago em dinheiro em relação ao trabalho com retorno em espécie obviamente uma vantagem relativa é atribuída a um trabalho feito por uma recompensa na monetária as mulheres que trabalham são penalizadas se comparadas às donas de casa as pessoas tendem a trabalhar para as próprias famílias em vez de entrar no mercado de trabalho e etc as atividades do tipo faça você mesmo são estimuladas em suma o imposto de renda tende a provocar uma redução na especialização e uma repartição do mercado e portanto um retrocesso nos padrões de vida crie um imposto de renda bastante alto e o mercado se desintegrará completamente veremos triunfar as condições econômicas primitivas o imposto de renda confisca uma determinada parcela da renda da pessoa deixando-a livre para alocar o restante entre consumo e investimento podemos pensar que uma vez que pressupomos arranjos de preferência temporal como um dado a proporção de consumo para investimento em poupança e a taxa de juros natural não serão afetados pelo imposto sobre a renda mas não é assim que funciona a renda real do contribuinte e o valor dos seus ativos monetários foram reduzidos quanto menor o nível dos ativos monetários reais de um homem maior será a sua taxa de preferência temporal considerando o arranjo de preferência temporal e maior a proporção de seu consumo em relação às despesas de investimento a posição do contribuinte pode ser vista no diagrama da figura 4 olhai a página 119 a figura 4 é uma representação do arranjo de preferência temporal do pagador de impostos individual relacionado aos ativos monetários digamos que a posição inicial do pagador de impostos é um estoque de 0m tt é a curva de preferência temporal a taxa de preferência temporal efetiva determinando a proporção do consumo em relação aos investimentos é t1 neste momento o governo faz incidir o imposto sobre a renda reduzindo os ativos monetários iniciais do princípio do seu período de gastos para 0m1 a taxa de preferência temporal efetiva é agora maior em t2 vimos que os ativos monetários reais do indivíduo bem como os nominais devem decair para que o resultado ocorra se houver deflação o valor da unidade monetária aumentará brutalmente em proporção e no longo prazo a proporção de preferência temporal ceteris paribus não serão alteradas no caso da tributação sobre a renda no entanto não haverá alteração no valor da unidade monetária já que o governo gastará o produto da tributação como resultado os ativos monetários reais do pagador de imposto assim como os nominais decairão na mesma medida podemos objetar que os funcionários do governo ou as pessoas que recebem ajudas governamentais recebem uma quantidade de dinheiro adicional e a queda na proporção das preferências temporais dessas pessoas pode muito bem compensar ou equilibrar o aumento da taxa do lado dos pagadores de impostos não podemos concluir então que o índice social de preferência temporal se elevará e que a poupança investimento sofrerá particular redução as despesas do governo no entanto constituem desvio de recursos de fins privados para fins públicos uma vez que o governo por definição deseja tal desvio esta é uma despesa de consumo por parte do governo a redução na renda e portanto no consumo e na poupança investimento imposta ao contribuinte será por isso contrabalanceada pelas despesas de consumo do governo quanto as despesas de transferência realizadas pelo estado incluindo os salários dos burocratas e dos subsídios aos grupos privilegiados é verdade que algumas delas serão poupadas e investidas estes investimentos no entanto não representarão os desejos voluntários dos consumidores mas sim investimentos em campos de produção não desejados pelos consumidores da produção representam os desejos não dos consumidores de produção no livre mercado mas de consumidores da exploração alimentados pela coerção unilateral do estado uma vez que eliminemos o imposto os produtores ficarão livres para ganhar e consumir novamente os novos investimentos surgidos a partir das demandas dos especialmente privilegiados passarão a ser maus investimentos de qualquer forma a quantia consumida pelo estado garante que o efeito da tributação sobre a renda deva elevar as taxas de preferência temporal e reduzir a poupança e investimento alguns economistas defendem que a tributação sobre a renda reduz a poupança e os investimentos na sociedade de uma terceira maneira afirmam que a tributação sobre a renda devido a sua natureza impõe uma taxa dupla sobre poupança e investimento em comparação ao consumo o raciocínio é o seguinte a poupança e o consumo não são verdadeiramente simétricos toda a poupança é direcionada para a pessoa destrutar de maior consumo no futuro caso contrário não haveria nenhuma razão para se poupar dinheiro a poupança é a abstenção de um possível consumo presente em troca de uma expectativa de aumento do consumo em algum momento no futuro ninguém quer bens de capital simplesmente por serem bens são apenas a personificação de um consumo maior no futuro poupança e investimentos são como uma vara feita por Robson Cruzoé para obter mais maçãs no futuro o resultado será um aumento do consumo posterior assim a determinação de um imposto sobre a renda penaliza excessivamente a poupança e o investimento se comparado ao consumo esta linha de raciocínio está correta na explicação do processo de investimento consumo sofre no entanto de um grave defeito é irrelevante para os problemas de tributação é verdade poupar é um agente produtivo no entanto todos sabem que é precisamente por isso que as pessoas poupam contudo mesmo sabendo que a poupança é um agente produtivo as pessoas não poupam toda a sua renda por quê? devido a sua preferência temporal para o consumo no presente todo indivíduo considerando a renda atual e a escala de valores aloca a renda na proporção que mais deseja entre consumo investimento e além do seu saldo de caixa qualquer outra alocação satisfaria os seus desejos em menor grau e reduziria a sua posição na própria escala de valor assim não há razão para dizer que um imposto sobre a renda penaliza em especial a poupança e o investimento penaliza todo o padrão de vida do indivíduo abrangendo o consumo atual o consumo futuro e seu saldo de caixa não penaliza per se a poupança mais do que as outras áreas de alocação de renda há um outro modo no entanto em que o imposto sobre a renda impõe de fato um encargo especial sobre a poupança os juros recebidos da poupança investimento como todos os demais ganhos estar sujeito ao imposto de renda as taxas de juros líquidas recebidas portanto é inferior à taxa de livre mercado o retorno não está em conformidade com as preferências temporais do livre mercado ao contrário o retorno compulsoriamente mais baixo induz as pessoas a alinharem suas economias de investimento em poupança com o retorno reduzido em suma as poupanças e investimentos marginais que no momento não são lucrativas a uma taxa mais baixa não serão realizados o argumento de Fisher-Mill acima é um exemplo de uma tendência curiosa entre os economistas geralmente dedicados ao livre mercado uma vez que não estão dispostos a considerar a proporção de consumo com relação aos investimentos como ideal o argumento econômico para o livre mercado é que as alocações de mercado tendem em todos os pontos a ser ótimas em relação aos desejos do consumidor os economistas que defendem o livre mercado reconhecem este fator na maioria das áreas da economia mas por alguma razão mostram predileção e ternura especial com a poupança e o investimento se comparados ao consumo tendem a acreditar que o imposto sobre a poupança no livre mercado é muito mais invasivo do que o imposto sobre o consumo é verdade que a poupança abrange o consumo futuro contudo as pessoas escolhem voluntariamente entre o consumo presente e o futuro de acordo com as preferências temporais e esta escolha voluntária é a escolha ideal qualquer imposto que incida particularmente sobre o consumo portanto é uma distorção e invasão do livre mercado assim como um imposto sobre a poupança afinal não há nada que seja especialmente sagrado no ato de poupar a poupança é simplesmente o caminho para consumo futuro mas poupança e investimento não são mais importantes do que o consumo presente sendo a alocação entre os dois determinada pelas preferências temporais dos indivíduos o economista que apresenta mais preocupação com a poupança do livre mercado do que com o consumo do livre mercado está implicitamente defendendo a interferência estatal e uma distorção imposta de alocação de recursos em favor de um maior investimento e menor consumo o defensor do livre mercado deve se opor com o mesmo fervor a distorção imposta da proporção de consumo e investimento em qualquer das direções na verdade vimos que a tributação sobre a renda por outras vias tende a distorcer a alocação de recursos em mais consumo e menos poupança ou investimento e vimos anteriormente que as tentativas de se taxar o consumo na forma de tributação sobre as vendas ou produção deve falhar e acabar na tributação sobre a renda letra d formas especiais de tributação sobre a renda 1 impostos sobre os salários o imposto sobre os salários é o imposto de renda que não pode ser afastado do assalariado não há ninguém para quem possa transferi-lo especialmente o funcionário que sempre tende a ganhar uma taxa de juros uniforme na verdade há impostos indiretos sobre os salários que são transferidos para o assalariado na forma de rendas salariais mais baixas um exemplo é a parte da previdência social ou de seguro-desemprego que incide sobre o empregador a maioria dos funcionários acreditam que escaparam completamente desta parte do imposto a parte que o empregador paga eles estão totalmente enganados o empregador como vimos não pode transferir o imposto para o consumidor na verdade uma vez que o imposto é cobrado proporcionalmente sobre os salários pagos o imposto é deslocado inteiramente para os empregados a parte do empregador é simplesmente o imposto recolhido à custa de uma redução do salário líquido dos trabalhadores 2 imposto de renda de pessoa jurídica a tributação sobre os rendimentos líquidos das empresas impõe um imposto duplo sobre os proprietários das empresas uma vez na renda oficial da pessoa jurídica e outra no remanescente da renda líquida distribuída entre os proprietários o imposto adicional não pode ser transferido para o consumidor pois já que é cobrado sobre o lucro líquido em si dificilmente pode ser transferido retroativamente tem o efeito de prejudicar a renda das empresas em oposição às rendas de outras formas de mercado propriedade única sociedades entre outros penalizando assim as empresas eficientes e incentivando as ineficientes os recursos são transferidos das eficientes para as ineficientes até que a taxa esperada de retorno líquido esteja equalizada em toda a economia a um nível inferior ao que estava originalmente visto que o retorno de juros é violentamente menor do que antes o imposto penaliza a poupança e o investimento bem como uma configuração eficiente de mercado a penalidade ou dupla tributação característica dos impostos sobre a renda das pessoas jurídicas poderia ser eliminada somente ao abolir o imposto e tratar quaisquer rendas líquidas decorrentes de pessoa jurídica como uma renda pró-rata para os acionistas proprietários em outras palavras uma empresa seria tratada como uma sociedade e não de acordo com a ficção absurda de que é algum tipo de entidade real à parte funcionando além das ações dos verdadeiros proprietários os rendimentos provenientes da empresa obviamente se acumulam proporcionalmente às cotas dos proprietários alguns escritores têm alegado que os acionistas realmente não recebem os rendimentos sobre os quais eles seriam taxados portanto suponhamos que a Star Corporation alfira um lucro líquido de 100 mil dólares em um determinado período e que tenha três sócios Jones com 40% das ações Smith com 35% das ações e Robson que possuem 25% das ações os acionistas majoritários ou representantes da gestão decidem guardar na empresa 60 mil dólares como ganhos não distribuídos pagando apenas 40 mil como dividendos perante a lei corrente o lucro líquido de Jones da Star Corporation é considerado como 16 mil dólares o de Smith como 14 mil e o de Robson como 10 mil a empresa está registrada como 100 mil cada uma destas entidades é então tributada sobre essas quantias no entanto visto que não existe uma entidade corporativa real separada dos proprietários a renda seria mais adequadamente registrada da seguinte forma Jones com 40 mil dólares Smith com 35 mil dólares Robson com 25 mil dólares o fato desses acionistas não receberem efetivamente o dinheiro não é um problema pois ocorre aqui o equivalente a alguém que ganha dinheiro e o mantém na conta corrente sem se preocupar em tirá-lo e usá-lo os juros que se acumulam em qualquer conta bancária de poupança são considerados como renda e consequentemente são taxados e não há nenhuma razão pela qual os ganhos não distribuídos não devam ser considerados como renda individual da mesma forma o fato da renda total das empresas ser primeiramente taxada e depois distribuída como receita de dividendos para ser taxada novamente incentiva uma outra distorção em termos de investimento e organização de mercado essa prática incentiva os acionistas a não distribuírem uma maior proporção dos lucros ao contrário do que teriam feito no livre mercado os ganhos são congelados e retidos ou investidos de forma rentável em relação à satisfação dos desejos dos consumidores há duas formas possíveis de contestar a réplica que diz que isto ao menos incentiva o investimento primeiro de que uma distorção em favor do investimento se trata antes de mais nada de uma distorção da alocação de mercado ideal e dois de que o investimento não é incentivado mas sim o investimento congelado pelos proprietários de modo a retornar para as empresas originais em detrimento dos investimentos móveis isto distorce e torna ineficiente o padrão e a alocação dos fundos de investimentos tendendo a congelá-los nas empresas originais e desencorajando assim a difusão de fundos para diferentes áreas afinal os dividendos não são necessariamente consumidos podem ser reinvestidos em outras empresas e em outras oportunidades de investimento o imposto de renda das pessoas jurídicas dificulta consideravelmente o ajuste da economia para as mudanças dinâmicas nas condições 3. Tributação sobre lucro excessivo este imposto é cobrado sobre parte da renda líquida das empresas quando um valor maior do que o da renda base é obtido tal valor é chamado de excessivo o imposto penalidade sobre a renda excessiva das empresas afeta e prejudica diretamente a normalização da economia o lucro impelido pelos empresários é a força motriz que ajusta estimula e coordena o sistema econômico de modo a maximizar a renda do produtor e aumentar as chances de satisfação do consumidor por intermédio desse processo os maus investimentos podem ser consideravelmente minimizados e os bons prognósticos incentivados por exemplo é possível harmonizar a produção antecipada e os desejos do consumidor na data de lançamento do produto final no mercado atacar os lucros duplamente perturba e dificulta todo o processo de normalização do mercado tal imposto penaliza o empreendedorismo eficiente além disso ajuda a congelar os padrões de mercado e as posições empresariais da forma como eram em épocas anteriores o que distorce a economia cada vez mais com o passar do tempo não há justificativa econômica para a tentativa de congelar os padrões de mercado em moldes de épocas anteriores quanto maiores as mudanças nos dados econômicos mais importante se torna a não tributação dos lucros excessivos ou qualquer receita excedente caso contrário a adaptação às novas condições será bloqueada justamente quando a normalização rápida é necessária é difícil encontrar um imposto que seja mais indefensável de vários pontos de vista do que este 4 o problema do ganho de capital muitas discussões em voga giram em torno da pergunta o ganho de capital pode ser considerado renda parece evidente que sim na verdade o ganho de capital é uma das principais formas de renda a bem da verdade o ganho de capital é o mesmo que lucro aqueles que desejam a uniformidade na tributação de renda teriam portanto que incluir os ganhos de capital já que todas as formas de lucro monetário são consideradas na categoria de rendimento tributável usando como exemplo a Star Corporation descrita acima vamos considerar o tempo 1 como o período imediato após a empresa ganhar 100 mil dólares líquidos e pouco antes de decidir onde alocaria essa renda em suma é o momento de decisão ela lucrou 100 mil dólares por conseguinte o capital no tempo 1 teve um aumento de 100 mil dólares os acionistas no total obtiveram um ganho de capital de 100 mil dólares mas esse número também representa lucro total agora a Star Corporation mantém 60 mil dólares e distribui 40 mil em dividendos para simplificar vamos supor que os acionistas consumam essa quantidade qual é a situação no tempo 2 após a alocação em comparação a situação inicial digamos no tempo 0 descobrimos que o valor do capital da Star Corporation aumentou 60 mil dólares essa é sem dúvida parte da renda dos acionistas ainda assim se a uniformidade na tributação de renda é desejada não há necessidade de aplicar um imposto sobre isso pois a renda de 100 mil dólares dos acionistas já estaria sujeita a taxas o mercado de ações sempre tende a dar um reflexo exato do valor do capital de uma empresa poderemos pensar portanto que o valor das ações da empresa aumentaria em conjunto em 60 dólares em um mundo dinâmico no entanto o mercado de ações reflete as antecipações de lucros futuros e portanto os valores serão diferentes daqueles contidos nos balanços feitos posteriormente pela empresa além disso o empreendedorismo somado aos lucros e as perdas refletirá nas avaliações do mercado de ações bem como nas empresas diretamente uma empresa pode lucrar pouco agora mas o empreendedor de visão adquirirá ações de outros com menos visão um aumento no preço lhe dará um ganho de capital líquido e isso seria um reflexo de sabedoria empresarial ao administrar o capital uma vez que seria administrativamente impossível identificar os lucros da empresa o melhor do ponto de vista da tributação de renda uniforme seria não cobrar imposto sobre a renda das empresas mas sim sobre os seus ganhos de capital dos acionistas qualquer ganho que os proprietários tenham será refletido em ganhos de capital de qualquer forma então a tributação da renda empresarial em si se torna desnecessária por outro lado a tributação da renda empresarial ao isentar o ganho de capital excluiria da renda os ganhos empresariais do mercado de ações no caso de parceiros e de empresas individuais que não são adquiridas em ações a renda dos proprietários seria por certo taxada diretamente a tributação da renda empresarial ou seja os lucros que vão para os acionistas e dos ganhos de capital resultariam em uma dupla tributação sobre os empresários eficientes um imposto de renda genuinamente uniforme então não cobraria de acordo com a renda geral do acionista mas sim de acordo com o ganho de capital de suas ações no mercado se os lucros das empresas ou ganhos de capital estão sujeitos a cobranças as perdas comerciais ou perdas de capital são negativas dedutíveis de rendimentos alcançados por qualquer indivíduo em particular qual é o problema da terra e da habitação aqui há a mesma situação proprietários ganham anualmente e isso pode ser incluído da renda líquida como se fossem os lucros das empresas no entanto o ramo imobiliário apesar de não ser dado a participação acionária tem também um mercado de capitais florescente a terra é capitalizada e os valores de capital aumentam ou diminuem no mercado de capitais é claro que mais uma vez o estado tem uma alternativa caso deseje impor uniformidade ao imposto de renda pessoal tanto pode fixar o imposto sobre o lucro líquido dos imóveis como pode desistir e fixar um imposto sobre o aumento dos valores capitais dos imóveis se a primeira opção for colocada em prática os ganhos e perdas empresariais feitas no mercado de capitais serão omitidas bem como o regulador e antecipador do investimento e da demanda se ambas as ações são escolhidas o estado impõe uma dupla tributação de imposto sobre essa forma de negócio ramo imobiliário a melhor solução mais uma vez dentro do contexto de um imposto uniforme sobre a renda é a fixação de um imposto sobre o ganho de capital menos a perda de capital sobre o valor das propriedades devemos enfatizar que o imposto sobre ganhos de capital é na verdade o imposto sobre a renda apenas quando é cobrado sobre capitais adquiridos em vez de ganhos realizados ou perdas de capital em outras palavras se as ações de um homem têm aumentado durante um determinado período de 300 onças de ouro para 400 onças o seu rendimento é de 100 onças de ouro mesmo que ele tenha vendido a ação para levar o lucro em qualquer período seu ganho consiste não apenas no que ele pode gastar sua situação análoga é a dos lucros não distribuídos de uma empresa que como vimos devem ser incluídos no acúmulo de renda de cada acionista tributar ganhos realizados e perdas introduz grandes distorções na economia o que faz com que os investidores nunca queiram vender as ações mas deixá-las para as futuras gerações qualquer venda exigiria que o antigo proprietário pagasse os impostos acumulados sobre os ganhos de capital durante todo o período o efeito congela o investimento nas mãos de uma pessoa e em particular de uma família por gerações o resultado é a rigidez na economia e o fracasso do mercado de responder de forma flexível as mudanças contínuas e inevitáveis nos dados conforme o passar do tempo os efeitos distorcidos da rigidez econômica tendem a piorar outro grave entrave nos resultados do mercado de capitais é que uma vez que o ganho de capital é levado ou realizado o imposto de renda sobre esse ganho em particular é realmente muito maior e não uniforme pois os ganhos de capital são acumulados durante um período longo de tempo e não apenas no ponto de venda mas o imposto de renda é baseado apenas no rendimento realizado a cada ano em outras palavras um homem percebe que seu ganho em um determinado ano vai gerar uma taxa muito maior do que o justificável se considerar a renda real adquirida durante o ano suponhamos por exemplo que um homem compra um bem por 50 e o seu valor de mercado aumenta 10 a cada ano até que finalmente ele vende por 90 depois de 4 anos durante 3 anos sua renda de 10 não é cobrada ao passo que no quarto ano é cobrado por um rendimento de 40 quando sua renda foi de apenas 10 o imposto final portanto é tributado sobre o capital acumulado e não sobre a renda o incentivo para manter o investimento paralisado torna-se portanto ainda maior há naturalmente grandes dificuldades em qualquer imposto sobre ganhos de capital acumulados mas como veremos há muitos obstáculos insuperáveis em qualquer tentativa de estabelecer imposto de renda uniforme as estimativas de valor do mercado representariam o maior problema apreciações são sempre sim conjecturas e não haveria como saber se o valor apurado foi o correto outra dificuldade insuperável decorre de mudanças no poder aquisitivo da unidade monetária se o poder aquisitivo caiu pela metade em seguida uma mudança no valor do capital de um bem de 50 para 100 não representa um ganho real de capital simplesmente reflete a manutenção do capital real conforme dobrarem os valores nominais claramente um valor nominal constante do capital quando os outros preços e valores dobram refletiria uma grande perda de capital uma queda pela metade no valor real do capital para refletir os ganhos ou perdas no rendimento então o ganho de uma pessoa ou perda de capital teria que ser corrigido segundo a evolução do poder aquisitivo da moeda assim uma queda no poder aquisitivo tende a resultar no exagero da renda empresarial e consequentemente levará um consumo de capital mas se os ganhos ou perdas de capital de uma pessoa devem ser corrigidos para a evolução do poder aquisitivo da moeda a fim de indicar o verdadeiro rendimento durante um determinado período que padrões podem ser usados para tal correção as mudanças no poder aquisitivo não podem ser medidas qualquer índice utilizado seria puramente arbitrário independentemente do método adotado portanto a uniformidade da tributação de renda não é possível pois uma mediação precisa da renda não poder ser obtida assim temos a questão controversa o ganho capital pode ser considerado renda? a resposta é enfaticamente sim desde que primeiro a correção seja feita pelas mudanças no poder aquisitivo da unidade monetária e segundo o valor acumulado em vez do ganho de capital realizado seja considerado na verdade sempre que as empresas são de propriedade dos acionistas e credores os ganhos dessas ações e títulos irão fornecer um guia mais completo a respeito das rendas obtidas do que o rendimento real líquido da empresa se for desejado tributar os rendimentos uniformemente então os impostos teriam de ser cobrados somente sobre os primeiros para tributar ambos seria bitributar a mesma renda o professor Harold M. Groves que embora concorde que os ganhos de capital fazem parte da renda lista diversas razões para dar tratamento preferencial aos ganhos de capital quase todas se aplicam a tributação sobre os ganhos realizados em vez de sobre os ganhos acumulados o único caso relevante é aquele em que os ganhos e perdas de capital não são regulamentes recorrentes como são a maioria dos outros rendimentos mas não há renda regularmente recorrente os lucros e perdas é claro são voláteis sendo baseados no empreendedorismo especulativo e adaptações às novas condições mas ninguém defende que os lucros não são renda todos outros rendimentos são flexíveis também ninguém tem uma renda garantida no livre mercado os recursos de todos estão sujeitos a alterações conforme as condições e os dados do mercado essa divisão entre os rendimentos e ganhos de capital é uma ilusão e é demonstrada pela confusão na classificação dos rendimentos dos autores a renda de um ano provém de cinco anos de trabalho em um livro ou de um aumento no valor de capital do autor deveria ser evidente que essa distinção não tem nenhuma importância ganhos 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 de capital são lucro e o valor real dos ganhos de capital total na sociedade será igual ao total dos lucros agregados o lucro aumenta o valor do capital do proprietário ao passo que uma perda o diminui além disso não há como surgir outras fontes de reais ganhos de capital e as economias dos indivíduos economias individuais desde que não sejam agregadas aos balanços financeiros virão investimentos as compras de capital levam a ganhos de capital para os acionistas poupanças agregadas levam a ganhos de capital agregados mas também é verdade que os lucros globais podem existir apenas quando há uma poupança líquida agregada assim lucros puros agregados os ganhos de capital total e a poupança líquida agregada andam de mãos dadas na economia a falta de economias leva a um prejuízo agregado e a uma perda de capital total em suma se a intenção é tributar de maneira uniforme esse objetivo será analisado criticamente mais adiante o procedimento correto seria considerar os ganhos de capital como equivalentes à renda quando corridos por conta de mudanças no poder aquisitivo da unidade monetária além de considerar perdas de capital como renda negativa alguns críticos afirmam que seria discriminatório corrigir o capital devido a mudanças de preços sem que o mesmo seja feito com a renda mas essa objeção foge do foco se o desejo é tributar a renda em vez de capital acumulado é necessário corrigir as mudanças no poder aquisitivo da moeda por exemplo o capital em vez da renda é tributado durante a inflação número 5 é possível haver imposto sobre o consumo temos visto que as tentativas de cobrar imposto sobre o consumo por intermédio das vendas e de impostos específicos são infrutíferas e inexoravelmente resultam em imposto sobre os rendimentos Irving Fischer sugeriu um plano engenhoso para o imposto sobre o consumo uma cobrança direta semelhante ao imposto de renda do indivíduo exigindo retornos anuais e etc a base para o imposto do indivíduo porém seria sua renda menos os acréscimos líquidos ao seu capital ou balanço financeiro além de subtrações líquidas naquele período ou seja os gastos em consumo a despesa individual então seria tributada da mesma forma que a renda é atualmente podemos ver a falácia do argumento de Fischer que somente o imposto sobre o consumo seria o imposto de renda verdadeiro e que o imposto de renda ordinário constitui uma tributação dupla sobre as poupanças esse argumento coloca um peso maior na poupança do que o mercado já que o mercado tem consciência da importância de economizar e alocar as despesas da melhor maneira eis o problema que temos de enfrentar será que esse imposto proposto por Fischer realmente teria o efeito pretendido e tributaria apenas o consumo vamos imaginar um senhor Jones com uma renda anual de 100 onças de ouro durante o ano ele gasta 90% em consumo e poupa 10% se o governo impõe um imposto de renda de 20% em cima dele deverá pagar 20 onças no final do ano supondo que o seu consumo permaneça o mesmo e deixando de lado o fato de que haverá um aumento consumo porque o indivíduo com menos bem tem uma taxa de preferência temporal mais alta a proporção entre o consumo e o investimento ainda será de 90 para 10 Jones passará a gastar 72 onças em consumo e 8 em investimento agora suponhamos que em vez de um imposto de renda o governo aplicasse o imposto de 20% em cima do consumo anual Fischer afirmou que esse imposto seria cobrado apenas sobre o consumo mas isto está incorreto já que as poupanças e o investimento estão baseados unicamente na possibilidade de consumo futuro como o consumo futuro também será taxado em equilíbrio pela mesma taxa que o consumo presente é evidente que o ato de economizar não recebe nenhum incentivo ainda que seja desejável ao governo incentivar a poupança em detrimento do consumo tributar o consumo não teria o mesmo impacto como o consumo futuro e o presente serão taxados de igual modo não haverá nenhuma mudança em favor das poupanças de fato haverá uma mudança em favor do consumo na medida em que uma quantidade menor de dinheiro provoca um aumento na taxa de preferência para bens presentes deixando de lado essa mudança a perda de fundos levaria a uma realocação barra redução de economias assim como aconteceria com o consumo qualquer pagamento de fundos para o governo reduz necessariamente o lucro líquido remanescente e como a preferência temporal do sujeito continua mesmo ele reduz proporcionalmente a poupança e o consumo isto irá ajudar a vermos como o fenômeno funciona aritmeticamente podemos usar a seguinte equação simples para resumir a posição de Jones primeiro lucro líquido é igual a lucro bruto menos imposto segundo consumo é igual a 0,9 lucro líquido terceiro imposto de consumo é igual a 0,2 com renda bruta igual a 100 e resolvendo as três equações temos seguinte resultado lucro líquido é igual a 85 imposto igual a 15 consumo igual a 76 podemos agora resumir na seguinte tabulação o que aconteceu com Jones na incidência de um imposto de renda e deu um imposto sobre o consumo primeira situação 20% de imposto de renda bruta 100 imposto 20 renda líquida 80 consumo 72 investimento de poupança 8 segunda situação 20% de imposto de consumo renda bruta 100 imposto 15 renda líquida 85 consumo 76 investimento de poupança 9 vemos assim esta importante verdade um imposto sobre o consumo é sempre modificado para se tornar um imposto de renda embora em uma escala menor de fato o imposto sobre o consumo de 20% passa a ser equivalente ao imposto de renda de 15% esse é um argumento muito importante contra o plano a tentativa de Fischer para tributar apenas o imposto sobre consumo provavelmente falhará o imposto é transferido pelo indivíduo até que se torne um imposto de renda embora seja de um valor inferior ao valor do imposto de renda equivalente assim a conclusão mais surpreendente em nossa análise não pode haver só imposto sobre o consumo todos os impostos sobre o consumo se transformam de uma forma ou de outra em impostos sobre a renda claro como é o caso do imposto sobre o consumo direto o efeito da taxa é descontado e aqui talvez esteja a pista que justifica a predileção dos economistas do livre mercado pelos impostos sobre o consumo seu charme em última análise consiste no desconto a mesma taxa de imposto sobre o consumo tem o efeito de uma taxa menor de imposto de renda a carga tributária sobre a Essa redução da carga tributária pode ser um objetivo muito louvável mas deve ser declarada como tal devemos considerar também que o problema não reside no tipo de imposto cobrado mas na carga de imposto sobre os indivíduos na sociedade devemos repensar agora as nossas conclusões ao admitir o caso de desentesouramento ou da despoupança que tínhamos excluído da discussão Na medida em que o desentesouramento ocorre o consumo se esvai e não a renda pois a pessoa que gasta a poupança consome a riqueza anteriormente acumulada e não renda atual O imposto de Fischer assim funcionaria o consumo da riqueza acumulada que permaneceria não tributada pelo imposto de renda normal 4 a incidência e os efeitos da tributação Parte 2 Os impostos sobre o capital acumulado Em certo sentido todos os impostos são impostos sobre o capital A fim de pagar um imposto um homem deve guardar dinheiro Essa é uma regra universal Se o ato de poupar aconteceu com antecedência então o imposto reduziu o capital investido na sociedade Se o ato de poupar não aconteceu antes podemos dizer que o imposto reduziu uma poupança em potencial Poupança em potencial dificilmente é o mesmo que capital acumulado No entanto podemos considerar o imposto sobre a renda atual separadamente do imposto sobre o capital Mesmo que o indivíduo tenha sido obrigado a economizar para pagar o imposto a economia é tão atual quanto a renda podemos fazer a distinção entre os impostos sobre a poupança e rendas atuais e os impostos sobre capital acumulado nos períodos anteriores Na verdade já que não pode haver impostos sobre o consumo exceto quando há o gasto da poupança quase todos os impostos viram impostos sobre a renda ou impostos sobre o capital acumulado Já analisamos o efeito do imposto sobre a renda Vamos analisar agora os impostos sobre o capital acumulado Aqui encontramos um caso genuíno da dupla tributação Quando a poupança atual é tributada a acusação de dupla tributação é questionável pois as pessoas estão alocando a nova renda atual recém produzida O capital acumulado ao contrário é a nossa herança do passado é o acúmulo de ferramentas equipamentos e recursos a partir que derivam o padrão de vida tributar esse capital é reduzir o estoque de capital desencoragiar substituições bem como novas acumulações e empobrecer a sociedade no futuro É possível também que o consumo no mercado dite o consumo de capital voluntário Nesse caso as pessoas empobrecerão deliberadamente no futuro a fim de viver melhor no presente Mas quando o governo obriga tal situação a distorção de escolhas do mercado é particularmente grave pois o padrão de vida de todos na sociedade será totalmente reduzido e isso inclui talvez alguns dos consumidores de impostos os funcionários públicos e outros destinatários privilegiados Ao invés de viver de renda produtiva atual o governo e os seus favoritos mergulham no capital acumulado da sociedade matando assim a galinha dos ovos de ouro A tributação do capital portanto difere consideravelmente do imposto de renda aqui o tipo é tão importante quanto o nível o imposto de 20% sobre o capital acumulado terá um efeito muito mais devastador de empobrecimento do que o imposto de renda de 20% letra A tributação sobre as transferências gratuitas heranças e doações o recebimento de doações tem sido muitas vezes considerado como renda simples deveria ser óbvio no entanto que o beneficiário não produziu nada em troca pelo dinheiro recebido na verdade não é um rendimento da produção atual mas uma transferência de propriedade do capital acumulado qualquer imposto sobre o recebimento de doações é então um imposto sobre o capital isso ocorre particularmente com heranças pois a agregação de capital é transferida para um herdeiro e claramente o legado não vem da renda atual um imposto sobre a herança portanto é simplesmente um imposto sobre o capital o impacto é devastador porque primeiro grandes quantias serão envolvidas uma vez que em determinado ponto nas gerações todas as parcelas da propriedade devem passar aos herdeiros e dois a perspectiva de um imposto sobre a herança acaba com o incentivo e a capacidade de poupar e construir uma suficiência familiar o imposto sucessório é talvez o exemplo mais devastador de um simples imposto sobre o capital próprio um imposto sobre doações e heranças tem o efeito adicional de penalizar a caridade e a preservação dos laços familiares é irônico que alguns dos mais fervorosos na defesa de tributação de doações e heranças são os primeiros a afirmar que não haveria caridade suficiente caso o livre mercado fosse deixado à própria sorte letra B imposto sobre a propriedade um imposto sobre a propriedade é o imposto cobrado sobre o valor da propriedade e por conseguinte sobre o capital acumulado há muitos problemas específicos referente à tributação da propriedade em primeiro lugar o imposto depende de uma avaliação do valor do imóvel e a taxa de imposto é aplicada ao valor avaliado mas considerando que uma venda real da propriedade geralmente não ocorre não há como as avaliações serem feitas com precisão como todas as avaliações são arbitrárias a estrada é aberta ao favoritismo a fraude e a corrupção outro ponto fraco da tributação da propriedade atual é que os impostos tributam tanto a propriedade real quanto a intangível o imposto sobre a propriedade ao mesmo tempo soma as avaliações reais e intangíveis assim o valor líquido dos credores da propriedade é somado ao passivo dos devedores imóveis em dívida são portanto duplamente tributados em comparação a outro bem caso tenhamos A e B e cada um deles possui um pedaço de propriedade no valor de 10 mil dólares mas também tem C e tem um título no valor de 6 mil dólares sobre a propriedade de B portanto B é estimado num total de 16 mil dólares e taxado de acordo assim o uso do sistema de crédito é penalizado e a taxa de juros paga aos credores é elevada para permitir a multa extra uma peculiaridade do imposto sobre propriedade é ser atribuído à propriedade em si e não à pessoa que a possui como resultado o imposto é transferido no mercado de uma forma especial conhecida como imposto de capitalização suponhamos por exemplo que a taxa de preferência temporal social ou a taxa de juros natural seja de 5% esse valor representa os ganhos em todos os investimentos em equilíbrio e a taxa tende a 5% quando o equilíbrio é atingido suponhamos que um imposto incida sobre uma propriedade particular ou sobre um conjunto de propriedades por exemplo em uma casa no valor de 10 mil dólares antes que esse imposto fosse instituído o proprietário arrecadava 500 dólares por ano na propriedade um imposto anual de 1% agora é cobrado forçando o proprietário a pagar 100 dólares por ano para o governo o que vai acontecer agora o proprietário vai ganhar 400 dólares por ano em seu investimento o lucro líquido será de 4% evidentemente ninguém vai continuar a investir 4% nessa propriedade enquanto puder ganhar 5% em outras o que vai acontecer o proprietário não poderá passar o seu imposto adiante ao aumentar o valor do aluguel do imóvel os ganhos da propriedade são determinados pelo valor da produtividade final e o imposto sobre a propriedade não aumenta o seu mérito ou poder aquisitivo na verdade ocorre o inverso o imposto reduz o valor do capital da propriedade para permitir que os proprietários tenham um retorno de 5% a preferência do mercado pela uniformidade abaixa o valor do capital da propriedade para possibilitar um retorno sobre o investimento o valor capital do imóvel irá cair para 8.333 dólares para que os retornos futuros sejam de 5% no longo prazo esse processo de redução do mercado do capital é imputado retroativamente recaindo principalmente sobre os proprietários de terra suponhamos que um imposto sobre a propriedade incida sobre um bem de capital ou um conjunto de bens de capital a renda de um bem de capital pode ser dividida em salários lucros juros e aluguel da terra um valor menor de bens de capital transferiria os recursos para outros lugares os trabalhadores envolvidos na produção desse produto em particular com salários mais baixos mudariam para empregos com melhor remuneração capitalistas investiriam em um campo mais remunerador e assim por diante como resultado os trabalhadores e empresários seriam capazes de desfazer-se do imposto sobre a propriedade os empregados sofrendo a proporção que os PVMDS produto de valor marginal descontado deles fossem mais altos nesta ocupação que no mais bem pago dos empregos posteriores os consumidores naturalmente sofreriam por conta da má alocação coercitiva dos recursos aqueles que suportaria o maior encargo então seria o proprietário da terra portanto o processo de capitalização do imposto aplica-se mais integralmente ao imposto de propriedade sobre a terra a incidência recai sobre o proprietário da terra original ou seja quem era o proprietário na época em que o imposto foi fixado não só o proprietário paga o imposto anual o imposto que ele não pode transferir enquanto for dono mas também sofre uma perda de valor do capital se o senhor Smith é o proprietário da referida propriedade não só paga 83 dólares por ano em impostos mas o valor do capital de sua propriedade também cai de 10 mil dólares para 8 mil dólares 333 Smith absorve notoriamente todos os prejuízos quando vende o imóvel e o que dizer dos proprietários que o sucederão compram a propriedade por 8 mil 333 dólares e ganham 5% de lucro apesar de continuarem a pagar a taxa de 83 dólares por ano ao governo a expectativa do pagamento do imposto anexada à propriedade portanto foi capitalizada pelo mercado e levada em conta ao se chegar ao seu valor de capital como resultado os futuros proprietários são capazes de passar a incidência total do imposto sobre a propriedade para o proprietário original não pagam o imposto exatamente mas suportam os encargos a capitalização do imposto é uma etapa de um processo pela qual o mercado ajusta-se aos encargos que se apresentam aqueles que o governo deseja que paguem ônus podem evitar fazê-lo por conta da resiliência do mercado ao adaptar-se às novas imposições os proprietários originais da terra no entanto são especialmente sobrecarregados pelo imposto sobre a propriedade alguns autores sustentam que no local onde ocorreu a capitalização dos impostos seria injusto que o governo reduzisse ou removesse o imposto porque tal ação seria um presente gratuito aos proprietários atuais dos imóveis que iriam receber um aumento contrabalanceado no valor do capital esse é um argumento curioso tem por base a identificação falaciosa da remoção do encargo com subsídio remover o encargo todavia é um movimento na direção das condições do livre mercado ao passo que o segundo é um movimento que afasta tais condições além disso o imposto sobre a propriedade enquanto não sobrecarregar os futuros proprietários desvaloriza o valor capital da propriedade para abaixo do valor que o imóvel teria no livre mercado e portanto desestimula o emprego de recursos nessa propriedade a remoção do imposto sobre a propriedade seria realocar recursos em benefício dos consumidores a capitalização do imposto e sua incidência sobre os proprietários de terra ocorre apenas quando o imposto sobre a propriedade é parcial e não universal em uma parcela das propriedades e não sobre a totalidade um verdadeiro imposto geral sobre propriedade iria reduzir a taxa de rendimento advinda de todos os investimentos e assim reduziria a taxa de juros em vez de reduzir o valor do capital nesse caso o retorno de ambos proprietários proprietário original e futuro é igualmente reduzido e não há sobrepeso sobre o proprietário original o imposto sobre propriedade geral e uniforme sobre todos valores de propriedade irá como um imposto sobre a renda reduzir o retorno de juros isso penalizará a poupança reduzindo o capital de investimento e causando uma diminuição dos salários reais abaixo do nível do livre mercado finalmente o imposto sobre a propriedade necessariamente distorce a alocação de recursos na produção prejudica aquelas linhas de produção em que é alta a relação entre capacidade instalada por valor obtido nas vendas e faz com que recursos se desloquem desses para campos menos capitalistas assim o investimento em processos produtivos de alto nível é desencorajado e o padrão de vida é reduzido as pessoas vão investir menos em habitação o que tem uma carga tributária relativamente pesada e transferem o investimento para bens de consumo menos duráveis distorcendo assim a produção e a satisfação dos consumidores na prática o imposto sobre a propriedade tende a ser desigual entre as duas linhas é claro diferenças geográficas na tributação de imóveis e em estímulos para fugir dos impostos pesados irão distorcer os locais da produção afastando-as das zonas que maximizariam a satisfação dos consumidores letra c imposto sobre a riqueza individual apesar de um imposto sobre a riqueza individual não ter sido colocado em prática ele nos oferece um tema interessante para análise tal imposto incidiria sobre os indivíduos em vez de recair sobre a propriedade e taxaria um certo porcentual da riqueza líquida total excluindo as dívidas seria semelhante ao imposto de renda e ao imposto sobre o consumo que Fischer propõe o imposto dessa natureza constituiria um imposto puro sobre o capital e incluiria no seu âmbito os saldos de caixa que escapam da tributação da propriedade isso evitaria muitas dificuldades na questão do imposto sobre a propriedade como a dupla tributação da propriedade real e tangível e a inclusão de dívidas como propriedade no entanto haveria ainda a impossibilidade de avaliar com precisão os valores de propriedade um imposto sobre a riqueza individual não poderia ser capitalizado uma vez que o imposto não seria atribuído a uma propriedade que poderia ser descontado pelo mercado o imposto sobre o rendimento individual não poderia ser transferido embora isso pudesse ter efeitos importantes como o imposto seria pago com a renda regular teria o efeito de um imposto de renda diminuiria os fundos privados e penalizaria a poupança e os investimentos mas também teria o efeito adicional da tributação sobre o capital acumulado a quantidade de capital acumulado que seria tomada pelo imposto dependeria dos dados concretos e das avaliações dos indivíduos vamos postular por exemplo dois indivíduos Smith e Robson cada um tem uma riqueza acumulada de 100 mil dólares Smith no entanto também ganha 50 mil por ano e Robson por causa da aposentadoria ou outros motivos ganha apenas mil por ano suponhamos que o governo faça incidir um imposto anual de 10% sobre a riqueza de cada indivíduo Smith poderá ser capaz de pagar 10 mil anualmente com a sua renda regular sem redução da riqueza acumulada embora seja claro que com o crédito tributário reduzido vai querer reduzir a riqueza o máximo possível Robson por outro lado deverá pagar o imposto vendendo suas posses assim reduzindo a riqueza acumulada é claro que o imposto sobre a fortuna impõe uma multa pesada sobre a riqueza acumulada e que portanto o efeito do imposto será reduzir o capital acumulado não há alternativa mais rápida para promover o consumo de capital e gerar o empobrecimento do que penalizar a acumulação de capital apenas a herança de capital acumulado diferencia a nossa civilização e os nossos padrões de vida da civilização e do padrão de vida dos homens primitivos e um imposto sobre a renda eliminaria rapidamente essa diferença o fato de o imposto sobre a riqueza não poder ser capitalizado significa que o mercado não pode como no caso do imposto sobre propriedade reduzir e amortecer seu efeito após o impacto do golpe inicial 5 a incidência e os efeitos da tributação parte 3 o imposto progressivo de todos os modelos de distribuição de impostos o imposto progressivo foi o que gerou a maior controvérsia no caso do imposto progressivo os economistas conservadores que se opõem a ele tem apresentado uma posição ofensiva pois até mesmo os defensores admitem ainda que relutantemente que o imposto progressivo diminui os incentivos e a produtividade assim os maiores defensores do imposto progressivo por razões de equidade admitem que o grau e a intensidade da progressão devem ser limitados por questões de produtividade as principais críticas que foram levantadas contra a tributação progressiva são reduz a poupança da comunidade reduz o incentivo do trabalho e o ganho e se e constitui um roubo dos ricos por parte dos pobres para avaliar essas críticas voltemos-nos para uma análise dos efeitos do princípio da progressão o imposto progressivo impõe uma tributação a quem ganha mais em outras palavras age como uma penalidade sobre o serviço ao consumidor ao mérito no mercado rendimentos no mercado são determinados pelo serviço ao consumidor na produção e alocação de fatores de produção e variam diretamente de acordo com a extensão de tais serviços aplicar sanções às pessoas que têm servido aos consumidores é prejudicar não apenas tais pessoas mas os consumidores também o imposto progressivo está portanto relacionado à destruição dos incentivos prejudica a mobilidade de emprego e dificulta enormemente a flexibilidade do mercado em servir os consumidores irá consequentemente reduzir o padrão de vida geral o resultado da progressão rendimentos equalizados coercitivamente causará como vimos uma reversão rumo a barbárie também não há dúvida de que a tributação de renda progressiva reduzirá os incentivos ao ato de poupar porque as pessoas não ganharão o retorno do investimento consoente com suas preferências temporais os rendimentos serão tributados como as pessoas ganharão muito menos como as pessoas ganharão muito menos do que suas preferências temporais garantiriam as poupanças ficarão num nível muito mais baixo do que ficariam no livre mercado assim a acusação dos conservadores de que o imposto progressivo reduz os incentivos ao trabalho e à poupança estão corretas e na verdade essa ideia é geralmente subestimada porque não há percepção suficiente de que esses efeitos derivam a priori da natureza da própria progressão devemos lembrar entretanto que a tributação proporcional induzirá muitos a efeitos parecidos com aqueles causados por qualquer imposto que vá além da igualdade ou do princípio de custo a tributação proporcional também penaliza o capaz e o poupador é verdade que a tributação proporcional não terá muitos dos efeitos deformadores da progressão como o impedimento do esforço progressivo de uma faixa de renda para outra mas a tributação proporcional também impõe encargos pesados conforme ocorra a ascensão de renda e isso também prejudica o ganho e a poupança um segundo argumento contra o imposto de renda progressivo e aquele que talvez seja utilizado mais amplamente é o de que ao tributar a renda dos mais ricos a poupança em particular é reduzida afetando assim a sociedade como um todo esse argumento baseia-se no pressuposto plausível de que os ricos proporcionalmente economizam mais do que os pobres no entanto como já indicado acima esse é um argumento extremamente fraco especialmente para os partidários do livre mercado é legítimo é legítimo criticar uma medida por forçar desvios das alocações de livre mercado para alocações arbitrárias mas dificilmente pode ser legítimo simplesmente criticar uma medida por reduzir economia a per se porque o consumo possui menos mérito do que a poupança a alocação de cada um no mercado é simplesmente uma questão de preferência temporal isso significa que qualquer desvio compulsório da proporção de poupança do mercado impõe uma perda de utilidade e isso é verdade seja qual for a direção do desvio uma medida governamental que pode induzir um aumento das poupanças e uma diminuição no consumo não está então menos sujeita a crítica do que uma medida que levaria a um maior consumo e a uma poupança menor dizer de outra maneira seria criticar as escolhas do livre mercado e implicitamente defender medidas do governo para forçar mais poupanças por parte do público se fosse incoerente portanto esses economistas conservadores teriam que defender a tributação dos pobres para subsidiar os ricos pois nesse caso presumivelmente a poupança iria aumentar e o consumo iria diminuir a terceira objeção é de cunho político e ético os pobres roubam os ricos a insinuação é que o homem pobre que paga 1% dos seus rendimentos em impostos está roubando o homem rico que paga 80% sem julgar os méritos ou deméritos do roubo podemos dizer que isso é inválido ambos os cidadãos estão sendo roubados mas pelo Estado o fato de que um é roubado em maior proporção não elimina o fato de que ambos estão sendo prejudicados poderíamos objetar que os pobres recebem um subsídio líquido que vem do produto dos impostos pois o governo gasta dinheiro para servir ao pobre no entanto esse não é um argumento válido o verdadeiro ato de roubo é cometido pelo Estado e não pelos pobres em segundo lugar o Estado pode gastar o seu dinheiro como vemos a seguir em muitos projetos diferentes o Estado é capaz de consumir produtos subsidiar alguns ou todos os ricos ou subsidiar alguns ou todos os pobres a tributação progressiva não acarreta por si só que os pobres em massa serão subsidiados se alguns dos pobres são subsidiados outros podem não ser e estes últimos ainda serão contribuintes líquidos em vez de consumidores e serão roubados junto com os ricos a extensão dessa privação será menor para um pagador de impostos pobre do que para um rico uma vez que há menos ricos do que pobres estes últimos podem ser as maiores vítimas do roubo dos impostos em contrapartida a burocracia estatal como vimos não paga nenhum imposto este equívoco da incidência do roubo e o argumento falho a respeito da poupança que dentre outros motivos levaram a maioria dos economistas conservadores e dos escritores a enfatizarem enormemente a importância da progressividade na tributação na verdade o nível de tributação é muito mais importante do que a progressividade para determinar a distância que uma sociedade se afastou de um livre mercado um exemplo expressará a importância relativa dos dois vamos comparar duas pessoas e ver como elas são cobradas sob dois sistemas diferentes de tributação smith ganha mil dólares por ano e jones ganha 20 mil dólares por ano a tributação na sociedade a é proporcional para todos em 50% na sociedade b a tributação é acentuadamente progressiva as taxas são 0,5 para mil dólares de renda e 20% para a renda de 20 mil dólares a tabulação a seguir mostra quanto cada um vai pagar de imposto nas diferentes sociedades smith na sociedade a vai pagar 500 dólares na sociedade b 5 dólares jones com seus 20 mil dólares na sociedade a vai pagar 10 mil dólares na sociedade b 4 mil dólares agora podemos perguntar tanto aos pagadores de impostos ricos quanto aos pobres em que sistema de tributação você está melhor ambos iriam escolher sem hesitação a sociedade b onde a estrutura de taxas é muito mais progressiva mas o nível de tributação para cada homem é menor alguns podem objetar que o total de impostos cobrados na sociedade a é muito maior mas essa é precisamente a questão a questão é que os ricos não protestam contra a progressividade das taxas mas contra o alto nível das tarifas impostas sobre ele o que os leva a preferir a progressividade quando as taxas são mais baixas isso demonstra que não é o pobre que rouba os ricos pelo princípio da progressividade do imposto é o Estado que rouba ricos e pobres por meio de qualquer imposto e isso indica que os economistas conservadores na verdade se opõem aos altos níveis de tributação e não a progressão quer eles percebam ou não e a objeção real a progressão é que abre as comportas para altos níveis de tributação dos ricos no entanto essa perspectiva nem sempre será percebida é possível e ocorreu muitas vezes que uma estrutura de taxas seja mais progressiva e mesmo assim mais baixa do que uma estrutura menos progressiva com medida prática no entanto a progressividade é necessária no imposto alto porque os cidadãos de baixa renda podem se revoltar contra as taxas de imposto muito altas caso fossem impostas a todos da mesma forma por outro lado muitas pessoas podem aceitar um imposto alto se tiverem certeza de que os ricos pagariam uma quantia maior vimos que o igualitarismo forçado irá provocar uma reversão rumo à barbárie e que medidas nesse sentido resultarão em deslocamento do mercado e diminuição dos padrões de vida muitos economistas especialmente os membros da escola de Chicago acreditam que defendem um livre mercado e mesmo assim não consideram a tributação como algo conectado ao mercado ou como uma invenção no processo de mercado esses escritores acreditam fervorosamente que no mercado cada indivíduo deve ganhar os lucros e o valor marginal da produtividade que o consumidor deseja pagar a fim de conseguir uma alocação satisfatória dos fatores produtivos no entanto não vem a contradição em defender a tributação drástica e subsídios acreditam que isso pode alterar a distribuição de renda sem diminuir a eficiência das alocações produtivas dessa forma contam com algo equivalente a ilusão monetária keynesiana um imposto ilusório uma crença de que os indivíduos organizaram suas atividades de acordo com sua renda bruta em vez de líquida após impostos esse é um erro palpável não há motivo para que as pessoas não estejam conscientes em relação ao imposto e não aloquem seus recursos e energias de acordo com o que sabem a modificação via tributação irá atrapalhar todas as alocações do mercado a movimentação de trabalho o espírito empreendedor e etc o mercado é uma imensa conexão com todas as vertentes interligadas e deve ser analisado como tal a forma predominante na economia de cortar o mercado em compartimentos isolados a empresa alguns agregados holísticos macroscópicos trocas de mercado impostos e etc distorce a discussão acerca de cada um desses compartimentos e falha ao tentar apresentar uma imagem fiel das inter relações do mercado 6 a incidência e os efeitos da tributação parte 4 o imposto único sobre o aluguel da terra refutamos a Luris os vários argumentos que fazem parte da construção de Henri Gord a ideia de que a sociedade possui a terra originalmente e que cada recém-nascido tem direito a uma parte aliquota o argumento moral de que um aumento no valor dos terrenos seria um incremento merecido devido a causas externas e a doutrina de que a especulação em terrenos retém perniciosamente o uso de terras produtivas aqui vamos analisar a famosa proposta georgista o imposto único ou a expropriação de 100% do aluguel da terra uma das primeiras coisas que devem ser ditas sobre a teoria de Henri Gord é que chama atenção para um importante problema a questão da terra a teoria econômica atual tende a tratar a terra como parte do capital e negar de modo veemente a existência de uma categoria separada para a terra em tal ambiente a tese georgista serve para recordar um problema esquecido apesar das doutrinas serem falaciosas grande parte da discussão a respeito da tributação sobre o aluguel da terra tem sido confundida pelo indubitável estímulo à produção que não resultaria deste imposto mas a partir da eliminação de todas as outras formas de tributação Henri Gord discorreu de modo eloquente sobre o efeito nocivo que a tributação tem sobre a produção e a troca no entanto esses efeitos podem ser facilmente removidos por intermédio da completa eliminação da tributação assim como alterando todos os impostos sobre o aluguel da terra na verdade aqui será demonstrado que a tributação sobre o aluguel da terra também dificulta e distorce a produção qualquer efeito benéfico que o imposto único possa ter sobre a produção viria apenas a partir da eliminação de outros impostos e não da imposição deste os dois atos devem ser conceitualmente distintos o imposto sobre o aluguel da terra teria o efeito de um imposto sobre a propriedade como descrito acima ou seja não poderia ser mudado e seria capitalizado com o peso da carga oficial sobre o proprietário original e os futuros proprietários escapariam de qualquer encargo por causa da queda no valor capital da terra os georgistas propõem a implantação de somente um imposto anual de 100% sobre o aluguel da terra um problema crítico que o imposto único não poderia refutar é a dificuldade de estimar o valor do aluguel da terra a essência do regime fiscal único é o de tributar apenas o aluguel da terra e deixar todos os bens de capital livres de impostos mas é impossível fazer essa divisão os georgistas têm rejeitado esta dificuldade meramente como pragmática mas é uma falha teórica também como no caso de qualquer imposto sobre a propriedade é impossível avaliar com precisão o valor porque a propriedade não foi vendida de fato no mercado durante o período o imposto sobre a terra enfrenta um problema adicional que não pode ser resolvido como distinguir quantitativamente entre essa parcela da renda bruta de uma área territorial que vai para o solo e a parte que se torna juros e salários visto que a terra em uso é muitas vezes amalgamada com o investimento de capital e os dois são comprados e vendidos em conjunto esta distinção entre eles não pode ser feita mas a teoria georgista enfrenta dificuldades ainda mais graves pois seus defensores alegam que a virtude positiva do imposto consiste no estímulo à produção aos críticos hostis destacaram que o imposto único se pudesse ser cobrado com precisão não iria desencorajar os aumentos de capital e a manutenção da propriedade de terra mas então começam a argumentar que o imposto único forçaria o uso de terras não utilizadas isso é tido como uma das grandes vantagens do imposto no entanto se a terra não está sendo usada não ganha nenhuma renda bruta que seja se não ganha renda bruta então obviamente não obtém renda líquida da terra terras não utilizadas não obtêm renda e portanto não ganham o aluguel da terra que poderia ser tributado não pagariam impostos em uma operação coerente do sistema georgista uma vez que não seria tributadas seu uso não poderia ser forçado a única explicação lógica para este erro dos georgistas se concentra no fato de que muitas terras não utilizadas tem um valor de capital um preço para a venda do mercado mesmo que elas não obtenham renda no uso corrente pelo fato das terras não utilizadas terem um valor de capital os georgistas aparentemente deduzem que devem ter algum tipo anual de renda real da terra no entanto esta afirmação é incorreta e repousa sobre uma das partes mais frágeis do sistema georgista a insuficiente apreciação do papel do tempo o fato das terras não utilizadas terem hoje um valor de capital significa simplesmente que o mercado espera obter renda no futuro o valor de capital da terra assim como de qualquer outra coisa é igual e determinado pela soma das rendas futuras aguardadas descontado da taxa de juros mas essas não são rendas auferidas neste instante portanto qualquer tributação sobre as terras não utilizadas viola o próprio princípio georgista de um imposto único sobre o aluguel da terra pois excede esse limite e penaliza ainda mais a propriedade da terra e o capital fiscal acumulado que tem de ser sacado para pagar o imposto então qualquer aumento no valor de capital das terras não utilizadas não reflete uma renda atual reflete apenas uma melhoria das expectativas das pessoas sobre rendas futuras suponhamos por exemplo que as rendas futuras obtidas de um local improdutivo são tais que se todos soubessem o atual valor do capital do terreno seria de 10 mil dólares suponhamos ainda que esses fatos não sejam amplamente conhecidos e portanto o preço de decisão seja de 8 mil dólares Jones por ser um empreendedor de visão julga corretamente a situação e compra o local por 8 mil dólares se todos perceberem imediatamente o que Jones previu o preço de mercado subirá agora para 10 mil dólares o ganho de capital obtido por Jones de 2 mil dólares é o lucro por seu julgamento certeiro e não os ganhos da taxa atual a assombração geordista é a terra não utilizada o fato da terra não estar sendo usada afirmam é pela especulação imobiliária e a esta especulação imobiliária atribuem quase todos males da civilização incluindo recessões do ciclo econômico os georgistas não percebem já que o trabalho é escasso em relação à terra que a terra submarginal deve permanecer não usada a visão de terras não utilizadas enfurece os georgistas que veem a capacidade produtiva sendo desperdiçada e os padrões de vida reduzidos terras não utilizadas devem no entanto ser reconhecidas como benéficas pois significa que chegamos ao ponto em que toda a terra está sendo utilizada isso significaria que o trabalho tornou-se abundante em relação à terra e que o mundo finalmente entrou no terrível estágio super populacional em que algum trabalhador tem de permanecer ocioso porque não há emprego disponível o presente escritor costumava pensar sobre a curiosa preocupação georgista com a terra não utilizada ou retida como a causa da maioria dos problemas econômicos até encontrar vestígios em uma passagem reveladora da obra georgista abre citação não falta capital nos países pobres a maioria de nós aprendeu que o povo da índia china méxico e outras nações chamadas subdesenvolvidas são pobres porque não tem capital uma vez que como vimos o capital nada mais é do que a riqueza e riqueza nada mais é do que a energia humana combinada com a terra de uma forma ou de outra a ausência de capital muitas vezes sugere que há uma escassez de terras ou de trabalho em países atrasados como índia e china mas isso não é verdade pois estes países pobres têm muitas vezes mais terras e trabalho do que usam inegavelmente têm tudo o que precisam terra e trabalho para produzir tanto o capital quanto os povos de qualquer outro lugar fecha a citação e assim uma vez que estes países pobres têm abundância de terra e trabalho segue-se que os proprietários de terra devem estar impedindo a utilização da terra só isso poderia explicar o baixo padrão de vida aqui uma falácia georgista crucial é exposta claramente a ignorância do verdadeiro papel do tempo na produção leva tempo para poupar investir e construir bens de capital e tais bens de capital incorporam o encurtamento do período básico necessário para adquirir bens de consumo índia e china estão com falta de capital porque há escassez de tempo partem de um baixo nível de capital e portanto levaria muito tempo para chegar a um nível de capital elevado por meio das próprias economias mais uma vez a dificuldade georgista decorre do fato de que sua teoria foi formulada antes da ascensão da economia austríaca e que os georgistas nunca reavaliariam sua doutrina à luz deste desenvolvimento como indicamos anteriormente a especulação imobiliária desempenha uma função social útil coloca a terra nas mãos dos mais experientes e a desenvolve de acordo com os desejos dos consumidores e bons terrenos não permanecerão improdutivos acarretando assim em perda do aluguel da terra para o proprietário a menos que espere uma melhor utilização estar iminentemente disponível a alocação de terras para os usos mais produtivos portanto requer todas as virtudes de qualquer tipo de empreendimento do mercado uma das deficiências mais surpreendentes da literatura econômica é a falta de crítica efetiva à teoria georgista economistas têm tanto contemporizado e compreendido mal o problema bem como em muitos casos reconhecido o mérito econômico da teoria mas sofismado as implicações políticas ou as dificuldades práticas tal tratamento brando tem contribuído enormemente para a longevidade persistente do movimento georgista uma razão para essa fraqueza na crítica da doutrina é que a maioria dos economistas admitiu um ponto crucial dos georgistas ou seja que o imposto sobre o aluguel da terra não iria desencorajar a produção e não teria efeitos econômicos nocivos ou distorcidos ao conferir mérito econômico ao imposto a crítica deve se voltar a outras considerações políticas ou práticas muitos escritores ao tropeçar nas dificuldades do programa de um único imposto integral tem defendido a tributação de 100% dos incrementos futuros sobre o aluguel da terra os georgistas trataram devidamente tais medidas parciais com desprezo uma vez que a oposição admita a inquiudade econômica de um imposto do aluguel da terra as outras dúvidas devem parecer relativamente menores o problema econômico crucial do imposto único é portanto o seguinte será que o imposto sobre o aluguel da terra tem efeitos distorsivos e impeditivos é verdade que o proprietário da terra não executa nenhum serviço produtivo e será portanto que o imposto que recaia sobre ele não impedirá ou distorcerá a produção a renda fundiária tem sido chamada de excedente econômico que deve ser tributado qualquer que seja o valor sem efeitos colaterais muitos economistas tacitamente concordaram com tal conclusão e concordaram que um proprietário de terras possa executar um serviço produtivo apenas como melhorador ou seja como produtor de bens de capital sobre a terra no entanto esta afirmação central do pensamento georgista negligencia a realidade o proprietário de terra executa um serviço produtivo muito importante leva produtividade para diversas terras e as distribui para os que oferecem o maior valor produtivo não devemos ser enganados pelo fato do estoque físico de terra ser fixo em todos os momentos no caso da terra como de outros bens não é apenas o bem físico que é transmitido mas um pacote completo de serviços em conjunto dentre os quais está o serviço de transferência da posse do proprietário para o poceiro a terra não só existe deve ser tornada útil ao usuário pelo proprietário um homem pode realizar ambas as funções quando a terra é verticalmente integrada o proprietário obtém rendas mais altas ao alocar os terrenos para usos de maior valor produtivo ou seja para os usos mais desejados pelos consumidores particularmente não devemos esquecer a importância da localização e do serviço produtivo do proprietário da terra em garantir os locais mais produtivos para cada uso específico a visão de que dar utilidade às terras e decidir sobre a localização não é realmente produtivo é um vestígio da antiga visão clássica de que um serviço que não cria algo fisicamente tangível não é realmente produtivo na verdade esta função é tão produtiva quanto qualquer outra e particularmente vital dificultar e destruir essa função traria efeitos graves sobre a economia suponhamos que o estado de fato coletasse um imposto de 100% sobre o aluguel da terra quais seriam os efeitos econômicos seriam desapropriados os atuais proprietários de terra e o valor de capital da terra cairia para zero uma vez que os proprietários do local não poderiam obter rendas a terra perderia o valor no mercado a partir de então os locais estariam livres e o proprietário do solo teria de pagar o aluguel anual da terra para o tesouro nacional mas uma vez que toda renda fundiária é desviada para o estado não há nenhuma razão para que os proprietários cobrem qualquer aluguel o arrendamento do solo vai cair a zero também e os aluguéis portanto serão livres assim um efeito econômico do imposto único é que longe de prover todas as receitas do estado não renderia receita alguma o imposto único então torna as terras livres quando na verdade não são livres e ilimitadas mas escassas qualquer bem é sempre escasso e portanto deve sempre comandar um preço de acordo com a demanda e a oferta disponível os únicos bens livres do mercado não são bens de modo algum mas condições abundantes de bem-estar humano que não são o objeto da ação humana o efeito deste imposto então é enganar o mercado e levá-lo a acreditar que as terras são livres quando decididamente não o são o resultado será o mesmo de qualquer caso de controle de preço máximo em vez de impor um preço alto e portanto ser alocada ao melhor ofertante os locais de maior valor produtivo serão arrematados pela primeira pessoa que aparecer e desperdiçados uma vez que não haverá pressão para que os melhores locais sejam utilizados de maneira mais eficiente as pessoas correrão para solicitar e usar os melhores solos ao passo que ninguém irá querer usar os menos produtivos no livre mercado os locais menos produtivos custam menos ao locatário se não custam menos do que os melhores solos ou seja se são livres então ninguém irá querer usá-los assim em uma cidade as melhores terras ou as de valor potencialmente mais produtivo estão na área dos centros urbanos e estas consequentemente ganham e valem aluguéis mais elevados do que os locais menos produtivos ainda que sejam úteis nas áreas periféricas se o projeto de Henry George entrasse em vigor não só haveria completa má distribuição de terras para usos menos produtivos mas também uma grande superlotação nas áreas centrais bem como subpopulação e subutilização das áreas periféricas se os georgistas acreditam que o imposto único acabaria com a superlotação das áreas centrais estão gravemente enganados pois o contrário poderia ocorrer além disso suponha que o governo estabeleça um imposto de mais de 100% sobre os aluguéis do solo como os georgistas realmente visionam forçando o uso das terras não utilizadas o resultado seria a má aplicação agravada e esbanjada de trabalho e capital já que o trabalho relativo à terra é escasso o uso obrigatório de terras não utilizadas distribuiria de modo incorreto e dispendioso o trabalho e o capital forçando o trabalho nas terras mais pobres e portanto menos trabalho nas terras melhores de qualquer forma o resultado do imposto único seria um caos localizacional com desperdício e má distribuição em toda parte a superlotação iria prevalecer e os locais mais pobres seriam ousados em demasia ou subutilizados e completamente abandonados a tendência geral seria em direção a subutilização dos locais mais pobres por conta da precipitação induzida para os melhores locais como em condições de controle de preços o uso das melhores terras seria decidido pelo favoritismo filas e etc em vez da capacidade econômica como a localização está contida na produção de todos os bens o caos de localização introduziria um elemento caótico em todas as áreas de produção e talvez arruinasse o cálculo econômico também pois um elemento importante a ser calculado a localização seria afastado da esfera do mercado a esta afirmação os georgistas responderiam que os proprietários não seriam autorizados a cobrar os aluguéis porque o exército de assessores do governo definiria os valores adequados mas isso dificilmente aliviaria o problema na verdade agravaria a situação de muitas maneiras poderia produzir receitas e verificar alguns excessos de demanda dos usuários da terra mas ainda não forneceria razão e incentivo alguns para os proprietários de terra executarem a função privativa de alocar as terras de forma eficiente além disso se a avaliação é difícil e arbitrária em qualquer momento será muito mais caótica quando o Estado tiver de estimar cegamente na ausência de qualquer mercado arrendatário o aluguel para cada pedaço de terra esta seria uma tarefa impossível e desanimadora e os desvios resultantes dos valores dos aluguéis no livre mercado comporiam o caos com super e subutilização bem com as alocações errôneas sem prestígio algum de mercado não só os proprietários de terras seriam privados de qualquer incentivo para a distribuição eficiente das terras não haveria maneira alguma de descobrir se as alocações foram eficientes ou não finalmente a completa fixação do aluguel por parte do Estado seria o equivalente a quase nacionalização da terra com todo o enorme desperdício e caos que aflinde em qualquer tipo de negócio estatal ainda maior em um negócio que irá permear todos os cantos da economia os georgistas afirmam não defender a nacionalização da terra já que a propriedade permaneceria de júri nas mãos de particulares os rendimentos dessa propriedade no entanto se reverterão completamente para o Estado Henry George admitiu que o imposto único iria fazer a mesma coisa que a nacionalização da terra de forma simples mais fácil e mais silenciosa o método de George no entanto seria como vimos nem simples fácil ou tranquilo o imposto único deixaria a propriedade de júri em mãos privadas embora destrua completamente o propósito da propriedade de modo que o imposto único dificilmente é um aprimoramento ou difere muito da nacionalização direta claro que como veremos mais adiante o Estado também não tem nenhum incentivo ou meios para distribuição eficiente de qualquer forma a terra como quaisquer outros recursos deve ser possuída e controlada por alguém seja um proprietário privado ou o Estado terras podem ser repartidas por contrato voluntário ou por coerção estatal e esta última é a tentativa do imposto único ou da nacionalização da terra os georgistas acreditam que a propriedade ou controle por parte do Estado significa que a sociedade irá possuir ou comandar a terra ou sua renda mas isso é falacioso a sociedade ou o poder público não pode possuir nada apenas um indivíduo ou um conjunto de indivíduos podem fazê-lo isso será discutido mais adiante de qualquer forma no projeto georgista não seria a sociedade mas o Estado que possuiria a terra em um dilema inevitável está o grupo de georgistas anti-estatistas que desejam estatizar a renda fundiária e ainda ao mesmo tempo abolir a tributação Frank Chodorov um líder desse grupo pode oferecer apenas uma sugestão imperfeita de que o solo fosse municipalizado e não nacionalizado para evitar a perspectiva de que todas as terras de uma nação pudessem ser propriedades de um monopólio do Estado central no entanto a diferença é de grau não de espécie os efeitos de propriedade governamental e monopólio fundiário regionais ainda aparecem ainda que em inúmeras pequenas regiões em vez de numa grande região todo elemento do sistema georgista é portanto visto como falacioso no entanto as doutrinas georgistas atraem uma atenção considerável mesmo agora e surpreendentemente para muitos economistas e filósofos sociais outrora dedicados ao livre mercado há uma boa razão para esta atração pois os georgistas embora de uma forma completamente às avessas chamam a atenção para um problema negligenciado a questão da terra existe uma questão da terra e as tentativas de ignorá-la não resolvem o problema contrário a doutrina georgista no entanto o problema da terra não decorre da propriedade da terra no livre mercado decorre da incapacidade de pôr em prática uma condição excelente de direitos de propriedade de livre mercado a saber que terra nova e sem dono se torne propriedade do primeiro usuário e que daí em diante se torne uma propriedade privada plena do primeiro usuário ou daqueles que receberem ou comprarem a terra dele este é o método do livre mercado qualquer outro método de alocação de terras novas e não utilizadas para gerar propriedade emprega a coerção estatal sob o regime de primeiro usuário primeiro proprietário os georgistas estariam errados ao afirmar que nenhum trabalho havia se mesclado com as terras naturais para justificar a propriedade privada do solo pois então a terra não poderia ser apropriada a menos que fosse utilizada pela primeira vez e pudesse ser originalmente apropriada para a posse apenas na proporção do uso a mescla de trabalho com natureza pode assumir a forma de extração preenchimento limpeza pavimentação ou preparação do local para uso o cultivo do solo é apenas um tipo possível de utilização a reivindicação de uso para a terra poderia ser certificada por tribunais caso qualquer disputa surgisse a respeito da titularidade certamente a reivindicação do pioneiro como primeiro a descobrir e usar a terra não é mais discutível do que qualquer outra reivindicação sobre o produto do trabalho Frank Knight não exagera no exemplo quando afirma abre estação a acusação de que nossos pioneiros adquiriram a terra sem nenhum propósito roubando das futuras gerações sua herança de direito não satisfaz em um argumento toda a doutrina foi inventada pelos homens da cidade que vivem em conforto não por homens em contato com os fatos como proprietários ou arrendatários se mais tarde a sociedade confiscasse o valor da terra permitindo a retenção apenas de melhorias ou seu valor ignoraria os custos do amargo sacrifício e discriminaria arbitrariamente uma série de proprietários de imóveis e outros grupos fecha a citação problemas e dificuldades surgem sempre que o princípio de primeiro usuário primeiro proprietário não é cumprido em quase todos os países os governos têm reivindicado a propriedade da terra nova nunca utilizada no livre mercado os governos nunca poderiam possuir terra originalmente este ato de apropriação por parte do estado já planta sementes para a distorção das distribuições de mercado quando a terra é posta em uso assim suponha que o governo dispõe de terras públicas para vendê-las em leilão pelo maior lance já que o governo não tem um direito de proprietade válido tampouco o tem que em compra do governo se o comprador é o dono como muitas vezes acontece mas não usa ou fixa residência à terra então se torna um especulador de terras em sentido pejorativo pois o usuário verdadeiro ao chegar é forçado a alugar ou comprar a terra deste especulador que não tem título válido para a área não pode ter título válido porque o título deriva do estado que também não tinha título válido no sentido de livre mercado portanto algumas das acusações que os georgistas levantaram contra a especulação da terra são verdadeiras não porque a especulação imobiliária é ruim per se mas porque o especulador chegou a possuir não por título válido mas através do estado que inicialmente atribuiu o título a si mesmo de modo que agora o preço da venda ou a alternativa ou aluguel pago pelo futuro usuário realmente se torna o pagamento de um imposto para a permissão de uso da terra a venda estatal de terras não utilizadas torna-se semelhante à antiga prática de impostos da agricultura em que um indivíduo pagaria ao estado pelo privilégio de coletar os impostos o preço do pagamento ser livremente flutuante tende a ser fixado no valor que tal privilégio confere a venda governamental das próprias terras não utilizadas aos especuladores portanto restringe o uso de novas terras distorce a alocação de recursos e mantém a terra fora do uso que teria não fosse pela penalidade fiscal de pagar um preço de compra ou renda para o especulador manter as terras fora de uso aumenta o valor marginal do produto e os aluguéis das terras remanescentes além de diminuir o valor marginal da produção do trabalho diminuindo assim os níveis salariais a afinidade do arrendamento com os impostos é ainda mais próxima no caso de concessões de terras feudais vamos postular um caso típico dos primórdios feudais uma tribo conquistadora invade um território de camponeses estabelece um estado para governá-los poderia cobrar impostos e fazer que a este seguissem os lucros mas também poderia fazer algo mais e é importante notar que não há diferença essencial entre as duas possibilidades podemos dividir toda a terra em concessões individuais de propriedade para cada membro da tribo conquistadora então em vez de ou adicionalmente a uma agência de tributação central haveria uma série de agências regionais de coleta de rendas mas as consequências seriam exatamente as mesmas isto pode ser visto nitidamente nos países do oriente médio onde os governantes são considerados pessoalmente donos dos territórios e portanto recolhem impostos na forma de aluguéis cobrados com base nessa propriedade as gradações sutis que ligam tributação e o arrendamento feudal foram lucidamente retratadas por Franz Oppenheimer abre citação o camponês entrega uma parte do produto de seu trabalho sem qualquer serviço equivalente em troca no princípio era a renda da terra as formas sob as quais a renda fundiária é coletada ou consumida variam em alguns casos os senhores como um grupo ou comunidade fechados se estabelecem em alguns assentamentos reforçados e consomem como comunistas o imposto dos camponeses em alguns casos cada guerreiro de origem nobre tem um pedaço definido de terra que lhe é atribuído mas geralmente a produção deste ainda é como em Esparta consumido na sissitia a refeição comum dos cidadãos por associados de classe e companheiros de armas em alguns casos a nobreza territorial está dispersa em todo o ambiente cada homem alogiado com os seguidores em um castelo reforçado e consumindo cada um por si o produto do domínio ou das terras até esse momento tais nobres não se tornaram proprietários de terras no sentido de administrar suas propriedades cada um deles recebe imposto do trabalho dos dependentes a quem os nobres nem guiam nem fiscalizam este é o tipo de domínio medieval nas terras da nobreza germânica finalmente o aristocrata se torna o dono e administrador dos emolumentos aristocráticos fecha a citação claro há diferenças consideráveis entre a especulação da terra por parte do comprador original do governo e uma concessão de terras feudais no primeiro caso o usuário acaba por comprar a terra do comprador original e uma vez que faz isso o imposto é integralmente pago e desaparece daquele ponto em diante prevalecem as alocações do livre mercado uma vez que a terra fique nas mãos do usuário este por assim dizer paga o imposto de permissão e a partir daí tudo procede em uma base de livre mercado ao contrário o senhor feudal passa a terra aos herdeiros os verdadeiros poceios tem agora de pagar um aluguel naquilo que antes não precisavam pagar este aluguel imposto continua indefinidamente devido a extensão geralmente ampla da subvenção bem como várias leis probitórias não é comum que o arrendatário súdito do senhor feudal compre as terras quando compram os próprios lotes no entanto a terra é a partir de então libertada do incubo do imposto permissão uma acusação muitas vezes feita contra o mercado é de que toda propriedade pode remontar a depredações coercitivas ou privilégios do estado e portanto não há necessidade de respeitar os direitos de propriedades atuais pondo de lado a questão da precisão do argumento histórico podemos afirmar que os traços históricos geralmente fazem pouca diferença suponhamos por exemplo que jones roube dinheiro de smith ou que adquira o dinheiro via expropriação e subsídio do estado e suponhamos que não exista compensação smith e seus herdeiros morrem e o dinheiro continua na família jones nesse caso o desaparecimento de smith e herdeiros significa a dissolução das reivindicações dos titulares originais naquele momento com base no princípio da apropriação original do direito torna-se proprietário um bem sem dono o dinheiro portanto reverte para a família jones como proprietário legítima e absoluta esse processo de converter força em serviço no entanto não funciona onde as rendas pagas pela terra forem semelhantes à tributação regional os efeitos da especulação na terra original desaparecem à medida que os usuários compram a terra mas a dissolução não ocorre onde são repassadas e interruptamente as concessões de terras feudais ao longo das gerações como mises afirma abre citação em nenhum lugar e em nenhum momento a posse da terra em larga escala veio pelo trabalho das forças econômicas no mercado é o resultado de um esforço político e militar fundado pela violência tem sido mantida pela violência e apenas por isso assim que os latifúndios são atraídos à esfera de transações do mercado começam a desintegrar-se até que finalmente desaparecem por completo nem em sua formação nem em sua manutenção as causas econômicas agiram as grandes fortunas territoriais não surgiram através da superioridade econômica da propriedade em larga escala mas por meio da anexação violenta fora da área do comércio a origem não econômica das fortunas territoriais é claramente revelada pelo fato de como a regra a expropriação porque foram criadas de forma alguma altera o modo de produção o antigo dono permanece no solo sob um título legal diferente e continua a produzir 7 os cânones da justiça em tributação letra A o imposto justo e o preço justo por séculos antes da ciência da economia ser desenvolvida os homens buscaram estabelecer um critério de preço justo de todas as inumeráveis quase infinitas possibilidades entre as milhares de preço determinados diariamente qual padrão deveria ser considerado justo aos poucos percebeu-se que não existe um critério quantitativo de justiça que possa ser objetivamente determinado suponhamos que o preço dos ovos seja de cinquenta centos a dúzia qual é o preço justo? é claro mesmo para aqueles como o presente escritor que acreditam na possibilidade de uma ética racional que não existe filosofia ética ou ciência que possa sujeitar-se a uma medida quantitativa ou critério de justiça se o professor x diz que o preço justo dos ovos é de quarenta e cinco centos e o professor y diz que é de oitenta e cinco centos não há princípio filosófico que possa decidir entre eles mesmo os mais fervorosos anti-utilitaristas terão de ceder neste momento todas as argumentações contrárias se tornam um capricho puramente arbitrário a economia ao traçar o padrão ordenado do processo de troca voluntária deixou claro que o único critério objetivo para o preço justo é o preço de mercado pois o preço de mercado é em todo momento determinado de modo voluntário com ações mutuamente acordadas por todos os seus participantes é o objetivo resultante de avaliações subjetivas de cada indivíduo e ações voluntárias e portanto é o único critério objetivo existente de justiça quantitativa nos preços atualmente quase ninguém busca explicitamente pelo preço justo e geralmente é reconhecido que qualquer crítica ética deve ser voltada qualitativamente à valoração dos consumidores e não à estrutura quantitativa de preços que o mercado estabelece com base em tais valores o preço de mercado é o preço justo dado o padrão de preferência dos consumidores além disso esse preço é apenas o concreto o preço real de mercado e não o preço de equilíbrio que nunca pode ser estabelecido no mundo real nem o preço competitivo que é uma invenção imaginária se a busca do preço justo praticamente desapareceu das páginas das obras econômicas porque a busca de um imposto justo continua com vigor inabalável porque os economistas severamente científicos nos livros de repente se tornam especialistas em ética ad hoc quando surge a questão dos impostos em nenhuma outra área de especialidade o economista se torna mais ético de modo mais grandioso não há nenhuma dificuldade em discutir conceitos éticos quando estes são necessários desde que o economista perceba que primeiro a que a economia não pode estabelecer princípios éticos por si só pode apenas fornecer como dados algumas leis existenciais para o especialista em ética ou cidadão e b que a importação da ética deve ser fundamentada em um conjunto consistente e coerente de princípios éticos e não simplesmente uma escapadela ad hoc do tipo bem todos devem concordar com isso suposições amenas de concordâncias universais é um dos maus hábitos mais irritantes do economista travestido de especialista em ética este livro não tenta estabelecer princípios éticos no entanto refuta os princípios éticos na medida em que são insinuados ad hoc e não analisados em tratados econômicos um exemplo é a busca comum de cânones da justiça na tributação a objeção principal a tais cânones é que os autores têm de estabelecer primeiro o que é justiça fiscal se isso não puder ser comprovado e até agora não foi então é claramente inútil a busca pelo imposto justo se a tributação em si é injusta então é claro que nenhuma distribuição de seus encargos apesar de engenhosa pode ser declarada justa este livro não apresenta doutrina sobre a justiça ou injustiça da tributação mas enxortamos os economistas a esquecerem o problema do imposto justo ou pelo menos a desenvolver um sistema ético abrangente antes de enfrentar tal problema novamente porque os economistas não abandonam a busca do imposto justo como abandonaram apelo preço justo uma das razões é que isso poderia lhes trazer implicações indesejáveis o preço justo foi abandonado em favor do preço de mercado pode o imposto justo ser abandonado em favor do imposto de mercado claro que não pois não há tributação no mercado e portanto nenhum imposto pode ser estabelecido de moda duplicar os padrões de mercado como veremos mais adiante não existe algo como um imposto neutro um imposto que deixará o mercado livre e tranquilo assim como não existe tal coisa como moeda neutra economistas e outros podem tentar se aproximar da neutralidade na esperança de atrapalhar o mercado o menos possível mas nunca podem ser totalmente bem sucedidos letra B custos de arrecadação conveniência e certeza mesmo as máximas mais simples não devem ser dadas como certas dois séculos atrás Adam Smith estabeleceu quatro cânones de justiça na tributação que os economistas têm repetido desde então uma delas trata na distribuição do ônus da tributação e isso será tratado em detalhe adiante talvez o mais óbvio tenha sido a recomendação de Adam Smith de que os custos da coleta devem ser mantidos em mínimo e que os impostos sejam cobrados tendo em mente tal princípio uma máxima óbvia e inofensiva claro que não este cânone de justiça não é óbvio de modo algum pois o burocrata empregado na coleta de impostos tenderá a favorecer o imposto com custos administrativos elevados necessitando de um maior número de empregos burocráticos por que deveríamos afirmar que o burocrata está obviamente equivocado a resposta é que ele não está e para chamá-lo de equivocado necessitamos de uma análise ética que nenhum economista se preocupou em empreender um outro ponto se o imposto é injusto por outros motivos pode ser mais justo ter altos custos administrativos pois então haverá menos possibilidade do imposto ser integralmente recolhido se for fácil cobrar o imposto então o imposto pode causar mais danos ao sistema econômico e ocasionar maior distorção à economia de mercado o mesmo argumento pode ser usado para outros dos cânones de Smith o de que o imposto deve ser cobrado de modo que o pagamento seja conveniente aqui mais uma vez a máxima parece óbvia e certamente há muita verdade nisso mas poderíamos insistir que o imposto devesse se tornar inconveniente para induzir as pessoas a se rebelarem e forçar uma redução do nível de tributação na verdade este costumava ser um dos argumentos principais dos conservadores para o imposto sobre a renda em vez de um imposto indireto a validade deste argumento é irrelevante o argumento é que em si não está evidentemente errado e portanto este cânone não é mais simples e óbvio que os outros o último cânone de Smith acerca da tributação justa é que o imposto seja determinado e não arbitrário para que o pagador de imposto saiba o que vai pagar aqui novamente uma análise mais aprofundada mostra que isso de modo algum é óbvio alguns podem argumentar que a incerteza beneficia o pagador de impostos pois faz com que os requisitos sejam mais flexíveis e permite o suborno do coletor de impostos isso beneficia o pagador de impostos visto que o preço do suborno é inferior ao imposto que teria de pagar além disso não há nenhuma maneira de estabelecer certeza em longo prazo pois as alíquotas podem ser alteradas pelo governo a qualquer momento no longo prazo a certeza da tributação é uma meta impossível um argumento similar pode ser dirigido à opinião de que deveria ser difícil evadir se o imposto é oneroso e injusto a evasão pode ser altamente benéfica para a economia e para a moral assim nenhum destes cânones tributários supostamente altavidentes são de fato cânones em determinados pontos de vista ético estão corretos noutros incorretos a economia não pode decidir letra c distribuição da carga tributária até aqui discutimos a tributação como é cobrada de qualquer indivíduo ou empresa agora devemos nos voltar para outro aspecto a distribuição da carga de imposto entre as pessoas na economia a maior parte da busca por justiça na tributação envolve o problema da justiça distribuição deste fardo vários cânones da justiça propostos serão discutidos nesta sessão seguidos da análise dos efeitos econômicos da distribuição fiscal 1 uniformidade de tratamento letra a igualdade perante a lei a isenção de impostos a uniformidade de tratamento tem sido defendida como um ideal por quase todos os escritores este ideal deve estar implícito no conceito de igualdade perante a lei que é mais bem formulado nos seguintes termos devem ser tratados da mesma maneira para a maioria dos economistas tal ideia pareceu auto-evidente e os únicos problemas levados em conta são os práticos de como definir exatamente quando uma pessoa é como as demais problemas que como veremos adiante são insuperáveis todos esses economistas adotam o objetivo da uniformidade independentemente de qual princípio da semelhança defendam assim o homem que acredita que todos devam ser tributados de acordo com a capacidade de pagamento também acredita que todos com a mesma capacidade devam ser tributados igualmente aquele que crê que cada um deva ser tributado proporcionalmente à renda também defende que todas as pessoas com o mesmo rendimento devam pagar o mesmo imposto e etc desta forma o ideal de uniformidade permeia a literatura a respeito de tributação no entanto este cânone não é de modo algum óbvio pois parece claro que a justiça da igualdade de tratamento depende antes de mais nada da própria justiça de tratamento suponhamos por exemplo que Jones com sua comitiva proponha-se a escravizar um grupo de pessoas devemos afirmar que a justiça exige que cada um seja escravizado da mesma maneira e suponhamos que alguém tenha a sorte de escapar devemos condená-lo por esquivar-se da igualdade de justiça dada aos companheiros é óbvio que a igualdade de tratamento não é cânone de qualquer justiça se uma medida é injusta então é justo que tenha o menor efeito geral possível a igualdade de tratamento injusto nunca pode ser escolhida como um ideal de justiça portanto aqueles que sustentam que o imposto seja cobrado de todos deve primeiro estabelecer a justiça do imposto propriamente dito muitos escritores denunciam isenções fiscais e abrem fogo contra a isenção de impostos particularmente aqueles que os utilizam para obter isenções para si mesmos estes escritores incluem os defensores do livre mercado que tratam a isenção fiscal como um privilégio especial e atacam como algo equivalente ao subsídio e portanto incompatível com o livre mercado no entanto a isenção de impostos ou de qualquer outro ônus não é equivalente a um subsídio há uma diferença fundamental no caso deste último a pessoa está recebendo esse subsídio especial tirado à força dos seus semelhantes no caso da isenção fiscal a pessoa escapa de um encargo imposto aos demais conquanto o primeiro seja obtido à custa dos concidadãos o outro não é no primeiro caso o donatário é que participa da aquisição de ganhos ilícitos no segundo escapa de pagar um tributo aos saqueadores culpá-lo por escapar é equivalente a culpar o escravo por fugir de seu senhor é claro que se um fardo é injusto a responsabilidade deve ser conferida não sobre o homem que escapa do fardo mas em primeiro lugar sobre o homem ou os homens que impõem a carga se um imposto é de fato injusto alguns estão isentos disso o clamor público não deve ser para estender o imposto a todos mas pelo contrário para estender a isenção a todos a isenção em si não pode ser considerada injusta a menos que o imposto ou outro ônus seja estabelecido primeiramente como justo assim a uniformidade de tratamento per se não pode ser instituída como um cânone da justiça um imposto deve ser primeiramente reconhecido como justo se é injusto então a uniformidade é simplesmente a imposição de uma injustiça geral e a isenção deve ser bem-vinda uma vez que o próprio fato da tributação seja uma interferência no mercado livre é particularmente incongruente incorreto por parte dos defensores do livre mercado ser a favor de uniformidade da tributação uma das principais fontes de confusão para os economistas e outros que são favoráveis ao livre mercado é que a sociedade livre tem sido muitas vezes definida como uma condição de igualdade perante a lei ou como aquela que não confere privilégio especial para ninguém como resultado muitos transferiram esses conceitos para um ataque às isenções fiscais como um privilégio especial e uma violação do princípio da igualdade perante a lei este último conceito dificilmente pode ser considerado um critério de justiça pois depende da justiça da lei ou de tratamento em si esta suposta justiça e não a igualdade que é a característica principal do livre mercado de fato a sociedade livre é muito mais bem descrita por uma expressão como igualdade de direitos para defender a pessoa e a propriedade ou igualdade de liberdade em vez da vaga e enganosa expressão igualdade perante a lei na literatura sobre tributação há muitas discussões ferozes sobre lacunas inferindo que qualquer rendimento ou área isentos de tributação devessem ser levados rapidamente ao seu domínio qualquer falha em cobrir os meios de evasão é tratada como imoral mas como Mises incisivamente perguntou o que é uma lacuna? se a lei não pune uma ação definida ou não tributada uma coisa definida não é um meio de evasão é simplesmente a lei as isenções de imposto de renda em nosso imposto de renda não são lacunas graças a essas lacunas este país ainda é um país livre b a impossibilidade da uniformidade a parte destas considerações o ideal de uniformidade é impossível de alcançar vamos limitar nossa discussão sobre a uniformidade ao imposto de renda por duas razões primeiro porque a grande maioria dos nossos impostos é tributação de renda e segundo porque como vimos a maioria dos outros impostos resume-se a impostos de renda de qualquer maneira o imposto sobre o consumo termina em grande parte como o imposto sobre a renda em um grau inferior há duas razões básicas para a uniformidade da tributação do rendimento ser um objetivo impossível o primeiro decorre da própria natureza do estado vimos ao discutir a análise de John C. Calron que o estado deve separar a sociedade em duas classes ou castas a casta dos pagadores de impostos e a casta dos consumidores de impostos os consumidores de impostos é composto pela burocracia em tempo integral e os políticos no poder bem como os grupos que recebem subsídios líquidos ou seja os que recebem mais do que aquilo que pagam ao governo estes incluem os recebedores de contratos do governo e dos gastos governamentais em bens e serviços produzidos no setor privado nem sempre é fácil detectar o subsídio líquido na prática mas esta casta pode ser sempre conceitualmente identificada assim quando o governo cobra um imposto sobre os rendimentos privados o dinheiro é transferido dos indivíduos privados para o governo e dinheiro do governo se gasto para consumo do governo em bens e serviços para os salários de burocratas ou como subsídios para grupos privilegiados retorna para ser gasto no sistema econômico é claro que o nível de despesa oriunda da tributação deve distorcer o padrão da despesa do mercado e transferir recursos produtivos para longe do padrão desejado pelos produtores e em direção a aqueles desejados pelos privilegiados esta distorção ocorre proporcionalmente ao montante da tributação se por exemplo o governo taxa os fundos que teriam sido gastos em automóveis e acaba por gastá-lo em armas a indústria de armas e no longo prazo os fatores específicos da indústria de armas se tornarão consumidores de impostos líquidos ao passo que uma perda especial é infringida à indústria automobilística e finalmente aos fatores específicos desse setor é por causa de tais relações complexas que como já foi mencionado a identificação do subsidiado líquido na prática pode ser difícil no entanto uma coisa sabemos sem dúvida os burocratas são consumidores tributários líquidos como assinalamos anteriormente os burocratas não podem pagar impostos por isso é inerentemente impossível aos burocratas pagar imposto de renda de maneira uniforme como todos os outros e portanto o ideal do imposto de renda uniforme para todos é uma meta impossível repetimos que o burocrata que recebe 8 mil dólares por ano de renda e então entrega 1.500 dólares de volta ao estado está envolvido em uma transação de escrituração simples sem importância econômica alguma para além dos resíduos de papel e registros envolvidos pois ele não paga e não pode pagar os impostos simplesmente recebe 6 mil dólares e 500 por ano do fundo fiscal se é impossível o imposto de renda ser uniforme por causa da natureza do próprio processo do imposto a tentativa de fazê-lo também não enfrenta outra dificuldade insuperável a de tentar chegar a uma definição convincente de renda deverá o lucro tributável incluir o valor monetário imputado aos serviços recebidos em espécie tais como produtos agrícolas cultivados na própria fazenda o que dizer a respeito do aluguel imputado por viver na própria casa ou os serviços imputados a uma dona de casa independentemente do curso tomado em qualquer destes casos pode ser um bom argumento afirmar que os rendimentos tidos como tributáveis não são os corretos e se for decidido imputar o valor dos bens recebidos em espécie as estimativas devem ser sempre arbitrárias uma vez que as vendas verdadeiras em dinheiro não foram feitas uma dificuldade semelhante é suscitada pela questão de se a renda deveria ser ou não calculada pela média de renda de vários anos as empresas que sofrem perdas e colhem os lucros são penalizadas em comparação a aquelas com renda estável a menos que é claro o governo subsidie parte da perda isso pode ser corrigido permitindo um rateamento de renda por vários anos mas aqui novamente o problema é insolúvel porque há somente modos arbitrários para determinar o período temporário permitido para o rateamento se a taxa de imposto de renda é progressiva ou seja se a taxa aumenta à medida que os ganhos crescem então o erro em autorizar o rateamento penaliza o homem com uma renda irregular mas novamente permitir o rateamento irá destruir o ideal das atuais tarifas fiscais uniformes além disso se variar o período de rateamento os resultados oscilarão vimos que para taxar apenas a renda é necessário retificar a evolução do poder de compra da moeda ao tributar ganhos de capital contudo mais uma vez qualquer índice ou fator de correção é puramente arbitrário e a uniformidade não pode ser alcançada por causa da impossibilidade de assegurar a concordância geral a respeito da definição de renda por todas estas razões o objetivo da uniformidade da tributação é impossível não é simplesmente difícil de ser alcançado na prática é conceitualmente impossível e autocontraditório por certo qualquer objetivo ético que seja de realização conceitualmente impossível é uma meta absurda e portanto qualquer movimento na direção desse objetivo também é absurdo é desse modo legítimo e mesmo necessário participar de uma crítica lógica ou seja praxeológica dos objetivos éticos e sistemas quando são relevantes para a economia tendo analisado o objetivo de uniformidade de tratamento nos voltamos agora para os vários princípios que foram estabelecidos para dar conteúdo à ideia de uniformidade para responder a pergunta uniformes em relação a que os impostos devem ser uniformes com a capacidade de pagamento ou sacrifício ou benefícios recebidos em outras palavras enquanto a maioria dos escritores admitem um tanto impensadamente que as pessoas na mesma faixa de renda devem pagar o mesmo imposto qual princípio deve reger a distribuição de impostos entre os escalões tributários o homem que faz 10 mil dólares por ano deveria pagar tanto quanto tão proporcionalmente quanto mais do que mais proporcionalmente que ou menos que o homem que faz 5 mil ou mil dólares por ano em suma as pessoas deveriam pagar uniformemente de acordo com a capacidade de pagamento o sacrifício ou algum outro princípio 2 o princípio da capacidade de pagamento letra a a ambiguidade do conceito este princípio estabelece que as pessoas devam pagar impostos de acordo com sua capacidade de pagamento é geralmente admitido que o conceito de capacidade de pagar seja altamente ambíguo e não se mostra de modo algum um guia seguro para a aplicação prática a maioria dos economistas tem empregado o princípio para apoiar um programa de imposto de renda proporcional ou progressivo mas isso não é suficiente parece claro por exemplo que a riqueza acumulada de uma pessoa afeta sua capacidade de pagamento um homem que ganha 5 mil dólares durante um determinado ano provavelmente tem mais capacidade de pagar do que o vizinho que recebe a mesma quantia se também tiver 50 mil dólares no banco ao passo que o vizinho não tem nada no entanto o imposto sobre o capital acumulado poderia causar um empobrecimento geral nenhum padrão claro pode ser encontrado para medir a capacidade de pagamento tanto a riqueza como a renda teriam de ser consideradas as despesas médicas teriam de ser deduzidas e etc mas não existe um critério preciso para ser utilizado e a decisão é necessariamente arbitrária desse modo todas ou algumas despesas médicas deveriam ser deduzidas e quantas despesas para a criação dos filhos ou as despesas com alimentos roupas e abrigo necessário para a manutenção do consumidor o professor John F. Dewar tentou encontrar um critério para a capacidade de bem-estar econômico mas deve ficar claro que este conceito sendo muito mais subjetivo é ainda mais difícil de ser definido Adam Smith utilizou o conceito de capacidade para justificar o imposto de renda proporcional tributação ao percentual de renda constante mas o argumento utilizado é bastante ambíguo e se aplica ao princípio de benefício recebido bem como a capacidade de pagamento de fato é difícil ver exatamente em que sentido a capacidade de pagamento cresce em proporção à renda um homem que ganha 10 mil dólares por ano é igualmente capaz de pagar 2 mil dólares como um homem que ganha mil dólares para pagar 200 dólares deixando de lado as qualificações básicas da diferença de riqueza despesas médicas e etc em que sentido a igualdade e capacidade pode ser demonstrada tentar definir capacidade proporcional de tal forma é um procedimento sem sentido John Ransom McCullough numa passagem famosa atacou a progressividade e defendeu a proporcionalidade da tributação abre citação no momento em que abandonamos o princípio cardeal de exigir de todos os indivíduos na mesma proporção dos rendimentos ou da propriedade estarás no mar sem leme ou bússola e não há um montante de injustiça ou loucura que não possa cometer aparentemente plausível essa tese não é de forma alguma auto-evidente de que forma a tributação proporcional é menos arbitrária do que qualquer padrão de tributação progressiva ou seja onde a taxa de impostos aumenta com a renda deve haver algum princípio que possa justificar a proporcionalidade se este princípio não existe então a proporcionalidade não é menos arbitrária do que qualquer padrão de tributação vários princípios foram propostos e serão abordados mais adiante mas o ponto é que a proporcionalidade per se não é nem mais nem menos sólida do que qualquer outra tributação uma escola de pensamento tenta encontrar uma justificativa para um imposto progressivo por meio de um princípio de capacidade para pagar esta é a abordagem aptidão do professor Edwin Robert Anderson Seligman esta doutrina afirma que quanto mais dinheiro uma pessoa tem é relativamente mais fácil para adquirir mais seu poder de obter dinheiro deve aumentar à medida que obtém mais pode-se dizer que um homem rico esteja sujeito a uma lei de retornos crescentes portanto uma vez que a habilidade aumenta mais rapidamente que a renda o imposto de renda progressivo é justificado esta teoria é simplesmente inválida dinheiro não faz dinheiro se assim fosse então algumas pessoas seriam por agora possuidora de todas as riquezas do mundo para ser ganho o dinheiro deve continuamente se justificar em verdadeiros serviços para o consumidor o salário pessoal juros lucros e rendas são ganhos somente em conformidade com os serviços atuais não os passados o tamanho da fortuna acumulada é imaterial e fortunas podem ser e são dissipadas quando os donos não conseguem reinvesti-las com sabedoria a serviço dos consumidores como Walter J. Bloom e Henry Calvin Jr. ressaltam a tese de Seligman é um total absurdo quando aplicada a serviços pessoais como a capacidade de trabalho só poderia fazer sentido quando aplicada as rendas dos bens ou seja o investimento em terras ou bens de capital ou escravos em uma economia escravista mas o retorno sob o capital sempre tende a uniformidade e qualquer desvio a uniformidade é especialmente devido a sábios e previdentes investimentos lucros ou investimentos especialmente em previdentes perdas a tese de Seligman falaciosamente faria com que as taxas de retorno aumentassem em proporção ao montante investido outra teoria sustenta que a capacidade de pagamento seja proporcional ao excedente do produto de um indivíduo ou seja a renda econômica ou a quantidade de renda acima do pagamento necessário para continuar a produção as consequências da tributação da renda de terras foram observadas anteriormente os pagamentos necessários para o trabalho são claramente impossíveis de se estabelecer se alguém é questionado pelas autoridades fiscais sobre qual é o seu salário mínimo o que o impedirá de dizer que qualquer valor abaixo do salário atual fará com que ele se aposente ou mude de emprego quem pode provar o contrário além disso mesmo que pudesse ser determinado esse excedente dificilmente é um indicador da capacidade de pagamento uma estrela de cinema pode ter praticamente zero de excedentes pois algum outro estúdio pode estar disposto a oferecer quase o mesmo que ela ganha agora pelos serviços ao passo que um coveiro deficiente pode ter um superávit muito maior por ninguém estar disposto a contratá-lo geralmente em uma economia avançada há pouco excedente deste tipo pois a competição do mercado vai empurrar empregos alternativos e usos próximos ao produto de valor marginal descontado do fator em seu uso atual assim seria impossível taxar qualquer excedente sobre o pagamento necessário da terra ou do capital uma vez que nenhum deles existe e é praticamente impossível taxar o excedente do trabalho pois a existência de um excedente considerável é raro impossível de determinar e em todo caso não há nenhum critério de capacidade de pagamento letra B a justiça do padrão a ideia extremamente popular da capacidade de pagamento foi consagrada por Adam Smith em seu cânone mais importante da tributação e desde então foi aceita cegamente embora muitas críticas tenham sido direcionadas a sua imprecisão inerente quase ninguém criticou o princípio básico apesar de ninguém realmente ter se baseado em um sólido argumento o próprio Adam Smith não apresentou nenhum raciocínio para apoiar o princípio afirmado e poucos o fizeram desde então John F. Duell no texto sobre as finanças públicas simplesmente aceita o princípio porque a maioria das pessoas acredita nele ignorando assim a possibilidade de qualquer análise lógica de princípios éticos a única tentativa substancial para dar algum apoio racional ao princípio da capacidade de pagamento repousa numa comparação forçada de pagamentos de impostos com doações voluntárias a organizações de caridades assim assim escreve Harold Groves para centenas de empresas comuns fundos de assistência social cruz vermelha etc é esperado que as pessoas contribuam de acordo com os próprios recursos o governo é uma dessas empresas comuns criadas para servir os cidadãos como um grupo raramente vimos tantas falácias juntas em duas frases em primeiro lugar o governo não é empresa comum semelhante ao fundo de assistência social ninguém pode demitir-se dele ninguém sob pena de prisão pode chegar à conclusão de que esta empresa de caridade não está fazendo o trabalho corretamente e portanto parar com a sua contribuição ninguém pode simplesmente perder o interesse e abandoná-lo c como será visto mais adiante o Estado não pode ser descrito como um negócio envolvido na venda de serviços no mercado certamente é absurdo compará-lo a uma instituição de caridade o governo é a própria negação da caridade pois a caridade é singularmente um dom gratuito um ato que flui livremente sem coação por parte do doador a palavra esperado na frase de Groves é enganosa ninguém é forçado a dar a instituições de caridade quando não está interessado ou quando acredita que a instituição não está fazendo seu trabalho corretamente o contraste é ainda mais claro em frase de Marilyn Hunter e Harry Allen abre citação contribuições de apoio à igreja ou a fundo de assistência social são esperadas não com base nos benefícios que recebem os membros individuais da organização mas baseadas na capacidade de contribuir fecha citação mas isto é praxeologicamente inválido a razão para que qualquer pessoa contribui voluntariamente com uma instituição de caridade é precisamente o benefício que obtém a partir disso ainda que o benefício possa ser considerado apenas em um sentido subjetivo nunca pode ser medido o fato do ganho subjetivo ou benefício de um ato é deduzível do fato de ter sido realizado deduz-se que cada pessoa que faz uma troca tenha sido beneficiada pelo menos ex dante da mesma forma uma pessoa que faz uma doação unilateral se deduz que tenha se beneficiado ex ante ao fazer a doação caso não se beneficiasse não teria feito a doação esta é outra indicação de que a praxeologia não admite a existência de um homem econômico pois o benefício de uma ação pode vir tanto de um bem ou um serviço recebido diretamente em troca ou simplesmente do conhecimento de que outro alguém irá se beneficiar com uma doação doações para instituições de caridade portanto são feitas justamente com base no benefício para o doador não com base em sua capacidade de pagamento além disso se compararmos a tributação com o mercado não encontramos base para seguir o princípio da capacidade de pagamento pelo contrário o preço de mercado geralmente considerado preço justo é quase sempre uniforme ou tende a uniformidade os preços de mercado tendem a obedecer a regra do preço único em todo o mercado todos pagam um preço igual por um bem independentemente de quanto dinheiro tenha ou da própria capacidade de pagamento de fato se o princípio da capacidade de pagamento invadisse o mercado não faria sentido algum adquirir a riqueza pois todos teriam de pagar a mais por um produto em proporção ao dinheiro que possuíssem a renda monetária seria aproximadamente equilibrada e de fato não haveria sentido algum em adquirir dinheiro já que o poder de compra de uma unidade monetária jamais seria definitivo mas cairia para qualquer homem em proporção à quantidade de dinheiro que ganhasse uma pessoa com menos dinheiro constataria simplesmente o poder de compra de uma unidade monetária crescendo em conformidade portanto a menos que as fraudes e o mercado negro possam escapar dos regulamentos instituir o princípio da capacidade de pagamento para os preços iria destruir o mercado por completo a destruição do mercado e da economia monetária lançaria a sociedade de volta aos padrões de vida primitivos e claro eliminaria uma grande parte da população mundial atual a qual é permitida uma vida de subsistência ou de padrão superior em virtude da existência do mercado moderno e desenvolvido além disso deve ficar claro que a criação de renda e riqueza igual para todos por exemplo tributar todas as pessoas com um padrão maior que um determinado modelo de riqueza e renda e substituir todas aqueles abaixo desse padrão teria o mesmo efeito já que não faria sentido trabalhar por dinheiro aqueles que gostam de trabalhar irão fazê-lo apenas por diversão ou seja sem a obtenção de um retorno monetário igualdade forçada de renda e riqueza portanto levaria a economia de volta a barbárie se os impostos fossem padronizados de acordo com os preços de mercado então os impostos seriam cobrados igualmente não proporcionalmente de todos como será visto adiante a tributação igual difere em aspectos críticos dos preços de mercado mas é uma aproximação muito mais exata a isso do que os impostos de acordo com a capacidade de pagamento finalmente o princípio da capacidade de pagamento significa precisamente que o capaz é penalizado ou seja o mais aptos a servir as necessidades dos semelhantes penalizar a capacidade de produção e de serviços diminui a oferta de serviços e em proporção a extensão dessa capacidade o resultado será o empobrecimento não só do capaz mas do restante da sociedade que se beneficia de seus serviços o princípio da capacidade de pagamento em suma não pode ser simplesmente presumido se é empregado deve ser justificado pelo argumento lógico e isso ainda precisa ser estipulado pelos economistas mais que uma regra evidente de justiça o princípio da capacidade de pagamento assemelha-se sobremaneira ao princípio do ladrão de estradas de roubar de onde há mais para ser roubado 3 a teoria do sacrifício outra tentativa de estabelecer um critério de tributação justa foi objeto de uma literatura prolífera por muitas décadas embora agora esteja saindo de moda as muitas variantes da abordagem de sacrifício são semelhantes a uma versão subjetiva do princípio da capacidade de pagamento todos repousam em três premissas gerais letra a que a utilidade de uma unidade monetária de um indivíduo diminui à medida que aumenta seu estoque de dinheiro letra b que essas utilidades possam ser comparadas interpessoalmente e portanto somadas subtraídas e etc letra c que todos tenham o mesmo planejamento de utilidade monetária a primeira premissa é válida mas só no sentido original mas a segunda e a terceira são absurdas a utilidade marginal do dinheiro diminui mas é impossível comparar utilidades entre pessoas fazendo crer que as avaliações de todos são idênticas as utilidades não são quantidades mas ordens subjetivas de preferência qualquer princípio para distribuir a carga fiscal que recai sobre tais pressupostos deve portanto ser declarado falacioso felizmente de modo geral esta verdade agora está presente na literatura econômica a teoria da utilidade do sacrifício tem sido utilizada para justificar a tributação progressiva embora a fiscabilidade proporcional por vezes tenha sido defendida por tal motivo resumidamente um dólar é acusado de significar menos ou valer menos na utilidade de um homem rico do que um homem pobre e portanto o pagamento de um dólar feito por um homem rico requer menos sacrifício subjetivo do que para um homem pobre portanto o homem rico deve ser tributado a uma taxa mais elevada muitas teorias sobre a capacidade de pagamento são realmente teorias de sacrifício invertidas uma vez que são expressas na forma de capacidade de fazer sacrifícios uma vez que o cerne da teoria do sacrifício comparações interpessoais de utilidade é agora descartado não devemos gastar muito tempo discutindo a doutrina do sacrifício em detalhes no entanto vários aspectos desta teoria são interessantes a teoria do sacrifício se divide em dois ramos principais primeiro o princípio do igual sacrifício e segundo o princípio do sacrifício mínimo o primeiro afirma que todo homem deve igualmente se sacrificar para pagar impostos o último que a sociedade como um todo deve sacrificar uma parcela mínima ambas as versões abandonam completamente a ideia do governo como um fornecedor de benefícios e tratam o governo e tributação como pesos mortos um sacrifício que deve ser suportado na melhor forma possível aqui temos um princípio de justiça deveras curioso baseado em ajustamento ao prejuízo somos confrontados novamente com apons assinorum que frustra todas as tentativas de estabelecer cânones de justiça para a tributação o próprio problema da justiça tributária o proponente da teoria do sacrifício ao abandonar de forma realista as suposições não comprovadas sobre benefícios da tributação deve enfrentar e em seguida afundar-se na questão se a tributação é puro prejuízo por que suportá-la a teoria da igualdade de sacrifício pede que um prejuízo semelhante seja imposto a todos como critério de justiça isto é tão insustentável quanto clamar por igualdade de escravidão um aspecto interessante da teoria da igualdade de sacrifício no entanto é que não supõe necessariamente o imposto de renda progressivo apesar de presumir que o homem rico deva ser mais tributado do que o homem pobre não significa necessariamente que o primeiro deva ser tributado além do proporcional na verdade nem sequer estabelece que todos sejam tributados proporcionalmente em suma o princípio da igualdade de sacrifício pode exigir que um homem que ganhe 10 mil dólares seja mais tributado que um homem que ganhe mil dólares mas que não seja tributado necessariamente em uma porcentagem maior ou até mesmo proporcional dependendo da forma das várias curvas de utilidade o princípio da igualdade de sacrifício pode muito bem considerar a tributação progressiva em que o rico paga mais em quantidade porém proporcionalmente menos por exemplo o homem que ganha 10 mil dólares pagaria 500 dólares e o homem que ganha mil dólares pagaria 200 quanto mais rapidamente a utilidade da moeda declinar mais provavelmente será a progressividade da curva de juros do sacrifício idêntico uma lenta redução na relação da utilidade monetária exigirá a tributação regressiva os argumentos sobre a rapidez dos vários cronogramas de declínio da utilidade monetária não tem solução porque como vimos toda a teoria é insustentável mas o ponto é que mesmo nas próprias bases a teoria da igualdade de sacrifício não pode justificar a tributação progressiva nem a proporcional a teoria do sacrifício mínimo muitas vezes é confundida com a teoria da igualdade de sacrifício ambas repousam sobre o mesmo conjunto de falsos pressupostos mas a teoria do sacrifício mínimo aconselha uma tributação progressiva muito drástica suponhamos por exemplo que existem dois homens em uma comunidade Jones acumulando 50 mil dólares e Smith acumulando 30 mil dólares o princípio do sacrifício social mínimo que tem por base as três hipóteses descritas acima declara um dólar retirado de Jones impõe menos sacrifício do que um dólar tomado de Smith daí se o governo precisa de um dólar irá tirar de Jones mas suponhamos que o governo precisa de dois dólares o segundo dólar imporá menos sacrifício a Jones do que o primeiro dólar tomado de Smith pois Jones ainda tem mais dinheiro do que Smith e portanto o sacrifício seria menor isto continua enquanto Jones tiver mais dinheiro do que Smith caso o estado precise de 20 mil dólares em impostos o princípio do sacrifício mínimo aconselha a tomar todos os 20 mil dólares de Jones e zero de Smith em outras palavras defende a tomada de todas as rendas mais altas até que as necessidades governamentais sejam satisfeitas o princípio do sacrifício mínimo depende em grande parte bem como a teoria da igualdade de sacrifício da visão insustentável de que as relações de utilidade monetária sejam mais ou menos idênticas ambos repousam também numa falácia ainda maior que agora deve ser refutada que o sacrifício seja simplesmente o reverso da utilidade monetária o sacrifício subjetivo na tributação não pode ser meramente o custo de oportunidade perdido do dinheiro pago pode ser também aumentado pela indignação moral diante do procedimento fiscal assim Jones pode se tornar tão moralmente indignado com o processo acima que o seu sacrifício marginal subjetivo rapidamente se torne muito grande muito maior do que o sacrifício de Smith se admitirmos por um momento que os dois possam ser comparados visto que o sacrifício subjetivo não é necessariamente ligado à utilidade monetária podemos ampliar ainda mais o princípio consideremos por exemplo um anarquista filosófico que se oponha fervorosamente a todos os impostos suponhamos que seu sacrifício subjetivo no pagamento de qualquer imposto seja tão grande que quase chega ao infinito neste caso o princípio do sacrifício mínimo teria de isentar o anarquista de impostos ao passo que o princípio da igualdade de sacrifício poderia lhe impor apenas uma quantidade infinitésima de impostos de modo prático então o princípio de sacrifício teria de isentar o anarquista da tributação além disso como o governo pode determinar o sacrifício subjetivo do indivíduo perguntando-lhe nesse caso quantas pessoas iriam repetidamente proclamar a enormidade do sacrifício e assim escapar por completo do pagamento da mesma forma se dois indivíduos subjetivamente desfrutaram dos rendimentos idênticos de forma diferente o princípio do sacrifício mínimo exigiria que o homem mais feliz fosse menos tributado porque faz um sacrifício maior ao desfrutar de um imposto idêntico quem vai sugerir uma tributação mais pesada sobre o infeliz ou o aceta e quem então vai abster-se de proclamar em voz alta o enorme prazer que desfruta com a própria renda é curioso que o princípio do sacrifício mínimo recomenda o inverso da teoria da capacidade de pagamento o que particularmente na variante de estado de bem-estar defende um imposto especial sobre a felicidade e um imposto menor sobre a infelicidade se este último princípio prevalecesse as pessoas ocorreriam para proclamar a própria infelicidade e o mundo ascetismo é claro que os proponentes da capacidade para pagar e das teorias de sacrifício falharam completamente em estabelecê-los como critério de impostos justos estas teorias também cometem um erro ainda mais grave a teoria do sacrifício explicitamente bem como a teoria da capacidade de pagamento estabelece critérios para uma suposta ação em termos de sacrifício de ônus o estado é tido como um peso para a sociedade e a questão se torna apenas a justa distribuição da carga mas o homem está constantemente se esforçando para sacrificar o menos possível pelos benefícios que recebe por suas ações no entanto aqui é uma teoria que fala apenas em termos de sacrifício e de ônus e apela para uma certa distribuição sem demonstrar aos pagadores de impostos que estão sendo mais beneficiados do que prejudicados uma vez que os teóricos não demonstram tal coisa podem fazer o apelo apenas em termos de sacrifício um procedimento praxeologicamente inválido uma vez que os homens sempre tentam encontrar os benefícios líquidos em um curso de ação concluímos que a discussão em termos de sacrifício ou ônus não pode estabelecer um critério racional para a ação humana para ser válido praxeologicamente os proponentes da teoria do sacrifício são muito mais realistas do que os proponentes da teoria do benefício que discutiremos adiante ao considerar o Estado mais um ônus líquido sobre a sociedade que um benefício líquido contudo isso dificilmente demonstra a justiça do princípio de sacrifício tributário muito pelo contrário 4 o princípio do benefício o princípio do benefício difere radicalmente dos dois critérios anteriores da tributação pois os princípios da capacidade para pagar e do sacrifício partem completamente dos princípios de ação e dos critérios de justiça aceitos no mercado no mercado as pessoas agem livremente do modo que acreditam o que lhe conferirá benefícios líquidos o resultado dessas ações é o sistema de troca monetária com a tendência inexorável em direção a uniformidade de preços e a alocação de fatores produtivos para satisfazer as demandas mais urgentes de todos os consumidores no entanto os critérios utilizados no julgamento da tributação diferem completamente do que se aplicam a todas as outras ações do mercado de repente a livre escolha e os preços uniformes são esquecidos e a discussão fica toda em termos de ônus sacrifício e etc se a tributação é apenas uma carga não é de se admirar que a coerção deva ser exercida para mantê-la o princípio do benefício por outro lado é uma tentativa de estabelecer uma contribuição fiscal com uma base semelhante ao preço de mercado isto é o preço cobrado de acordo com o benefício recebido pelo indivíduo é uma tentativa de atingir a meta de um imposto neutro que deixaria o sistema econômico aproximadamente como é no mercado livre é uma tentativa de alcançar solidez praxeológica estabelecendo um critério de pagamento com base no benefício e não no sacrifício o grande abismo entre o benefício e outros princípios não foi originalmente reconhecido devido a confusão de Adam Smith entre a capacidade de pagamento e os benefícios na citação já mencionada Smith afirmou que todos recebem benefícios do Estado em proporção a sua renda e que esta renda estabelece a capacidade de pagamento portanto o imposto sobre a capacidade de pagar será simplesmente um quid pro quo em troca de benefícios conferidos pelo Estado alguns escritores afirmaram que as pessoas se beneficiam do governo em proporção à renda e outros se beneficiam em proporção superior à renda justificando assim o imposto de renda progressivo no entanto esta utilização da teoria do benefício não faz sentido como os ricos colhem maior benefício proporcional ou até mesmo mais do que proporcional do governo do que os pobres poderiam fazê-lo apenas se o governo fosse responsável por essas riquezas por intermédio da concessão de privilégios especiais tais como subsídios concessão de monopólio e etc caso contrário como os ricos se beneficiam beneficiam-se do bem-estar e dos demais gastos distributivos que tiram dos ricos para dar aos burocratas e aos pobres certamente não beneficiam-se de proteção policial ainda é precisamente o rico que pode se dar ao luxo de pagar mais pela proteção própria e que portanto obteria menos benefício da proteção policial que o pobre a teoria do benefício afirma que o rico se beneficia de mais proteção porque sua propriedade mais valiosa mas o custo da proteção pode ter pouca relação com o valor da propriedade uma vez que custa menos para vigiar um cofre de banco com 100 milhões de dólares do que vigiar 100 acres de terra no valor de 10 dólares por acre o fazendeiro pobre recebe um benefício de proteção do estado muito maior do que o rico proprietário de bens mobiliários nem seria relevante dizer que A ganha mais dinheiro do que B porque A recebe um maior benefício da sociedade e deveria portanto pagar mais impostos em primeiro lugar todos são parte da sociedade o fato de A ganhar mais do que B significa simplesmente que os serviços de A valem individualmente mais para seus compatriotas portanto desde que A e B se beneficiem da mesma forma da existência da sociedade o argumento contrário é muito mais preciso que o diferencial entre eles é devido uma superioridade do indivíduo na produtividade e de forma alguma à sociedade em segundo lugar a sociedade não é o estado e as possíveis reivindicações do estado devem ser validadas de forma independente por isso nem a tributação da renda proporcional nem a progressiva pode ser dependida com base nos princípios do benefício na verdade o inverso é verdadeiro se todos tivessem de pagar em conformidade com o benefício recebido é claro que a os destinatários dos benefícios de bem-estar arcariam com os custos totais destes benefícios os pobres teriam de pagar pelos próprios subsídios incluindo é claro o custo extra do pagamento à burocracia para fazer as transferências b os compradores de qualquer serviço público seriam os únicos contribuintes de modo que os serviços públicos não poderiam ser financiados por um fundo fiscal geral e c pela proteção da polícia um homem rico pagaria menos do que um homem pobre e menos em valores absolutos além disso os proprietários de terra pagariam mais do que os proprietários de bens intangíveis e os fracos e enfermos que claramente se beneficiam mais da proteção policial que os fortes teriam de pagar impostos mais altos que os fortes torna-se imediatamente claro porque o princípio do benefício foi praticamente abandonado nos últimos anos pois é evidente que se a os beneficiários da previdência social e b os recebedores de privilégios especiais tais como concessões de monopólio devem pagar de acordo com o benefício recebido não haveria muito sentido em qualquer gasto governamental e se cada um devesse pagar um montente igual ao benefício que recebeu ao invés de apenas proporcional e teria de fazê-lo porque não haveria nenhum outro lugar para o qual o Estado pudesse recorrer em busca de fundos então o destinatário do subsídio não só não ganharia nada como teria de pagar a burocracia pelo custo de manejo e transferência o estabelecimento do princípio do benefício portanto resultaria no sistema do leis esferno com o governo estritamente limitado ao fornecimento de serviços de defesa e a tributação para este serviço de defesa seria cobrada mais dos pobres e dos doentes do que dos fortes e ricos à primeira vista aquele que acredita no livre mercado e busca um imposto neutro tende a se alegrar parece que o princípio do benefício é a resposta para os anseios e este princípio está de fato mais próximos aos princípios do mercado do que aos cânones afirmados anteriormente no entanto caso sigamos a análise mais de perto será evidente que o princípio do benefício ainda está distante da neutralidade do mercado no mercado as pessoas não pagam de acordo com o benefício individual recebido pagam um preço uniforme que apenas induz o comprador marginal a participar da troca o mais ávido não paga um preço mais elevado do que o menos ávido o viciado em xadrez e o jogador indiferente pagaria o mesmo preço pelo mesmo tabuleiro de xadrez e os entusiastas da ópera e os novatos no assunto pagariam o mesmo preço pelo mesmo bilhete de teatro os pobres e os fracos estariam mais ávidos por proteção mas comparativamente ao princípio do benefício não pagariam mais no mercado há ainda defeitos mais graves no princípio do benefício pois as trocas de mercado a demonstram benefício e b apenas constatam o fato do benefício sem avaliá-lo a única razão pela qual sabemos que a e b se beneficiam de uma troca é por voluntariamente realizarem a troca desta forma o mercado demonstra o benefício mas onde os impostos são cobrados e o pagamento é obrigatório portanto o benefício nunca pode ser demonstrado na realidade a existência de coação da em seja a presunção oposta e supõe que o imposto não seja um benefício mas um fardo se realmente fosse um benefício a coerção não seria necessária em segundo lugar o benefício da troca não pode ser medido ou comparado interpessoalmente o excedente dos consumidores derivado da troca é totalmente subjetivo incomensurável e não comparável cientificamente portanto nunca saberemos o que são tais benefícios e portanto não pode haver nenhuma forma de distribuir os impostos em conformidade com eles em terceiro lugar no mercado todos desfrutam do benefício líquido de uma troca o benefício de uma pessoa não é igual ao custo mas superior portanto tributar o suposto benefício violaria completamente os princípios de mercado finalmente se cada pessoa fosse tributada de acordo com o benefício que recebe do estado seria óbvio que uma vez que o burocrata recebe todos os rendimentos a partir desta fonte eles como outros destinatários do subsídio e do privilégio seriam obrigados a devolver todo o seu salário para o estado a burocracia teria de prestar serviços sem receber pagamento vimos que o princípio do benefício dispensaria todas as despesas de subsídios de qualquer tipo os serviços públicos teriam de ser vendidos diretamente aos compradores mas nesse caso não haveria espaço para a propriedade estatal pois a característica de uma empresa do estado é ser iniciada a partir de fundos fiscais a polícia e os serviços judiciais são frequentemente declarados pelos proponentes do princípio do benefício como inerentemente gerais e não especializados de modo que precisariam ser adquiridos fora do fundo fiscal comum e não de usuários individuais no entanto como vimos esse pressuposição é incorreta tais serviços podem ser vendidos no mercado como os quaisquer outros deste modo mesmo na ausência de todas as demais deficiências do princípio do benefício ainda assim este não criaria justificação alguma para a tributação pois todos os serviços poderiam ser vendidos no mercado diretamente aos beneficiários é evidente que enquanto o princípio do benefício tenta satisfazer o critério do mercado de limitação do pagamento apenas aos beneficiários uma falha deve ser apontada tal princípio não pode servir como critério para um imposto neutro ou qualquer outro tipo de tributação 5 o imposto equitativo é o princípio do custo a igualdade de tributação tem muito mais para ser recomendada que qualquer dos princípios acima nenhum dos quais pode ser usado como um cânone de tributação a igualdade de tributação significa apenas isso um imposto uniforme sobre todos os membros da sociedade este também é chamado de imposto por cabeça imposto de captação imposto eleitoral o último termo no entanto é mais usado para descrever um imposto uniforme sobre o voto o que acabou se tornando este imposto em vários estados americanos cada pessoa pagaria anualmente o mesmo valor do imposto ao governo o imposto igual seria particularmente apropriado em uma democracia com sua ênfase na igualdade perante a lei igualdade de direito e ausência de discriminação e de privilégio especial seria incorporar o princípio um voto um imposto aplicaria-se adequadamente apenas aos serviços de proteção governamental pois o estado estaria empenhado em defender a todos igualmente portanto parece justo que cada pessoa deva ser tributada por igual troca o princípio da igualdade excluiria assim como o princípio do benefício todas as ações do estado exceto a defesa pois todos os outros gastos criariam um privilégio especial ou subsídio de algum tipo finalmente o imposto idêntico seria muito mais neutro do que qualquer outro imposto estimado pois tentaria estabelecer um preço igual para os mesmos serviços prestados uma escola de pensamento se opõe a tal alegação e afirma que o imposto proporcional estaria mais próximo do imposto neutro que um imposto idêntico os proponentes desta teoria apontam que o imposto idêntico altera o padrão do mercado de distribuição de renda assim seu indivíduo A ganha mil onças de ouro por ano B ganha 200 onças C ganha 50 onças e cada um dos três indivíduos paga 10 onças de ouro em impostos então a proporção relativa do lucro líquido remanescente posterior aos impostos é alterada e alterada no sentido de uma maior desigualdade o imposto proporcional de uma porcentagem fixa para os três deixaria a distribuição de renda constante e portanto seria relativamente neutro para o mercado esta tese interpreta erroneamente o problema da neutralidade na tributação o objeto da busca não é deixar a distribuição de renda como se não houvesse imposto o objetivo é afetar a distribuição da renda e todos os demais aspectos da economia como se o imposto fosse realmente um preço de livre mercado e este é um critério muito diferente num preço de mercado deixa como antes a distribuição da renda relativa se o mercado realmente se comportou desta maneira não há vantagem em ganhar dinheiro pois as pessoas terão de pagar preços proporcionalmente mais elevados por produtos de acordo com o nível de seus ganhos o mercado tende a uniformidade de preços e portanto a preços iguais para serviços iguais a tributação equivalente portanto seria muito mais neutra e constituiria maior aproximação a um sistema de mercado o critério de igualdade de impostos no entanto tem muitos defeitos graves mesmo como via para o imposto neutro em primeiro lugar o critério de mercado de preço igual para o mesmo serviço enfrenta o seguinte problema o que é um serviço idêntico o serviço de proteção policial é de magnitude muito maior na área de alta criminalidade urbana do que em vilarejos sossegados tal serviço vale muito mais no centro do crime e portanto o preço pago tenderá a ser maior em uma área de alta criminalidade do que em uma área tranquila é muito provável que no mercado totalmente livre a polícia e os serviços judiciais sejam vendidos como os seguros com cada membro pagando prêmios de seguros regulares para recorrer aos benefícios de proteção quando necessário é óbvio que um indivíduo em maior risco como aquele que vive em uma área de crime alto tenderia a pagar um prêmio mais elevado do que os indivíduos de outra área para ser neutro então o imposto teria que variar de acordo com os custos e não ser uniforme a tributação idêntica iria distorcer a alocação de recursos sociais de defesa o imposto seria abaixo do preço de mercado nas áreas de criminalidade alta e acima do preço de mercado nas áreas pacíficas e não teria portanto um déficit de proteção policial nas áreas perigosas e um excedente de proteção nas outras localidades outra falha grave do princípio de igualdade de impostos é o mesmo que observamos em um princípio mais generalista de uniformidade nenhum burocrata pode pagar impostos o imposto idêntico incidir sobre um burocrata ou político é uma impossibilidade porque ele mesmo é um dos consumidores de impostos e não pagador de impostos mesmo quando todos os outros subsídios são eliminados o funcionário do estado continua sendo um obstáculo permanente no caminho do imposto igualitário como vimos o pagamento de impostos do burocrata é simplesmente um dispositivo de contabilidade sem sentido estas falhas no imposto idêntico nos fazem voltar ao cânone do último imposto remanescente o princípio do custo o princípio do custo seria aplicável como discorremos com o governo criando o imposto conforme os custos como os prêmios instituídos pelas companhias de seguros o princípio do custo constituiria a maior aproximação possível da neutralidade na tributação no entanto mesmo o princípio do custo tem falhas fatais que definitivamente não os deixarão ser levados em consideração em primeiro lugar apesar de poder se estimar os custos dos fatores inespecíficos a partir do conhecimento do mercado os custos dos fatores específicos não poderiam ser determinados pelo estado a impossibilidade de calcular custos específicos decorre do fato de que os produtos das firmas custeadas pelos impostos não possuem preço real de mercado e portanto os custos específicos são desconhecidos como resultado o princípio do custo não pode ser posto em prática de maneira precisa o princípio do custo é ainda adulterado pelo fato do monopólio compulsório como a proteção do estado invariavelmente possuir custos mais elevados e vender serviços com qualidade inferior às empresas de defesa que concorrem livremente no mercado como resultado os custos serão muito mais elevados do que no mercado e novamente o princípio do custo não oferece orientação para o imposto neutro uma falha final como um tanto as teorias tributárias de igualdade e de custos é que em nenhum dos casos o benefício é demonstrado como acometendo o pagador de impostos embora o pagador de impostos seja displicentemente presumido como beneficiário do serviço assim como faz no mercado vimos que tal suposição não pode ser feita que o uso da coerção pressupõe exatamente o contrário de muitos pagadores de impostos o mercado exige um preço uniforme ou a cobertura exata de custos só porque o comprador voluntariamente compra o produto na expectativa de ser beneficiado o Estado por outro lado forçaria as pessoas a pagar o imposto mesmo que não estejam dispostas a pagar voluntariamente o custo deste ou de qualquer outro sistema de defesa assim o princípio do custo nunca pode fornecer um caminho para o imposto neutro 6 tributação apenas para a receita um eslogan popular entre muitos economistas de direita é que a tributação deve ser apenas para a receita e não para fins sociais amplos aparentemente este eslogan é simples e evidentemente absurdo já que todos os impostos são cobrados para a receita de que mais pode ser chamada tributação além de uma apropriação de fundos de particulares pelo Estado para os próprios propósitos alguns autores por conseguinte alterarão o jargão dizendo a tributação deve ser limitada a receita essencial para os serviços sociais mas quais são os serviços sociais para algumas pessoas cada tipo concebível de despesa pública aparece como um serviço social se o Estado tira de A e da A B C pode aclamar o ato como um serviço social porque não gosta de algo do primeiro e prefere o último se por outro lado o serviço social é limitado pela regra da unanimidade a aplicar-se apenas àquelas atividades que servem para alguns indivíduos sem o pagamento de outros então o imposto apenas para receitas é simplesmente um termo ambíguo para os princípios de benefício ou de custos 7 o imposto neutro um resumo analisamos assim todos os cânones da justiça fiscal declarada nossas conclusões são de dois tipos primeiro que a economia não pode pressupor princípio algum da justa tributação e que ninguém estabeleceu com sucesso qualquer dos princípios e dois que o imposto neutro o que parece para muitos um ideal válido acaba por ser conceitualmente impossível de alcançar os economistas devem portanto abandonar a busca inútil pelo imposto justo ou neutro alguns podem perguntar por que alguém busca um imposto neutro por que considerar a neutralidade um ideal a resposta é que todos os serviços todas as atividades podem ser oferecidos apenas de duas maneiras pela liberdade ou pela coerção o primeiro é o caminho do mercado o último do Estado se todos os serviços fossem organizados no mercado o resultado seria um sistema de livre mercado total se todos fossem organizados pelo Estado o resultado seria o socialismo portanto todos que não são completos socialistas devem ceder em alguma área para atividade de mercado e uma vez que o fizerem devem justificar o abandono da liberdade com base em algum princípio em uma sociedade onde a maioria das atividades é organizada no mercado os defensores da atividade estatal devem justificar a renúncia do que eles mesmos ortogam a esfera do mercado assim o uso de neutralidade é um ponto de referência para responder a pergunta por que você quer que o Estado intervenha e altere as condições de mercado neste caso se os preços de mercado são uniformes porque os pagamentos de impostos devem ser de outra forma mas se no fundo a tributação neutra for impossível existem dois cursos lógicos deixados para os defensores da neutralidade fiscal abandonar o objetivo da neutralidade ou abandonar a tributação em si letra d contribuições voluntárias ao governo Alguns escritores perturbados pela compulsão necessária para a existência da tributação têm defendido que os governos devem ser financiados não pelos impostos mas por alguma forma de contribuição voluntária tais sistemas de contribuição voluntária podem assumir várias formas uma delas foi o método invocado pela antiga cidade-estado de Hamburgo e outras comunidades doações voluntárias para o governo o presidente da universidade de boston william f warren em seu ensaio isenção fiscal o caminho para a abolição dos tributos descreveu a experiência em uma dessas comunidades abre citação durante cinco anos por sorte o presente escritor residiu em uma dessas comunidades por incrível que possa parecer aos que acreditam na necessidade de uma imposição legal de impostos por aflições e penalidade ele foi nesse período o próprio assessor e o próprio coletor de impostos juntamente com os demais cidadãos o presente escritor foi convidado sem prestar juramento ou declaração a fazer contribuições aos encargos públicos que lhe pareciam justos e igualitários essa soma não conferida por funcionários público algum desconhecida por todos menos pelo escritor foi cedida por suas próprias mãos a um cofre público e ao fazê-lo seu nome foi tirado da lista de contribuintes todos os cidadãos sentem um orgulho nobre com tal isenção por parte de assessores interometidos e rudas guardiões cada convocação anual das autoridades feitas a tal comunidade era honradamente aceito por todos fecha a citação o método da doação no entanto apresenta algumas dificuldades sérias em particular prorroga a disjunção entre o pagamento e o recebimento de serviço que constitui um dos grandes defeitos de um sistema tributário na tributação o pagamento é apartado do recebimento do serviço em notável contraste com o mercado onde pagamento e serviço são correlativos o método de doação voluntária perpetua essa disjunção como resultado A, B e C continuam a receber o serviço de defesa do governo mesmo que não tenham pagado nada por ele e só D e E contribuíram as contribuições de D e E podem além disso ser desproporcionais é verdade que este é o sistema de caridade voluntária no mercado mas a caridade procede dos mais para os menos abastados e capazes isso não constitui um método eficiente para organizar a venda geral de um serviço automóveis roupas e etc são vendidos no mercado em uma base uniforme de preços regulares e não são indiscriminadamente dados a alguns com base em doações recebidas de outras pessoas sob o sistema de doações as pessoas tendem a exigir muito mais serviços de defesa do governo do que estão dispostas a pagar os contribuintes voluntários sem receber recompensa direta por seu dinheiro tenderão a reduzir o pagamento em suma onde o serviço como defesa chega às pessoas independentemente de pagamento estas tenderão a exigir excessivamente pelo serviço e haverá uma oferta insuficiente de recursos para sustentá-la quando os defensores da tributação portanto afirmam que uma sociedade voluntária nunca poderia financiar o serviço de defesa de forma eficiente porque as pessoas iriam fugir do pagamento eles estão corretos visto que as restrições se aplicam ao método de financiamento via doação o método de doações no entanto dificilmente esgota os métodos de financiamento do mercado puramente livre para um passo em direção a maior eficiência a agência de defesa teria de cobrar um preço fixo em vez de aceitar quantidades aleatórias de moeda que variam do pouco ao muito mas continuar a oferecer defesa indiscriminadamente claro a agência não recusaria doações para fins gerais ou para oferecer um serviço de defesa para os pobres mas cobraria algum preço mínimo compatível com o custo do serviço um desses métodos é o poll tax agora conhecido como o imposto eleitoral na verdade um imposto de votação não é realmente um imposto é apenas um preço cobrado para participar da organização do estado somente aqueles que votam voluntariamente nos funcionários do estado ou seja que participam da máquina estatal são obrigados a pagar o imposto se as receitas de todo o estado fossem derivadas dos impostos de votação portanto não seria um sistema de tributação mas de contribuições voluntárias pelo direito de participação na máquina estatal o imposto de votação seria uma evolução do método de doação atual porque cobraria uma certa quantia uniforme ou mínima a respeito da proposta de financiar todas as receitas públicas com impostos eleitorais a objeção é de que praticamente ninguém votaria nessas condições talvez seja uma previsão precisa mas curiosamente os críticos do imposto não continuaram a análise para além deste ponto é claro que isso revela algo muito importante sobre a natureza do processo de votação o voto é uma atividade altamente marginal porque a o eleitor não obtém nenhum benefício direto do ato de votar e b o seu poder fracional sobre a decisão final é tão pequeno que a abstenção de um voto não faria diferença alguma no resultado final em suma em comparação com todas as outras escolhas que um homem pode fazer no voto público ele não tem praticamente nenhum poder sobre o resultado e de qualquer maneira o resultado faria pouca diferença direta para ele não é à toa que mais da metade dos eleitores americanos se recusam persistentemente a participar da votação anual em novembro essa discussão ilumina também um fenômeno intrigante na vida política norte-americana a exortação constante dos políticos de todos os partidos para as pessoas votarem não importa como votas mas vote é um eslogan político padrão à primeira vista não faz muito sentido pois pensaríamos que pelo menos um dos partidos poderiam ver vantagens em uma votação pequena mas faz muito sentido quando nos damos conta do enorme desejo dos políticos de todos os partidos pois faz parecer que o povo lhes deu um mandato na eleição que todos os eslogans democráticos sobre representar um povo e etc são verdadeiros a razão para a relativa trivialidade da votação é mais uma vez de um lado a disjunção entre o voto e o pagamento e por outro o benefício o imposto de votação dá ensejo ao mesmo problema o eleitor com ou sem o pagamento do imposto não recebe mais benefícios em matéria de proteção do que os não votantes consequentemente as pessoas em massa se recusarão a votar no esquema de imposto eleitoral único e todos exigirão uso dos recursos de defesa artificialmente gratuitos tantos métodos de doação e de impostos eleitorais dos financiamentos voluntários do estado portanto devem ser descartados pela ineficácia um terceiro método foi proposto que na melhor das hipóteses podemos chamar pelo nome paradoxal de tributação voluntária o plano previsto é o seguinte todas as áreas de terra como agora seriam regidas por um estado monopolista os funcionários públicos seriam escolhidos pelo voto democrático como acontece atualmente o estado iria definir um preço uniforme ou talvez um conjunto de preço de custo pelos serviços de proteção e seria dado a cada indivíduo a opção de fazer uma escolha voluntária de pagar ou não o preço caso pagasse o preço receberia o benefício do serviço de defesa estatal que se não pagasse ficaria desprotegido os líderes do imposto voluntário foram o já citado Alberon Herbert seu sócio Joseph Graves Fischer e por vezes Gustave de Molinere a mesma posição é encontrada anteriormente de forma muito menos desenvolvida nas edições iniciais da obra estatísticas sociais de Herbert Spencer particularmente no capítulo a respeito do direito de ignorar o Estado e no ensaio sobre a desobediência civil de Henry David Toriel o método de tributação voluntária preserva um sistema voluntário é ou parece ser neutro em relação ao mercado e elimina a disjunção de pagamento e benefícios e no entanto esta proposta tem vários defeitos notáveis a falha mais grave é a inconsistência pois os defensores do imposto voluntário visam estabelecer um sistema em que ninguém a não ser o próprio transgressor da pessoa ou propriedade de outros é coagido daí a eliminação completa da tributação mas apesar de eliminar a compulsão para apoiar o monopólio de defesa estatal eles ainda mantêm esse monopólio são portanto confrontados com o problema será que usam a força para obrigar as pessoas a não usar uma agência de defesa em livre concorrência dentro da mesma área geográfica os defensores do imposto voluntário nunca tentaram responder a este problema pois assumiram teimosamente que ninguém iria criar uma agência de defesa concorrente dentro dos limites territoriais de um estado e ainda se as pessoas são livres para pagar ou não impostos é óbvio que algumas pessoas não irão simplesmente se recusar a pagar pela proteção total insatisfeitos com a qualidade da defesa que recebem do estado ou com o preço que devem pagar acabarão optando por formar uma agência de defesa concorrente ou um governo dentro de determinada área e apoiá-lo o sistema de tributação voluntária é portanto impossível pois estaria em equilíbrio instável se o governo eleito banir todas as agências de defesa concorrentes deixaria de funcionar como a sociedade voluntária desejada por seus proponentes não forçaria pagamento de impostos mas diria aos cidadãos és livres para aceitar e pagar por nossa proteção ou para se abster mas não és livre para comprar de uma agência de defesa concorrente isto não é livre mercado é um monopólio compulsório mais uma vez uma concessão de privilégio monopolístico dado pelo Estado a si mesmo tal monopólio seria muito menos eficiente do que um sistema de livre concorrência portanto seus custos seriam mais altos e o seu serviço mais pobre claramente não seria neutro para o mercado por outro lado se o governo permitisse a livre concorrência no serviço de defesa em breve deixaria de existir um governo central sobre o território as agências de defesa policial e judiciária competiriam umas com as outras da mesma forma que os produtores de qualquer outro serviço no mercado sem coação os preços seriam mais baixos e o serviço mais eficiente e pela primeira e única vez o sistema de defesa seria neutro em relação ao mercado neutro porque seria uma parte do próprio mercado o serviço de defesa seria afinal plenamente comercializável ninguém seria capaz de apontar para um edifício ou conjunto de edifícios uma uniformidade ou conjunto de uniformidades como representantes do nosso governo embora o governo deixasse de existir o mesmo não poderia ser dito de uma constituição ou do estado de direito que na verdade teriam de assumir uma função muito mais importante na sociedade livre do que atualmente ocupam as agências judiciares que concorrem livremente teriam de ser guiadas por um conjunto de leis absolutas que lhes permitissem distinguir objetivamente entre defesa e invasão esta lei ao incorporar elaborações sobre a limiar básica para defender a pessoa e a propriedade dos atos de invasão seria incluída no código legal básico a incapacidade de estabelecer um código legal desse tipo tenderia a destruir o livre mercado para que em seguida a defesa contra a invasão não pudesse ser realizada de forma satisfatória por outro lado os neotolstoianos não resistentes que se recusam a empregar a violência mesmo para defesa não seriam forçados a ter qualquer relacionamento com as agências de defesa assim se um governo baseado na tributação voluntária permitira livre concorrência o resultado será o sistema de livre mercado total descrito no primeiro capítulo o governo anterior seria agora simplesmente uma agência de defesa dentre as muitas concorrentes no mercado estaria de fato competindo em grave desvantagem pois fora estabelecida com base no princípio do voto democrático considerada um fenômeno de mercado a votação democrática um voto por pessoa é simplesmente um método do consumidor cooperativo empiricamente diversas vezes foi demonstrado que as cooperativas não podem competir com sucesso contra ações de empresas com ações no mercado especialmente quando ambas são iguais perante a lei não há nenhuma razão para acreditar que as cooperativas de defesa seriam mais eficientes assim podemos esperar que o velho governo cooperativo define pela perda de clientes para o mercado ao passo que as agências de defesa criadas como sociedades de responsabilidade limitada ou seja empresas se tornem a forma prevalente de mercado capítulo 5 intervenção binária os gastos do governo quando os autores de finanças públicas e de economia política tocam no tópico gastos do estado tradicionalmente abandonam a análise e se voltam para a simples descrição institucional de vários tipos de gastos estatais ao discutir tributação ingressam numa análise séria muitas vezes errônea mas não dão pouca atenção ao tratamento teórico dos gastos o professor C. Lowell Harris de fato vai mais além ao dizer que a teoria do gasto estatal é impossível ou ao menos inexistente a maior parte da discussão dos gastos é dedicada a descrever sua grande proliferação absoluta e relativa nas últimas décadas juntamente com a hipótese implícita ou explícita de que esse crescimento é necessário para lidar com as crescentes complexidades da economia este e outros lemas semelhantes ganharam aceitação quase universal mas nunca foram racionalmente fundamentados neste caso a afirmação é infundada e assim permanecerá até que seja comprovada em geral devemos considerar duas categorias de gastos do governo transferência e uso de recursos as atividades que utilizam recursos empregam recursos não específicos que poderiam ser usados para outras produções retiram fatores de produção dos usos privados para usos designados pelo estado as atividades de transferência podem ser definidas como aquelas que não usam recursos ou seja as que transferem dinheiro diretamente de Pedro para Paulo estas são genuínas atividades de concessão de subsídios agora é claro há considerável semelhança entre os dois ramos de ação estatal ambos são atividades de transferência ao passo que pagam os salários da burocracia envolvida nessas operações ambos envolvem até mesmo o deslocamento de recursos já que as atividades de transferência deslocam fatores não específicos do livre mercado das atividades voluntárias para demandas provenientes de grupos privilegiados pelo estado ambos subsidiam a oferta de serviços estatais bem como a compra de material pelas empresas do estado constituem um subsídio mas as diferenças são suficientemente importantes para serem preservadas em um dos casos os bens são usados e os recursos dedicados para propósitos estatais conforme a vontade do estado no outro caso o estado subsidia indivíduos privados que empregam os recursos como lhes apraz os pagamentos de transferência são verdadeiros subsídios sem prévio desvio de recursos analisemos primeiramente os pagamentos de transferência como genuinos subsídios então vejamos como a análise se aplica aos aspectos subsidiários das atividades de uso de recursos número 1 subsídios do estado pagamentos de transferência há dois e somente dois modos de adquirir riqueza pelos meios econômicos produção voluntária e trocas e pelos meios políticos confisco por coerção no livre mercado somente podem ser utilizados os meios econômicos e consequentemente todos ganham apenas o que outros indivíduos na sociedade estão dispostos a pagar pelos seus serviços enquanto isso ocorrer não existe um processo a parte chamado distribuição há somente produção e troca de bens no entanto deixemos os subsídios governamentais entrarem em cena e a situação se modifica agora os meios políticos para adquirir riqueza estão à disposição no livre mercado a riqueza é apenas o resultado das escolhas voluntárias de todos os indivíduos à proporção que os homens servem uns aos outros mas a possibilidade do subsídio do Estado permite uma mudança abre o caminho para a alocação da riqueza segundo a capacidade de uma pessoa ou grupo obter o controle do aparato estatal o subsídio governamental cria um processo de distribuição à parte não a redistribuição como alguns poderiam ficar tentados em dizer pela primeira vez os ganhos são apartados da produção e das trocas e passam a ser determinados separadamente à medida que ocorre a distribuição portanto a alocação dos ganhos é distorcida e deslocada do serviço eficiente aos consumidores dessa maneira podemos dizer que todos os casos de subsídio penalizam coercitivamente os eficientes para o benefício dos ineficientes como consequência os subsídios prolongam a vida das empresas ineficientes às custas das eficientes distorcem o sistema produtivo e dificultam a mobilidade dos fatores dos locais menos para os mais produtivos prejudicam enormemente o mercado impedem a plena realização dos desejos dos consumidores suponhamos por exemplo que o empreendedor esteja sofrendo prejuízos em determinada indústria ou o dono de um fator esteja recebendo uma remuneração muito baixa no mercado o dono do fator poderia mudar para uma indústria mais produtiva em que ambos dono do fator e consumidores seriam mais bem servidos no entanto se o governo subsidiar a permanência sua nessa posição a vida das empresas ineficientes é prolongada e os fatores são encorajados a não se lançarem usos mais produtivos quanto maior o subsídio do estado na economia portanto mais o mercado deixa de agir e mais ineficiente esse mercado será para prover os desejos do consumidor assim quanto maior o subsídio do governo menor será o padrão de vida de todos de todos os consumidores no livre mercado como vimos há uma harmonia de interesses pois todos comprovadamente ganham em utilidade com as trocas do mercado onde o governo intervém por outro lado o conflito de castas é criado pois um homem se beneficia à custa de outro isto pode ser visto mais claramente no caso das transferências governamentais de subsídios pagos pelos impostos ou por fundos inflacionários um óbvio tirar de Pedro para dar para Paulo deixemos o método do subsídio se generalizar então e todos seguirão desabaladamente para tomar o controle do estado a produção será cada vez mais negligenciada as pessoas canalizarão suas energias para as lutas políticas para disputar o que foi pilhado é óbvio que a produção e o padrão de vida geral serão rebaixados de dois modos primeiro pelo desvio de forças da produção para a política segundo pelo fato do estado inevitavelmente sobrecarregar os produtores com o pesadelo de um grupo privilegiado e ineficiente o ineficiente adquire legalmente o direito de controlar os eficientes tanto isso é verdade que os mais bem sucedidos em qualquer ocupação irão inevitavelmente tender a ser os melhores os bem sucedidos no livre mercado na vida econômica serão portanto aqueles mais competentes em produzir e servir aos demais os bem sucedidos na luta política serão os mais competentes no emprego da coerção e na obtenção de favores dos detentores do poder em geral pessoas diferentes serão competentes nas diferenças tarefas de acordo com a especialização universal e a divisão do trabalho e portanto o impedimento criado a um grupo reverterá em benefício de outro grupo mas talvez venha a ser provado que as mesmas pessoas são eficientes em ambas as atividades e que por conseguinte não haverá exploração de um grupo à custa de outro como dissemos isso é pouco provável caso isso fosse verdadeiro o sistema de subsídio iria cessar pois seria despropositado um grupo pagar ao estado para subsidiar a si mesmo mas ainda o sistema de subsídio promoveria as habilidades predatórias desses indivíduos e penalizaria os produtivos em suma o sistema de subsídio governamental promove a ineficiência na produção e a eficiência na coerção e na subserviência ao penalizar a eficiência na produção e a ineficiência na predação aquelas pessoas que eticamente são a favor da produção voluntária podem aferir qual sistema o do livre mercado ou o dos subsídios alcança os marcos econômicos mais elevados ao passo que aqueles que preferem a conquista e o confisco devem ao menos considerar a perda total de produção que traz esse tipo de política essa análise se aplica a todas as formas de subsídios governamentais incluindo as concessões de privilégio monopolístico para produtores favorecidos um exemplo comum de transferência direta de subsídios é o auxílio pobreza estatal a assistência estatal aos pobres é claramente o subsídio da pobreza por isso a prévia desutilidade marginal de renda do tempo livre diminui e a indolência e a pobreza tendem a crescer assim o subsídio estatal da pobreza tende a aumentar a pobreza que por sua vez aumenta a quantia de subsídio pago é tirado daqueles que não estão empobrecidos quando como em geral é o caso a quantidade de subsídio depende diretamente do número de crianças que o pobre possui há mais incentivos para o pobre ter mais filhos do que antes já que ele é assegurado um subsídio proporcional pelo estado consequentemente o número de pobres tende a multiplicar-se ainda mais como afirmou com propriedade Thomas Mackay citação a causa da pobreza é a assistência não nos livramos da pobreza ao ampliar a esfera do auxílio estatal ao contrário a sua adoção aumentaria a pobreza pois como diversas vezes foi dito temos precisamente tanto os pobres quanto o nosso país decide custear fecha citação a caridade privada para os pobres por outro lado não tem o mesmo efeito pois o pobre não tem um direito compulsório e ilimitado sobre o rico ao contrário a caridade é um ato de gratuidade voluntário e flexível da parte do doador a sinceridade do desejo estatal de promover a caridade deve ser medido por dois perenes ímpetos estatais 1 suprir os esquemas fraudulentos de caridade e o outro tirar os mendigos das ruas porque o governo possui meios para custeá-los o efeito de ambas as medidas é suprir as doações individuais voluntárias de caridade e forçar o público a encaminhar suas doações para os canais aprovados e ligados à burocracia do estado de modo semelhante o seguro desemprego em vez de ajudar a curar o desemprego como imaginado na verdade o subsidia e o intensifica como vimos o desemprego surge quando trabalhadores e sindicatos estabelecem um salário mínimo acima do que podem obter no livre mercado os impostos ajudam a manter esse mínimo irreal e por isso prolonga o período em que os desempregados podem continuar a abster-se de trabalhar no mercado a maior parte das atividades do estado utilizam recursos redirecionando fatores de produção para os fins escolhidos pelo estado tais atividades geralmente envolvem uma oferta real ou presumida de serviços oferecidos pelo estado para alguma parcela ou toda a população o estado funciona aqui como proprietário e empreendedor gastos estatais que consomem recursos muitas vezes são considerados como investimentos e essa classificação constitui uma parte essencial da doutrina keynesiana temos afirmado que ao contrário todos esses gastos devem ser considerados consumos o investimento acontece quando os bens dos produtores são comprados pelos empreendedores não para o próprio uso ou satisfação mas simplesmente para reconfigurá-los e revendê-los aos demais em última análise para os consumidores no entanto o estado redireciona os recursos da sociedade para os próprios fins escolhidos por ele mesmo e apoiados pelo uso da força consequentemente essas compras devem ser consideradas despesas de consumo qualquer que seja a intenção ou resultado físico todavia são uma forma particularmente extravagante de consumo já que geralmente não são consideradas como despesas de consumo pelos funcionários do estado empresas do estado tanto podem oferecer serviços grátis ou cobrar um preço ou tarifa aos usuários os serviços gratuitos são uma característica específica do estado proteção policial ou militar combate aos incêndios educação suprimento de água não são e não podem ser realmente gratuitos um bem gratuito não seria um bem e portanto não seria um objeto da ação humana existiria em abundância para todos se um bem não existe em quantidade abundante para todos então o recurso é escasso e oferecê-lo custa à sociedade a perda de outros bens por isso tal bem não pode ser gratuito os recursos necessários para abster o serviço gratuito governamental são retirados do remanescente da produção o pagamento é realizado contudo não pelos usuários com base nas compras voluntárias mas por uma imposição aos pagadores de impostos uma divisão básica é realizada entre pagamento e recebimento do serviço muitas consequências graves derivam dessa divisão e do serviço gratuito como em todos os casos em que o preço está abaixo do preço do livre mercado é estimulada uma demanda enorme e excessiva do bem muito além da oferta disponível de tal serviço consequentemente sempre haverá falta do bem gratuito reclamações constantes de insuficiência superlotação e etc para ilustrar precisamos citar apenas situações comuns tais como falta de policiamento em especial nos bairros dominados pelo crime falta de professores e de escolas no sistema público de ensino engarrafamentos nas ruas e estradas estatais e etc em nenhuma área do livre mercado há reclamações crônicas de escassez e insuficiências em todas as áreas das empresas privadas as firmas tentam convencer e persuadir os consumidores a comprar mais do seu produto naquilo que é do governo por outro lado invariavelmente há pedidos para que os consumidores tenham paciência e façam sacrifícios e há contínuos problemas de faltas e deficiências duvido-se qualquer empresa privada jamais faria o que o governo de Nova York e de outras cidades já fizeram advertir os consumidores a usar menos água também é característica da operação estatal quando há escassez de água são os consumidores e não os empresários do governo que são culpados pela falta do bem a pressão é sobre os consumidores para que se sacrifiquem e usem menos ao passo que na indústria privada a pressão bem-vinda é exercida sobre os empreendedores para que ofereçam mais daquele bem as célebres ineficiência das operações do Estado não são acidentes empíricos resultantes talvez da ausência de tradição no serviço público são inerentes a todos os empreendimentos estatais e a excessiva demanda fomentada pelos serviços gratuitos e abaixo do preço é somente uma das muitas razões para tal condição assim a oferta gratuita não só subsidia os usuários à custa dos pagadores de impostos não usuários como também aloca erroneamente os recursos ao deixar de oferecer o serviço onde é mais necessário o mesmo é verdadeiro em menor proporção onde quer que o preço esteja abaixo do preço do livre mercado no livre mercado os consumidores podem ditar o preço e por isso assegurar a melhor alocação dos recursos produtivos para suprir seus desejos em um empreendimento do governo isso não pode ser feito tomemos novamente o caso do serviço gratuito já que não há atribuição de preço e por esse motivo não há a exclusão de usos submarginais não há como o governo mesmo se quisesse alocar os serviços para os usos mais importantes e para os consumidores mais ávidos todos os compradores todos os usos são mantidos artificialmente no mesmo plano como resultado os usos mais importantes serão desprezados e o governo se vê diante de insuperáveis problemas de alocação que não podem ser resolvidos mesmo para proveito próprio assim o estado terá de confrontar o problema deverá construir uma estrada no lugar A ou no lugar B não há modo racional de tomar tal decisão não pode ajudar de melhor maneira o consumidor privado da estrada só pode decidir segundo o capricho do funcionário público responsável isto é somente se o funcionário do estado e não o público quiser consumir se o governo desejar fazer o que é melhor para o público enfrentará uma tarefa impossível o estado tanto pode deliberadamente subsidiar a oferecer um serviço gratuito ou pode tentar de verdade descobrir o verdadeiro preço de mercado isto é a operar em bases empresariais esta sempre é a voz corrente dos conservadores que as empresas do governo tenham fundamentos empresariais que os déficits tenham fim e etc quase sempre isso significa aumento de preços contudo será que é a solução sempre se diz que um empreendimento estatal isolado operando na esfera do mercado privado comprando desse mercado e etc pode precificar os serviços e alocar de modo eficiente os recursos porém isso é incorreto há um defeito fatal que permeia qualquer esquema concebível de empreendimento estatal e de modo inelutável impede que ocorra a precificação racional e a alocação eficiente dos recursos por conta de tal defeito os empreendimentos do estado nunca poderão ser operados empresarialmente não importando as intenções do estado qual é esse defeito fatal? é o fato de o estado conseguir obter recursos praticamente limitados por intermédio do poder coercitivo de tributação empreendedores privados devem obter fundos de investidores é essa alocação de recursos feita pelos investidores com base na preferência temporal e da previsão que distribui os fundos e recursos para os mais lucrativos e portanto para os usos mais vantajosos as firmas privadas só podem obter fundos dos consumidores e dos investidores podem obter fundos em outras palavras somente das pessoas que valorizam e compram seus serviços e dos investidores que estão dispostos a arriscar investir os fundos poupados em previsão do lucro em suma pagamento e serviço estão mais uma vez indissoluvelmente relacionados no mercado o governo por outro lado não tem freios que o impeçam de agir isto é não precisa responder ao teste de lucros e prejuízos do serviço na avaliação dos consumidores para obter fundos a empresa privada só pode obter fundos dos consumidores satisfeitos e que valorizam o produto e de investidores guiados pelos lucros e prejuízos o estado pode conseguir fundos praticamente quando desejar uma vez tirados os freios lá se vai também a oportunidade do estado alocar racionalmente os recursos como poderá saber se deve construir a estrada A ou B se deve investir numa estrada ou numa escola na verdade quanto é gasto em todas essas atividades não há meio racional que possa alocar os fundos ou mesmo decidir quanto deve ser obtido quando há falta de professores de sala de aula de policiais ou ruas o governo e os que o apoiam só apresentam uma única solução precisamos de mais dinheiro as pessoas devem entregar mais do próprio dinheiro ao governo porque essa mesma solução nunca é oferecida ao livre mercado motivo é que o dinheiro deve ser retirado de um outro uso do consumo ou do investimento e tal retirada deve ser justificada esta justificação deve ser fornecida pelo teste de lucros e prejuízos a indicação de que os mais urgentes anseios do consumidor estão sendo satisfeitos se um empreendimento ou produto estiverem dando altos lucros para os proprietários e se for esperado que tais lucros continuem mais dinheiro irá surgir caso contrário se incorrem em perdas o dinheiro sairá da indústria o teste dos lucros e prejuízos serve como guia crítico no direcionamento do fluxo de recursos produtivos não existe tal guia para o estado que não tem como racionalmente decidir quanto dinheiro deve gastar seja no total ou em cada ramo específico quanto mais dinheiro gasta mais serviços pode oferecer mas onde isso vai parar os proponentes das empresas estatais devem retorquir que o governo poderia simplesmente dizer ao seu departamento para agir como se fosse um empreendimento lucrativo de mercado e que fosse instituído da mesma forma de um negócio privado há duas falhas nessa teoria primeiro é impossível brincar de empreender empreender significa arriscar o próprio dinheiro em um investimento gestores burocráticos e políticos não têm um incentivo real para desenvolver habilidades empresariais para realmente ajustarem-se às demandas do consumidor não arriscam perder o próprio dinheiro em um empreendimento a segunda falha a parte da questão dos incentivos é que até o mais impetuoso dos gestores não poderia agir como em um negócio independentemente do tratamento dado a operação depois de instituída o ponto de partida da firma é feito com o dinheiro do Estado e portanto por uma imposição coercitiva um elemento arbitrário foi introduzido no próprio cerne vital do empreendimento além disso qualquer futura despesa deve ser completada por fundos provenientes dos impostos e por isso as decisões dos gestores ficará submetida ao mesmo defeito a facilidade de obtenção do dinheiro irá intrinsecamente distorcer as operações do empreendimento estatal ademais suponhamos que o Estado invista em uma empresa e do mesmo modo o livre mercado se deixado livre também teria investido a mesma quantia no mesmo tipo de empreendimento ou não caso tivesse então a economia sofreria de qualquer forma pela receita que iria para a burocracia intermediária caso não investisse o que é quase certo imediatamente se diria que a despesa em e é uma distorção da utilidade privada do mercado que alguma outra despesa teria maior retorno monetário deduzimos mais uma vez que um empreendimento do governo não pode reproduzir as condições das empresas privadas além disso a instituição de uma empresa estatal cria uma vantagem competitiva intrínseca superior a das outras firmas privadas pois ao menos parte do capital foi ganho por coerção e não por serviço é claro que o estado com seus subsídios se desejar pode tirar empresas privadas do campo o investimento privado na mesma indústria será enormemente restrito já que futuros investidores anteciparão perdas nas mãos dos competidores governamentais privilegiados além disso já que todos os serviços competem pelo dinheiro do consumidor todas as firmas privadas e todo investimento privado será em certo grau afetado e obstruído e quando surge uma empresa do estado gera o medo das outras indústrias de que elas serão as próximas e que serão confiscadas ou forçadas a competir com as empresas subsidiadas pelo estado esse temor tende a reprimir mais investimento produtivo e diminuir ainda mais o padrão de vida geral o argumento decisivo e o que é usado de modo bastante correto pelos opositores do governo empresário é se a operação comercial é tão desejável por que tomar um caminho tão tortuoso por que não descartar a propriedade estatal e voltar as operações para o empreendimento privado por que ir tão longe para imitar o ideal aparente propriedade privada quando o ideal pode ser obtido diretamente o apelo aos princípios empresariais no estado portanto faz pouco sentido mesmo se pudesse ser bem sucedido as ineficiências da operação do governo são compostas por vários outros fatores como vimos o empreendimento do governo ao competir numa indústria pode muitas vezes expulsar os empreendedores privados já que o estado pode subsidiar-se de muitas maneiras e prover-se de fundos ilimitados quando desejar assim tem poucos incentivos para ser eficiente no caso em que não pode competir mesmo sob tais condições pode tomar para si um monopólio compulsório retirando a força aos competidores isso ocorreu nos Estados Unidos na questão dos correios quando o governo concede a si mesmo um monopólio pode ir ao outro extremo do serviço gratuito monopolizar o preço cobrar um preço monopolizado claramente diferente do preço do livre mercado mais uma vez distorce os recursos e cria a escassez artificial de um determinado bem isso também permite a diminuição da qualidade do serviço um monopólio estatal não precisa se preocupar se os consumidores estão buscando mercadorias em outros lugares ou se a ineficiência significa o próprio fim um outro motivo para a ineficiência estatal já foi abordado os funcionários não têm incentivos para serem eficientes de fato as capacidades que desenvolverão não serão capacidades econômicas de produção mas capacidades políticas como bajular superiores políticos como demagogicamente atraiu o eleitorado para usar a força de modo mais eficaz tais habilidades são muito diferentes das capacidades produtivas e por isso as pessoas que chegarão ao topo do governo serão bastante diferentes das que são bem sucedidas no mercado é particularmente absurdo invocar princípios empresariais onde o empreendimento estatal funciona como monopólio de tempos em tempos há pedidos para que os correios sejam postos em bases empresariais e que o déficit que deve ser pago pelos pagadores de impostos termine mas acabar com o déficit de uma operação estatal que é por natureza ineficiente não significa adequá-la às bases empresariais para que o fim do déficit ocorra o preço deve ser suficientemente aumentado para conseguir um preço monopolístico e assim cobrir os custos das ineficiências do governo um preço monopolístico fará incidir um ônus especialmente excessivo nos usuários do serviço postal uma vez que o monopólio é compulsório por outro lado vimos que até os monopólios devem ser fiéis ao rol de demanda dos consumidores caso tal lista de exigências não seja suficientemente elástica pode muito bem acontecer de um preço mais alto aumentar o déficit em vez de diminuí-lo um exemplo bem conhecido é o sistema de metrô de Nova York nos últimos anos que foi aumentando as tarifas na van tentativa de pôr fim ao déficit e viu o volume de passageiros diminuir de modo tão drástico que o déficit aumentou ainda mais depois de certo tempo muitos critérios foram oferecidos como guias para os preços dos serviços do governo um critério defende a precificação segundo o custo marginal todavia isso dificilmente é um critério e se baseia nas falácias econômicas clássicas da determinação do preço pelo custos por um lado o marginal varia conforme o período do tempo pesquisado além disso os custos não são estáticos mas flexíveis mudam conforme os preços de venda e por isso não podem ser usados como guias para aqueles preços ademais os preços equiparam-se aos custos médios ou melhor os custos médios equiparam-se aos preços somente no equilíbrio final e o equilíbrio não pode ser visto como ideal para o mundo real o mercado apenas tende para tal meta por fim os custos das operações do governo serão mais altos que aqueles de uma operação semelhante no livre mercado as empresas do estado não irão somente dificultar e reprimir o investimento privado na mesma indústria em indústrias por toda a economia irá também rebentar todo o mercado de trabalho pois a o governo diminuirá a produção e os padrões de vida da sociedade ao desviar trabalho potencialmente produtivo para a burocracia e b ao usar fundos confiscados o governo será capaz de pagar mais que a média de preços do mercado pelo trabalho e assim criar um clamor pela expansão da máquina burocrática e improdutiva por parte dos que buscam empregos no estado se por altos salários sustentados pelos impostos o governo pode muito bem levar os trabalhadores e os sindicatos a acreditar que isso reflete o salário de mercado na indústria privada causando assim o indesejado desemprego além disso as empresas do estado baseando-se na coerção do consumidor dificilmente podem deixar de colocar os próprios valores no lugar dos valores dos consumidores por isso os serviços artificialmente padronizados de baixa qualidade adaptados ao gosto e conveniência governamentais irão dominar em comparação com os do livre mercado cujos serviços diversificados de alta qualidade são oferecidos de tal forma que se ajustam aos mais variados gostos de uma multidão de indivíduos um cartel ou uma firma não poderia possuir todos os meios de produção em uma economia porque não poderia calcular os preços e alocar os fatores de maneira racional eis a razão pela qual o socialismo estatal não pode racionalmente planejar ou alocar de fato nem mesmo dois ou mais estágios podem ser completamente integrados no mercado de modo vertical pois a integração total eliminaria todo um segmento do mercado e criaria uma ilha de causa locativo e calculacional uma ilha que impossibilitaria o planejamento ideal dos lucros e a máxima satisfação dos consumidores no caso da simples propriedade do Estado ainda vemos um outro prolongamento dessa tese para cada empresa do governo introduzir sua própria ilha de caos na economia não há necessidade de esperar pelo socialismo para que o caos comece a agir nenhuma empresa do Estado jamais pode determinar preços custos alocar fatores ou fundos de maneira racional e maximadora do bem-estar nenhum empreendimento governamental pode ser iniciado em bases empresariais ainda que tal desejo esteja presente assim qualquer operação do Estado introduz um sinal de caos na economia e já que todos os mercados são interconectados na economia toda atividade estatal rompe e distorce a atribuição de preços a alocação dos fatores as relações de consumo barra investimento e etc todo empreendimento do governo não só diminui as vantagens sociais dos consumidores ao forçar a alocação de recursos para fins diversos dos desejados pelo público como também diminui a vantagem para todos incluindo talvez as vantagens dos funcionários do Estado ao distorcer o mercado e espalhar o caos nos cálculos quanto mais empresas pertencerem ao Estado é claro mais pronunciado será esse impacto além das consequências puramente econômicas a propriedade estatal tem outro tipo de impacto na sociedade necessariamente substitui o conflito pela harmonia do livre mercado já que o serviço do Estado significa o serviço de um grupo de tomadores de decisão vem a ser um serviço uniforme os desejos de todos os que são forçados direto ou indiretamente a pagar pelo serviço do Estado não pode ser satisfeito somente alguns tipos de serviços podem ou serão produzidos pela agência estatal como resultado os empreendimentos do Estado criam enormes conflitos de castas entre os cidadãos cada uma delas tem uma ideia diferente da melhor forma de serviço nos últimos anos as escolas públicas nos Estados Unidos ofereceram um exemplo notável de tais conflitos alguns pais preferem escolas racialmente segregadas outros preferem uma educação integrada alguns pais querem que seja ensinado socialismo aos filhos outros querem o ensino contra o socialismo nas escolas não há como o Estado resolver tais conflitos ele só pode impor a vontade da maioria ou a interpretação burocrática disso pela coerção e deixar muitas vezes uma grande minoria insatisfeita e infeliz qualquer que seja o tipo da escola escolhida alguns grupos de pais sofrerão por outro lado não há tal conflito no livre mercado que oferece qualquer tipo de serviço demandado no mercado aqueles que quiserem escolas segregadas ou integradas socialistas ou individualistas poderão ter os desejos satisfeitos é óbvio portanto que o fornecimento de serviços estatais em oposição ao privado rebaixa o padrão de vida de grande parte da população os graus daquilo que pertence ao governo na economia variam de país para país mas em todos os países o Estado certamente possui os centros nevrálgicos vitais os postos de comando da sociedade foi tornando-se dono por monopólio compulsório de tais postos de comando e sempre tentando convencer a população de que a propriedade privada e o empreendedorismo nesses campos são simplesmente um a priori impossível vimos ao contrário que todos os serviços podem ser oferecidos no livre mercado os postos de comando vitais que de modo invariável são monopolisticamente do Estado são primeiro proteção policial e militar segundo proteção jurídica terceiro monopólio da cunhagem de moeda e monopólio da definição da moeda quatro rios e costas marítimas cinco ruas estradas urbanas e terras em geral terras devolutas além do poder de desapropriação e seis correios a função de defesa é a mais ciosamente resguardada pelo Estado é vital para a existência do Estado pois o monopólio da força depende da capacidade de exigir impostos dos cidadãos caso os cidadãos fossem autorizados a ter tribunais e exércitos privados então possuiriam os meios para se defender contra os atos invasivos do governo bem como de outros cidadãos em particular o controle dos recursos terrestres básicos em particular o transporte é obviamente um método excelente de assegurar o controle total o serviço postal sempre foi uma ferramenta muito conveniente para a inspeção e proibição das mensagens de hereges e inimigos do Estado nos últimos anos o Estado buscou expandir de modo constante tais postos o monopólio da cunhagem e definição da moeda curso forçado da moeda são usados para alcançar o controle pleno do sistema monetário de uma nação esta foi uma das tarefas mais difíceis do Estado uma vez que por séculos o papel moeda não gozava absolutamente da confiança das pessoas o monopólio da cunhagem e da definição dos padrões monetários levou a desvalorização da moeda uma mudança de nomes das moedas de unidades de medida para termos sem significado preciso e a substituição do ouro e da prata pelo papel bancário ou governamental atualmente o Estado em quase todos os países alcançou o maior dos objetivos monetários a capacidade de expandir a receita via inflação da moeda conforme deseje em outras áreas terras e recursos naturais transportes e comunicação o Estado está assumindo controle cada vez mais por fim outro posto crítico de comando mantido ainda que não totalmente monopolizado pelo Estado é a educação a educação governamental influencia a mente dos jovens para aceitar as virtudes do governo e a intervenção governamental em muitos países o governo não possui o monopólio compulsório da instrução mas aproxima-se desse ideal ao obrigar a frequência de todas as crianças seja numa escola mantida pelo Estado ou privada aprovada ou autorizada pelo governo a frequência obrigatória empurrou para as escolas multidões de crianças que não desejavam instrução e assim impeliu crianças demais à educação poucos jovens ficam nos campos concorrentes da desocupação do estudo doméstico ou do emprego no comércio uma atividade governamental muito curiosa cresce enormemente no século XX sua grande popularidade é uma indicação notável da difusão da ignorância popular a respeito da lei praxeológica refiram-nos à chamada legislação de previdência social este sistema confisca a renda do salário dos mais pobres e então supostamente investe o dinheiro de modo mais inteligente do que fariam as pessoas devolvendo mais tarde o dinheiro aos beneficiários na velhice considerado como seguro social esse é um típico exemplo de um empreendimento do governo não há relação entre os prêmios e o benefício ambos mudam anualmente sob o impacto das pressões política no livre mercado quem quer que deseje investir em uma anuidade de seguro ações ou em propriedade pode fazer compelir as outras pessoas a transferir seus fundos para o governo as obriga a perder utilidade assim mesmo diante dos olhos é difícil entender a grande popularidade do sistema de previdência social mas a verdadeira natureza da operação difere enormemente da imagem oficial o governo não investe os fundos que recolhe dos impostos apenas os gasta dando a si mesmo títulos que devem ser descontados quando os benefícios vencerem como o dinheiro será obtido somente por mais impostos e inflação assim o público paga duas vezes pela previdência social o programa da previdência social cobra duas vezes por um único pagamento é um artifício para permitir uma cobrança de impostos palatável aos grupos de baixa renda por parte do estado e como é verdadeiro para todos os impostos os proventes vão para o consumo estatal ao ponderar a questão da propriedade privada ou estatal de qualquer empreendimento então devemos ter em mente as seguintes conclusões de nossa análise primeiro todos os serviços podem ser supridos de modo privado no mercado segundo a propriedade privada será mais eficiente ao oferecer serviços de maior qualidade a menor custo terceiro a alocação de recursos de uma empresa privada irá satisfazer melhor as demandas dos consumidores ao passo que os empreendimentos estatais distorcerão as alocações e introduzirão ilhas de caos calculacional quarto a propriedade do estado reprimirá a atividade privada tanto em empresas não competitivas quanto nas competitivas quinto a propriedade privada assegura a satisfação harmônica e cooperativa dos desejos ao passo que a propriedade do estado cria um conflito de castas 3 atividades que utilizam os recursos socialismo o socialismo ou coletivismo acontece quando o estado é dono de todos os meios de produção é a abolição compulsória e a proibição da empresa privada e o monopólio de toda a esfera produtiva pelo estado o socialismo portanto estende o princípio do monopólio estatal compulsório de poucos empreendimentos isolados para todo o sistema econômico é a violenta abolição do mercado se deve existir ao menos uma economia deve haver uma produção para satisfazer os desejos dos consumidores como é organizada essa produção quem decide a respeito da alocação dos fatores para todos os diversos usos ou sobre a renda que cada fator receberá em cada um dos usos um deles é pela liberdade e escolha voluntária o modo do mercado o outro é pela força e imposição o modo do estado para os ignorantes em economia pode parecer que somente o último institui a verdadeira organização e planejamento ao passo que o modo do mercado é apenas confusão e caos a organização do livre mercado no entanto é na verdade um meio espetacular e flexível de satisfazer os desejos de todos os indivíduos e muito mais eficiente que a operação ou intervenção estatal até agora contudo examinamos somente os empreendimentos do governo isoladamente e as várias formas de intervenção governamental no mercado devemos agora analisar o socialismo o sistema de pura discricionariedade governamental o polo oposto do livre mercado total definimos propriedade como controle exclusivo de um recurso está claro portanto que uma economia planejada que deixa a propriedade nominal nas mãos dos antigos proprietários privados mas que coloca o controle e direção efetivos nas mãos do estado tanto é socialismo como é a nacionalização formal da propriedade os regimes nazistas e fascistas eram socialistas do mesmo modo que o sistema comunista que nacionaliza toda a propriedade produtiva muitas pessoas recusam a identificar o nazismo ou o fascismo como socialismo porque confirmam este último termo ao proletário marxista neo-marxista ou as várias propostas social-democratas entretanto a economia não está preocupada com acordo uniforme ou com bons ou maus modos dos governantes nem importa para a economia se o regime socialista escolhe os governantes por eleição ou golpes de estado a economia se preocupa apenas com o exercício dos poderes de propriedade e controle pelo estado todas as formas de planejamento estatal de toda a economia são tipos de socialismo não obstante os pontos de vista filosóficos ou estéticos dos vários campos socialistas e independente de direitista ou esquerdistas o socialismo pode ser monárquico pode ser proletário pode equalizar fortunas pode aumentar a desigualdade em essência é sempre a mesma coisa o total ordenamento estatal coercitivo na economia a distância entre os polos do livre mercado total por um lado e o total coletivismo por outro é uma série e contina que envolve diferentes misturas do princípio da liberdade e do princípio hegemônico coercitivo qualquer aumento de produtividade ou controle estatal por conseguinte é socialista ou coletivista pois é uma intervenção coercitiva que leva a economia a dar mais um passo em direção ao socialismo total a extensão do coletivismo no século XX é ao mesmo tempo sobre e subestimada por um lado sua evolução em países como os Estados Unidos é enormemente subestimada muitos observadores negligenciam por exemplo a importância da expansão dos empréstimos governamentais o credor também é um empreendedor e proprietário parcial independentemente de sua situação jurídica então o Estado empresta para a empresa privada ou dá garantias para empréstimos privados criando muitos centros de propriedade governamental além disso a quantidade total de poupança na economia não é aumentada por garantias e empréstimos do Estado mas sua forma específica é mudada o livre mercado tende a alocar as poupanças da sociedade nos canais mais lucrativos e produtivos as garantias e empréstimos do Estado em comparação desvia a poupança dos canais mais ou menos produtivos também obstam o sucesso dos empreendedores mais eficientes e a eliminação dos ineficientes que então se tornariam meros fatores de trabalho em vez de empreendedores de ambos os modos portanto o empréstimo do governo reduz o padrão geral de vida para não mencionar a perda de vantagens impostas aos contribuintes que devem avaliar tais compromissos ou fornecer o dinheiro a ser emprestado por outro lado a abrangência do socialismo em países como a Rússia soviética é sobreestimada os que apontam a Rússia como um exemplo de planejamento estatal bem sucedido ignoram o fato de que além das dificuldades de planejamento sempre encontradas a Rússia soviética e outros países socialistas não podem ter um socialismo pleno porque somente o mercado doméstico é socializado o restante do mundo ainda tem um mercado ordenado por isso um Estado socialista ainda pode comprar e vender no mercado mundial e aproximar-se ainda que vagamente da precificação racional dos bens dos produtores ao se referir ao conjunto de preço dos fatores no mercado mundial embora os erros do planejamento sejam empobrecedores são significantes comparados com aquilo que acontece sob o total caos calculacional de um Estado socialista mundial um grande cartel não pode calcular e por essa razão não pode ser instituído no livre mercado isso se aplica quanto mais ao socialismo onde o Estado impõe o monopólio total pela força e onde as ineficiências das ações estatais singulares são multiplicadas mil vezes um ponto não deve ser negligenciado na análise de regimes socialistas específicos a possibilidade de um mercado negro com recursos que passam ilicitamente para mãos privadas é claro que a oportunidade de um mercado negro para bens de grandes proporções é um tanto limitada há mais espaço para tal comércio onde os bens como doces cigarros drogas e ações são facilmente escondidos por outro lado a falsificação de registros por gestores e a oportunidade universal de suborno podem ser utilizadas para criar uma determinada espécie de mercado limitado há motivos para se acreditar que por exemplo a prática difundida da corrupção e os mercados negros ou seja a subversão do planejamento socialista são essenciais ao nível de produção que o sistema soviético é capaz de atingir nos últimos anos a total falência do planejamento socialista em calcular uma economia industrial foi implicitamente reconhecido pelos países comunistas que de forma rápida se distanciam em especial na Europa Oriental no socialismo e dirigem-se para uma economia de livre mercado ainda mais livre tal progresso foi particularmente notável na Iugoslávia que agora é marcada pela propriedade privada bem como pela propriedade cooperativa dos produtores e pela ausência do planejamento central até mesmo dos investimentos 4 o mito da propriedade pública todos ouvimos muitas vezes a respeito da propriedade pública onde quer que de fato o governo tenha propriedade ou mantenha um empreendimento dizermos que é propriedade pública quando recursos naturais são vendidos ou dados a empresas privadas aprendemos que o domínio público foi doado para restringir-se aos interesses privados A inferência é que quando o governo é dono de qualquer coisa nós todos membros do público possuímos uma parcela igual daquela propriedade diferem desse longo alcance os interesses inferiores e limitados da simples propriedade privada Como vimos uma vez que o sistema econômico socialista não pode fazer o cálculo econômico um socialista obstinado deve estar preparado para testemunhar o desaparecimento de grande parte da população do planeta estando aos sobreviventes apenas um meio de vida primitivo Ainda aquele que identifica propriedade do estado com propriedade pública deve ficar feliz em ampliar a área da propriedade governamental não obstante a perda de eficiência ou a vantagem social que aquela ocasiona Todavia a propriedade identidade é totalmente falaciosa A propriedade é o controle e direção últimos de um recurso O proprietário é o gestor supremo independente das ficções legais ao contrário Na pura sociedade livre os recursos demasiado abundantes que servissem como condições gerais de bem-estar permaneceriam sem dono Recursos escassos por outro lado seriam apropriados de acordo com os seguintes princípios Propriedade da pessoa sobre si mesma Propriedade daquilo que foi criado ou transformado pela pessoa Propriedade de terra devoluta pelo primeiro usuário ou transformador Propriedade do estado significa simplesmente que os funcionários públicos que estão no poder são os que a possuem Os funcionários mais graduados são os que dirigem o uso da propriedade e por isso a possuem O público não tem nenhuma parcela da propriedade Qualquer cidadão que duvide disso pode tentar apropriar-se para uso individual de sua alíquota de propriedade pública e então tentar levar o caso aos tribunais Pode ser feita a objeção de que os acionistas das empresas também não podem fazer isso Por exemplo pelas regras da empresa o acionista da General Motors não pode apoderar-se de um carro em vez de dividendos em dinheiro ou em troca das ações No entanto os acionistas realmente são donos da empresa e esse exato exemplo prova a nossa argumentação O acionista pode contratar com a empresa pode vender as ações da General Motors para outra pessoa O cidadão de um governo não pode contratar com o governo não pode vender suas ações nos correios porque não possui tais ações Como suscitamente afirmou Floyd a Harper o corolário do direito de propriedade é o direito de transferência Assim se não posso vender uma coisa é evidente que na verdade não a possuo Qualquer Qualquer que seja a forma do Estado os dirigentes são os verdadeiros donos da propriedade Entretanto em uma democracia ou no longo prazo em qualquer forma de Estado os dirigentes são transitórios sempre podem perder uma eleição ou ser derrubados por um golpe de Estado Por isso nenhum funcionário do Estado se vê como algo mais que um possuidor transitório Como resultado enquanto o proprietário privado segura em sua propriedade e possuidor do valor do capital planeja o uso de seu recurso por um longo período de tempo o funcionário do Estado deve explorar a propriedade o mais rápido que puder já que não tem segurança com relação a sua propriedade Além disso até mesmo o servidor público mais inveterado deve fazer a mesma coisa pois nenhum funcionário do Estado pode vender o valor capitalizado da propriedade que detém Como o fazem os proprietários privados Em suma os funcionários do Estado detêm o uso dos recursos mas não o valor de capital dos mesmos exceto no caso da propriedade privada de um monarca hereditário Quando a pessoa só pode dispor do uso corrente mas não o recurso em si o resultado será rápida exaustão e desperdício dos recursos já que não beneficiará a ninguém conservá-los por um período de tempo e a vantagem para quem os possui é utilizá-los o mais rápido possível Desse modo os funcionários do Estado consumirão o que eles couber o mais rápido possível É curioso que quase todos os autores papagueiam a noção de que proprietários privados que possuem preferência temporal devem seguir uma visão de curto prazo ao passo que somente os funcionários do Estado podem seguir uma visão de longo prazo e alocar a propriedade para aumentar o bem-estar geral A verdade é o exato oposto O indivíduo privado seguro de sua propriedade e do recurso de seu capital pode optar pelo longo prazo pois quer manter o valor de capital de seu recurso É o funcionário público que perde por esperar que deve saquear a propriedade enquanto ainda está no comando A democracia é um processo de escolha dos dirigentes do governo ou políticas e é consequentemente distinto daquilo que estamos estudando a natureza e as consequências das várias políticas que um governo pode escolher Uma democracia pode escolher de modo relativo leis esfer ou programas intervencionistas e o mesmo é verdadeiro para um ditador e contudo o problema da formação de um estado não pode estar absolutamente separado da política desse governo de modo que deveremos discutir aqui alguma dessas relações A democracia é um sistema de governo da maioria em que cada cidadão possui um voto quer para decidir as políticas de governo quer para eleger os governantes os quais por sua vez decidirão a política É um sistema repleto de contradições internas Primeiramente suponhamos que a absoluta maioria deseje instituir um ditador popular ou um governo de partido único As pessoas desejam entregar todo o processo decisório nas mãos dessa pessoa ou grupo Será que o sistema democrático permitirá ser votada a própria extinção? Qualquer que seja a resposta dada pelo democrata ele é pego numa contradição inescapável Caso a maioria possa colocar no poder um ditador que irá por fim às eleições Então a democracia realmente está extinguindo-se Duravante não haverá mais democracia Embora permaneça o consenso da maioria ao partido ou governante ditatorial A democracia neste caso torna-se transição para uma formação não democrática de governo Por outro lado como agora está na moda preservar a maioria dos eleitores numa democracia estão proibidos de fazer uma única coisa terminar com o próprio processo democrático eletivo Então isso não é mais uma democracia pois a maioria dos votos não pode mais decidir O processo eletivo deve ser preservado mas como poderá expressar que a decisão da maioria é essencial se a maioria não pode por fim nesse processo se assim desejar Em suma a democracia requer duas condições para a própria existência regra da maioria para governante ou político e voto isonômico e periódico Desse modo se a maioria desejar por fim ao processo eleitoral a democracia não pode ser preservada independente de qual das opções desagradáveis desse dilema for escolhida A ideia de que a maioria deve preservar a liberdade da minoria para se tornar a maioria é vista então não como a preservação da democracia mas simplesmente como um juízo de valor arbitrário por parte do cientista político ou ao menos continua arbitrário até que seja justificado por alguma teoria ética convincente Esse dilema acontece não somente se a maioria desejar escolher um ditador mas também se desejar instituir a sociedade verdadeiramente livre como já delineamos anteriormente Para esta sociedade não existe uma organização governamental monopolista total e o único lugar em que um voto isonômico existiria seria em cooperativas que sempre são formas ineficientes de organização A única forma importante de voto para tal sociedade seria o dos acionistas em sociedades anônimas ou em comandidata cujos votos não seriam iguais mas proporcionais às cotas que possuíssem do patrimônio da empresa O voto de cada indivíduo nesse caso estaria significativamente relacionado à sua parcela de propriedade do patrimônio comum Nessa genuína sociedade livre não haveria nenhum assunto para ser votado por eleitores democráticos Aí também a democracia só poderia ser um caminho possível rumo à sociedade livre em vez de um dos atributos Nem é concebível que a democracia seja viável no socialismo O partido dirigente ao deter todos os meios de produção terá plena capacidade decisória por exemplo sobre quanto capital deve alocar para a propaganda dos partidos de oposição para não dizer do poderio para não dizer do poderio econômico que terá sobre todos líderes individuais e membros da oposição Com o partido dirigente determinando a renda de todas as pessoas e a alocação de todos os recursos é inconcebível que qualquer oposição política eficaz possa persistir por muito tempo no socialismo A única oposição que poderia surgir não seria a de partidos opostos numa eleição mas de diferentes camarilhas administrativas dentro do partido dirigente como tem ocorrido nos países comunistas Assim a democracia não é compatível nem com a sociedade genuinamente livre nem com o socialismo e ainda assim vemos na presente obra e veremos mais adiante que somente duas sociedades são estáveis que todas as mesclas intermediárias estão em um equilíbrio instável e sempre tendem a um ou a outro polo Isso quer dizer que a democracia em essência é por si mesma uma forma de governo instável e de transição A democracia sofre de muitas outras contradições internas Assim a eleição democrática pode ter uma das duas funções determinar a política do governo ou escolher os governantes Segundo a primeira que Joseph Schumpeter denominou de teoria clássica da democracia a vontade da maioria supostamente deve direcionar as questões Segundo a última teoria o critério da maioria supostamente deve se limitar aos dirigentes escolhidos que por sua vez decidirão a política Enquanto a maioria dos cientistas políticos apoia a última versão democracia significa a primeira versão para a grande parcela das pessoas e portanto devemos examinar primeiramente a teoria clássica Segundo a teoria da vontade do povo a democracia direta a votação de cada questão por todos os cidadãos como as reuniões municipais na nova Inglaterra é o arranjo político ideal A civilização moderna e as complexidades da sociedade contudo supostamente ultrapassaram a democracia direta de modo que devemos seguir a menos perfeita democracia representativa nos velhos tempos muitas vezes chamadas de república em que são escolhidos representantes para executar os desejos das pessoas nas questões políticas quase imediatamente surgem problemas lógicos um deles é que as diferentes formas de arranjos eleitorais as diferentes delimitações de distritos geográficos todas igualmente arbitrárias muitas vezes irão alterar enormemente o quadro da vontade da maioria se um país está dividido em distritos para escolher representantes então o Gary Madryn é inerente a tal divisão não existe modo satisfatório racional de demarcar as divisões o partido que está no poder na época da divisão ou redivisão irá inevitavelmente alterar os distritos para produzir uma tendência sistemática a seu favor contudo nenhum outro modo é intrinsecamente mais racional e mais evocatório da vontade da maioria ademais a própria divisão da superfície da terra em países é por si só arbitrária se um governo abrange certa área geográfica será democracia um grupo majoritário em um determinado distrito poder se separar e formar o próprio governo ou unir-se a outro país democracia significa a maioria imperando sobre uma área maior ou menor em suma qual maioria deve triunfar o próprio conceito de uma democracia nacional é de fato autocontraditório pois se alguém argumenta que a maioria no país x deve governar esse país então pode ser dito com igual validade que a maioria de um certo distrito dentro do país x deve poder governar a si mesma e separar-se do país maior e tal processo de subdivisão pode logicamente chegar a cada indivíduo marcando assim o término de todo o governo democrático pela redução ao autogoverno individual mas se tal direito de secessão é negado então o democrata nacional deve reconhecer que a população mais numerosa dos outros países deve ter o direito de vencer em número os votos do próprio país e assim deve seguir adiante para um governo mundial governado pela regra da maioria mundial em suma o democrata que apoia o governo nacional é autocontraditório deve ser a favor do governo mundial ou de governo nenhum além desse problema de fronteiras geográficas do estado ou do distrito eleitoral a democracia que tenta eleger representantes para conseguir maioria recairá em outros problemas certamente alguma forma de representação proporcional seria obrigatória para chegar a uma espécie de perfil da opinião pública melhor seria um plano de representação proporcional para todo o país ou para o mundo de modo que o perfil não seria distorcido por considerações geográficas mas aí novamente diferentes formas de representação proporcional levarão a resultados muito diferentes os críticos da representação proporcional incisivamente respondem que uma legislatura eleita com base nesse princípio seria instável e que as eleições deveriam resultar em um governo majoritário estável a resposta a isto é que se desejarmos representar o público necessitamos de um perfil e a instabilidade da representação é somente uma função da instabilidade ou diversidade da própria opinião pública o argumento do governo eficiente pode ser buscado portanto somente se abandonarmos completamente a teoria clássica da vontade da maioria e adotarmos a segunda teoria de que a única função da maioria é escolher os governantes mas mesmo a representação proporcional não seria tão boa segundo a visão clássica de democracia como a democracia direta e aqui chegamos a outra consideração importante e negligenciada a tecnologia moderna realmente torna possível ter a democracia direta certamente cada homem poderia com facilidade votar em questões várias vezes por semana ao gravar suas escolhas em um aparelho aclopado à televisão isso não seria difícil de conseguir e ainda porque ninguém sugeriu um retorno à democracia direta agora que ela pode ser viável as pessoas poderiam eleger representantes pela representação proporcional somente como conselheiros para submeter os projetos de leis ao público mas sem ter eles mesmos o poder eletivo último o voto final seria o das próprias pessoas todos votando diretamente num certo sentido todo o público eleitor seria a legislatura e os representantes poderiam agir como comitês para endereçar os projetos de lei e a essa vasta legislatura aqueles que são a favor da visão clássica de democracia devem portanto favorecer a erradicação eficaz da legislatura e é claro do voto do poder executivo ou abandonar tal teoria a objeção a democracia direta será sem dúvida a alegação de que as pessoas são desinformadas e por conseguinte não são capazes de decidir sobre questões complexas que o legislativo tem de enfrentar mas neste caso o democrata deve abandonar totalmente a teoria clássica de que a maioria deve decidir a respeito de questões e adotar a moderna doutrina de que a função da democracia é a escolha majoritária dos governantes que por sua vez irão decidir as políticas voltemo-nos então para essa doutrina ela se depara tanto quanto a teoria clássica com a autocontradição sobre as fronteiras nacionais ou eleitorais e o moderno democrata se podemos chamá-lo assim assim como o democrata clássico deve defender um governo mundial ou deve defender não existir governo nenhum sobre a questão da representação é verdade que o democrata moderno pode com muito sucesso opor-se diretamente à democracia da televisão ou mesmo à representação proporcional e recorrer ao atual sistema de circunscrições individuais mas é pego num dilema diferente se a única função dos eleitores é escolher os governantes por que ter uma legislatura por que não votar periodicamente por um chefe do poder executivo ou presidente e depois parar por aí se o critério é eficiência e uma ordem estável com um único partido no comando por mandato então um único executivo será muito mais estável do que um grupo de pessoas com poder legislativo que sempre pode se dividir em grupos conflitantes e criar impasse para o governo o democrata moderno por isso também deve logicamente abandonar a ideia de uma legislatura e entregar todos os poderes legislativos para o executivo eleito ambas as teorias de democracia ao que parece devem abandonar por completo a ideia de uma representação legislativa além disso o moderno democrata que escarnece da democracia direta porque as pessoas não são tão inteligentes ou tão bem informadas para decidir questões de governos complexas é pego em outra contradição fatal pressupõe que as pessoas são suficientemente inteligentes e bem informadas para votar naqueles que irão tomar as decisões mas se um eleitor não é competente para decidir as questões A, B e C e etc como é possível que ele esteja qualificado para decidir se o senhor X ou o senhor Y está mais capacitado a lidar com as questões A, B ou C para tomar essa decisão o eleitor teria de conhecer muitas as questões e conhecer bastante a respeito das pessoas que está escolhendo em suma provavelmente teria de saber mais numa democracia representativa do que numa democracia direta igualmente o eleitor médio é necessariamente menos qualificado para escolher pessoas para decidir questões do que para votar nas próprias questões para ele ao menos as questões são inteligíveis e pode compreender parcialmente a relevância mas é provável que os candidatos sejam pessoas que esse eleitor não conheça pessoalmente e que por isso em essência não sabe nada a respeito por esta razão pode votar em tais candidatos com base nas personalidades aparentes nos sorrisos glamourosos e etc em vez de votar na verdadeira competência como resultado ainda que mal informado a escolha do eleitor tende sempre a ser menos inteligente na república representativa do que na democracia direta vimos os problemas da teoria democrática com a legislatura ela também tem dificuldades com o judiciário em primeiro lugar o próprio conceito de um judiciário independente contradiz a teoria da regra democrática seja clássica ou moderna se o judiciário é realmente independente da vontade popular então funciona ao menos na própria esfera como uma ditadura oligárquica e não podemos mais chamar tal governo de democracia por outro lado se o judiciário é votado diretamente pelos eleitores ou indicado pelos representantes dos eleitores então dificilmente o judiciário é independente se a eleição é periódica ou se a indicação está sujeita à renovação então o judiciário não é mais independente dos processos políticos do que qualquer outro ramo do governo se a indicação é vitalícia então a independência é maior ainda que mesmo nesse caso se o legislativo vota os fundos para os salários dos juízes ou se decide a jurisdição dos poderes judiciais a independência jurídica deve estar severamente prejudicada ainda não esgotamos os problemas e contradições da teoria democrática e podemos prosseguir ao perguntar afinal por que a democracia até agora discorremos a respeito de várias teorias sobre como as democracias devem funcionar ou quais áreas ou seja questões ou governantes devem ser regidos pelo processo democrático agora devemos indagar sobre as teorias que apoiam e justificam a própria democracia a teoria novamente de safra clássica é de que a maioria sempre ou quase sempre tomará as decisões moralmente corretas seja sobre questões ou sobre os homens já que este não é um tratado de ética não podemos avançar nessa doutrina a não ser para dizer que poucas pessoas hoje defendem esse ponto de vista ficou demonstrado que as pessoas podem democraticamente escolher uma ampla variedade de políticas e governantes e a experiência dos últimos séculos em grande parte arruinou qualquer fé que as pessoas pudessem ter na sabedoria infalível e na retidão do eleitor médio talvez o argumento mais comum e irrefutável a favor da democracia não é o de que as decisões democráticas sempre serão sábias mas de que o processo democrático dá sustentação a mudança pacífica de governo a maioria assim segue o argumento deve apoiar qualquer governo independentemente da forma caso deva continuar a existir por mais tempo muito melhor então deixar a maioria exercitar pacífica e periodicamente esse direito do que forçá-la a sempre derrubar o governo com uma revolução violenta em suma as cédulas de votação são tidas como as substitutas das balas das armas uma falha de tal argumento é negligenciar a possibilidade da derrubada violenta do governo pela maioria via desobediência civil ou seja a recusa pacífica de obedecer as ordens estatais tal revolução seria consistente com a finalidade máxima desse argumento de preservação da paz e ainda assim não requeriria a eleição democrática há além disso outra falha no argumento da mudança pacífica para a democracia uma auto contradição séria que tem sido universalmente negligenciada aqueles que adotam esse argumento apenas o utilizam para chancelar todas as democracias e rapidamente passar a outras questões não perceberam que o argumento da mudança pacífica estabelece um critério para o estado diante do qual qualquer democracia deve estar à altura para o raciocínio de que as cédulas de votação devem substituir as balas das armas deve ser feito de uma determinada forma de que a eleição democrática irá produzir o mesmo resultado que ocorreria se a maioria tivesse de combater a minoria no embate violento em suma o argumento supõe que os resultados da eleição são simples e exatamente um substituto para um teste de combate físico aqui temos um critério para a democracia será que ela realmente produz o resultado que seria obtido pelo combate civil se descobrirmos que a democracia ou uma certa forma de democracia sistematicamente leva a resultados muito afastados dessa substituição das balas às armas então temos de rejeitar a democracia ou desistir do argumento como então a democracia se sai em geral ou em países específicos quando o atestamos segundo o próprio critério um dos atributos essenciais da democracia como vimos é o de cada homem um voto mas o argumento da mudança pacífica supõe que cada homem seja contado igual em qualquer teste de combate mas isso é verdade em primeiro lugar é claro que a força física não está igualmente distribuída em qualquer teste de combate as mulheres os idosos os doentes se sairiam muito mal com base no argumento da mudança pacífica portanto não há qualquer justificativa para dar voto a tais grupos fisicamente debilitados deste modo estariam impedidos de votar todos os cidadãos que não passassem no teste não de alfabetização que é irrelevante para deter a bravura mas de aptidão física além disso está claro que seria necessário dar votos plurais a todos os homens com treinamento militar tais como soldados e policiais pois é óbvio que um grupo de combatentes altamente treinados poderiam facilmente derrotar um grupo muito mais numeroso de amadores igualmente robustos além de ignorar as desigualdades de força física e de aptidão para o combate a democracia fracassa de outro modo significativo para viver de acordo com as exigências lógicas da tese de mudança pacífica tal falha provém de outra desigualdade básica a desigualdade de interesse ou intensidade de crença assim 60% da população pode se opor a determinada política ou partido político ao passo que somente 40% sejam a seu favor em uma democracia esta última política ou partido seria derrotada mas suponhamos que essa massa de 40% seja de entusiastas fervorosos de uma medida ou candidato ao passo que a maioria dos 60% tem apenas um leve interesse no assunto na ausência da democracia muito mais do que os fervorosos 40% poderiam estar dispostos a ingressar num teste de combate do que estariam os apáticos 60% e ainda numa eleição democrática um voto dado por um apático ligeiramente interessado no assunto depõe o voto de um fervoroso partidário assim o processo democrático grave e sistematicamente distorce os resultados do hipotético teste de combate é provável é provável que nenhum procedimento eleitoral possa evitar satisfatoriamente essa distorção e servir como qualquer tipo de substituto exato para as balas das armas mas certamente muito poderia ser feito para alterar os atuais procedimentos eleitorais e aproximá-los do critério e o surpreendente é que ninguém tenha sugerido tais reformas toda a tendência das democracias existentes por exemplo foi tornar o processo eleitoral mais fácil para as pessoas no entanto isso viola diretamente o teste de substituição das balas das armas pois se tornou cada vez mais fácil para um apático registrar seu voto e assim distorcer o resultado claramente seria necessário tornar o voto mais difícil e dessa forma assegurar que apenas as pessoas mais fortemente interessadas fossem votar um imposto eleitoral moderadamente alto não elevado bastante a ponto de desencorajar os indiferentes seria de grande ajuda cabines de votação deveriam ser distantes a pessoa que se recusasse a viajar qualquer distância apreciável para votar com certeza não teria lutado a favor do seu candidato outro passo útil teria sido retirar todos os nomes da cédula o que iria requerer que os próprios eleitores escrevessem o nome dos favoritos não só esse procedimento eliminaria o privilégio especial decididamente nada democrático de que o estado dá àqueles cujos nomes imprimem nas cédulas em comparação com todas as outras pessoas mas faria com que as eleições ficassem mais próximas do critério pois um eleitor que não sabe o nome de seu candidato dificilmente iria lutar por ele nas ruas outra reforma indicada seria abolir o voto secreto o voto foi tornado secreto para proteger os temores da intimidação no entanto o combate civil é peculiarmente a província dos corajosos por certo aqueles que não são corajosos o suficiente para proclamar a escolha abertamente não teriam sido combatentes formidáveis no teste da luta essas e outras reformas sem dúvida seriam necessárias para mover os resultados de uma eleição para perto dos resultados de um combate inevitável no entanto caso definamos a democracia incluindo o voto isonômico isso quer dizer que a democracia simplesmente não alcança o próprio critério como o deduzido do argumento da mudança pacífica ou caso definamos a democracia como a votação da maioria mas não necessariamente isonômica então os defensores da democracia teriam de favorecer o voto das mulheres dos doentes dos idosos e etc voto plural para os que tivessem treinamento militar impostos eleitorais voto aberto e etc em qualquer um dos casos a democracia tal como a conhecemos marcada pelo voto igual de uma pessoa para a outra está em contradição direta com o argumento da mudança pacífica um ou outro argumento ou sistema devem ser abandonados se os argumentos a favor da democracia estão assim num labirinto de falácias e contradições isso não significa que a democracia deve ser completamente abandonada salvo em bases puramente arbitrárias sem o apoio do juízo de valor de que a democracia é boa não necessariamente pois a democracia pode ser pensada nem tanto como um valor em si mas como um método possível de alcançar outras finalidades desejadas a finalidade poderia tanto ser colocar um determinado líder político no poder como atingir determinadas políticas governamentais afinal a democracia é apenas um método de escolha de governantes e questões e não é de surpreender que pode ser de grande valor à medida que serve como meio para outros fins políticos o socialista e o libertário por exemplo ao reconhecer a instabilidade inerente da fórmula democrática devem favorecer a democracia como um meio de chegada na sociedade socialista ou libertária o libertário deve assim considerar a democracia como um caminho útil de proteger as pessoas do governo ou de aprimorar a liberdade individual a visão de democracia portanto depende da avaliação das circunstâncias apresentadas apêndice o papel dos gastos do governo nas estatísticas do produto nacional as estatísticas do produto nacional têm sido amplamente utilizadas nos últimos anos como reflexo do produto total da sociedade ou mesmo para indicar o estado de bem-estar econômico estas estatísticas não podem ser usadas para estruturar incipientes de brutos e líquidos e não existe um nível de preço objetivamente mensurável que possa ser usado como um deflator exato para obter estatísticas de alguma forma de produto físico agregado as estatísticas do produto nacional no entanto podem ser úteis para o historiador econômico ao descrever e analisar um período histórico mesmo assim são altamente enganosas como são geralmente utilizadas o produto privado é estimado em valores de troca estipulado pelo mercado e até aí ocorrem dificuldades o principal problema no entanto se apresenta com a estipulação do papel do governo na contribuição para o produto nacional qual é a contribuição do estado no produto da sociedade originalmente os estatísticos da renda nacional estavam divididos a esse respeito Simon Kuznets avaliava os serviços do estado como igual aos impostos pagos supondo que o governo é semelhante às empresas privadas e que as receitas do governo como as receitas de uma firma refletem o valor do produto que é estipulado pelo mercado o erro ao tratar do governo como uma empresa privada deve estar claro a essa altura de nossa argumentação agora o método geralmente adotado é o do departamento de comércio que estimam os serviços do governo como iguais ao custo isto é as despesas do estado em salário dos funcionários em bens comprados das empresas privadas a diferença é que todos os déficits governamentais são incluídos pelo departamento de comércio na contribuição do estado para o produto nacional o método do departamento de comércio falaciosamente supõe que o produto do governo é mensurável por aquilo que o governo gasta tal suposição é feita com base em que na verdade uma vez que os serviços governamentais não são testados no livre mercado não há modo de medir a suposta contribuição produtiva do governo todos os serviços como vimos são monopolizados e ineficientemente proporcionados é claro se não valem nada valem muito menos do que seu custo em dinheiro ademais as receitas fiscais do governo e os déficits de receita são ambos ônus e impostos sobre a produção e a natureza desse ônus deve ser reconhecida uma vez que as atividades do governo provavelmente se assemelham mais a saques do que a contribuições à produção é mais correto fazer a suposição oposta a saber que o estado não contribui com nada para o produto nacional e suas atividades esgotam o produto nacional e o canalizam para usos improdutivos ao utilizar as estatísticas do produto nacional então devemos corrigi-las das inclusões das atividades do governo no produto nacional do produto nacional líquido deduziremos primeiramente os rendimentos originados do estado isto é os salários dos funcionários públicos devemos também deduzir os rendimentos originados dos empreendimentos do estado estas são as despesas correntes ou salários de funcionários nas empresas do governo que vendem seu produto por determinado preço as estatísticas nacionais de renda infelizmente incluem essas contas no setor privado em vez de colocá-las no setor público isso nos deixa com o produto privado líquido ou PPL do PPL devemos deduzir os saques do governo para chegarmos ao produto privado remanescente em mãos privadas ou PPR tais saques consistem em 1. compras feitas pelo estado nas empresas privadas 2. compras feitas pelas empresas do governo nas empresas privadas e 3. transferências O total dos saques divididos pelo PPL é a porcentagem do saque do estado sobre o produto privado Um sinal mais simples do impacto fiscal do estado sobre a economia seria deduzir o total dos gastos do estado e das empresas estatais do PPL Tais despesas equivaleriam à renda originada no governo e nas empresas do governo acrescidas ao saque total Esse número seria uma estimativa do total do saque do governo na economia É claro impostos e o faturamento das empresas do estado podem ser deduzidas em vez do PPL e o resultado seria o mesmo segundo o princípio dos lançamentos duplos ou partidas dobradas desde que um déficit governamental também fosse deduzido Por outro lado se há um superávit no orçamento do governo então esse superávit deve ser deduzido bem como as despesas já que ele também absorve fundos do setor privado Em suma tanto as despesas totais do governo ou o total das receitas do governo cada uma das cifras incluindo as empresas do governo devem ser deduzidas do PPL a que for maior O valor resultante dará uma aproximação do impacto dos assuntos fiscais do estado na economia Uma estimativa mais precisa como vimos compararia os totais de saques propriamente ditos com o produto privado bruto Ao subtrair as despesas do estado do produto nacional bruto notamos que as transferências do estado são incluídas nessa dedução O professor John Dewey contestaria esse procedimento com base na ideia de que as atividades de transferência não são incluídas nos valores de produto nacional Mas a consideração importante é que os impostos e déficits dos pagamentos das transferências financeiras realmente agem como um sorvedouro do produto nacional e portanto deve ser subtraído do PPL para se obter o PPR Ao aferir o tamanho relativo do governo vis-a-vis com a atividade privada Dewey adverte que a soma das despesas estatais não devia incluir as transferências que simplesmente deslocam o poder de compra sem esgotar os recursos No entanto esse simples deslocamento tanto é um fardo para os produtores tanto quanto um deslocamento da produção voluntária para o privilégio criado pelo estado como qualquer outra despesa estatal